Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileli e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais perigosa do que a gente. Não é? Os caras estão sempre correndo perigo, porque eles estão na cena do crime e dizem que o assassino sempre volta à cena do crime, ou seja, eles estão às vezes lá e o assassino está por perto. Está do lado. Está ali perguntando alguma coisa para eles. Exatamente. E não é que nem CSI, que lá os caras têm altos equipamentos. Aqui, às vezes, os caras têm que ir atrás do Facebook do cara. Não é? Manivela, né? Manivela. Vamos ver a diferença, porque lá os caras já pegam o sangue e já saem. Quero o resultado em 48 horas. Não consigo? Aí ele fala, tá bom, em 24 horas. Aí o cara consegue. É sempre assim. E é sempre um jeito mirabolante. Nossa, velho. Às vezes os caras colocam aqueles negócios lá, acham sangue e esperma também. Dá para ver também. Eu fico preocupado aqui nesse porão que eu não fico aqui sempre. E desde que entrou o nosso amigo aí, Paquito, se a gente jogar... Como chama aquele negócio que você vê? As luzes forenses. Exatamente. Eu quero ver se tem algumas coisas nas paredes aí, que vai saber se ele fica se tocando aí quando a gente não está. O ruim vai ser ele falar assim, é, agora a prova que é o meu. É! Isso vai ser. Aí vamos ter que chamar o pessoal aqui para colher e fazer. Vamos ter que fazer a filha do banheiro ali para eu poder dar a mostra, né? Mas antes de falar com esse pessoal, eu queria que você falasse com o pessoal da live hoje. Cara, hoje esse debate vai ser muito legal. Estava esperando ansiosamente. Já fizemos um aqui sobre crimes reais, foi muito legal. E agora o segundo. Espero que a gente faça vários aqui, porque é um assunto que é muito legal. Então manda bala. Como que o pessoal participa aí? É isso aí, galera. Já está fixado lá no chat, tá bom? As regras. Você manda pergunta, comentário. Lembrando sempre que a gente lê as cinco melhores. É, porque não dá para ler tudo. Claro que se tiver muita pergunta legal, a gente lê. Mas vamos garantir cinco, vai. Cinco superchats. Exatamente. E aí tem aquele famoso jabá também. É, fazer um jabazinho. Exatamente. Se você for um assassino, não faça. Se for um fora da lei, não faça. Não faça. Já vai dando like aí também, já vai dando curtir, já vai fazendo tudo que... É, porque se fosse um filme da sessão da tarde, ia falar, os tiras estão aqui. Cuidado com os tiras. Macacos me mordam. Os tiras estão na nossa cola. Os tiras chegarem agora, o que nós vamos fazer? É, nós somos malfeitores. E vamos acabar com eles? É, vamos chutar o traseiro deles. Só que eu tenho só uma bala no tambor, que leva. Preciso de munição. Uma bala. É, já bala... Ó, você viu, né? Bala o pessoal já fica... O que eu faço com essa bala? Chupa essa bala, não é? É munição. Isso. Não é? Eu já fiz aula de tiro, eu sei que já tomei bronca. Ó, quer uma? É bala isso aqui. Olha só. Dá pra ver que eu não sou criminoso. Ó, gente, quando é debate assim, eu sempre, em vez de apresentar os convidados, eu peço que eles deem as credenciais. Por que vocês estão aqui? Quem começa aí? Quem fala de você, de si próprio? Ó, vamos começar pelo nome mais fácil? Tá. Tachilitsky. Cara, seu nome é complicado, hein? É complicado. Tá aí? Colocou o GC dele já? Coloca aí pro pessoal ver como que escreve. Vamos lá. É... Eu tô aqui por causa da Thelma, que ela é a famosinha da nossa equipe. Ah, é? Aham. É... Não, eu sou perito criminal lá do DHB. Você apresenta? Meu nome é Eduardo Tachilitsky. Tachilitsky. De onde é esse sobrenome? É da Rússia. É mesmo? Mas eu não tenho nada a ver com a guerra. Com a Ucrânia. Não, não. Não tem nada contra a Ucrânia. Nossa, seu invasor de países. Mas meu avô, de descendência do meu nome, já é alagoano. Então é bem distante. Nossa, que mistura, né? É bem distante a descendência russa. Entendi. E... Eu olhei pra você e falei, é russo, não é? É. Cara de russo, né? Cara de russo. Ele lembra, né? Ele lembra bastante. Russo da Arábia. Lembra bastante. Bom, eu sou perito criminal. Trabalho lá no DHPP desde 2015, atendendo locais de homicídio. Tô na polícia desde 2013. Trabalhei um ano no interior. E desde 2015, tô no DH, junto com essa moça aí. Exato. Leandro. Tá comigo também no DH. É. Apesar de falar que só tá com ela. Ela que é a famosa no DH. Eu sou o Leandro. Também sou perito da mesma turma que o Eduardo. Trabalhei quatro anos numa equipe que chama... É um núcleo que chama Crimes Contra a Pessoa. Que faz alguns outros tipos de natureza. O grosso ali seria um pouco mais de suicídio. Mas desculpa a ignorância. O crime não é sempre contra uma pessoa ou não? É que você tem algumas equipes que são mais especializadas em determinados crimes. Principalmente na parte de perícia, você vai ter essa divisão. Ah, tá. E na verdade tem o Crimes Contra a Pessoa, mas você tem outras partes de perícia que seriam, por exemplo, crimes patrimoniais. Ah, entendi. Você vai ter acidente de trânsito, você vai ter dano a patrimônio público. Então assim, na verdade pra crime tem uma gama. E basicamente na parte de Contra as Pessoas tem o DHPP e tem essa outra equipe aí que é um núcleo que é o... DHPP é Departamento? Qual é a sigla? De Homicídio e Proteção a Pessoa. Tá, Homicídio e Proteção a Pessoa. E na verdade, mas a gente é da equipe de perícias do Instituto de Criminalística e a gente fica dentro do DHPP. Tá. Então, eu trabalho no DHPP desde 2017 e desde 2013 no Crimes Contra a Pessoa. Então a gente tá no mesmo tempo. É... Acho que é basicamente isso, né? Sou veterinário de formação. Ah, é? E... Não, é mais ou menos isso daí. E trabalho com o Eduardo, apesar dele falar que trabalha com a Thelma. É, eu acho que você foi um pouco... Fique claro... É, foi você. Já temos uma... Já tem uma racha aqui, vai ser um debate quente. Vai ser estranho, vai ser estranho. É tipo desagradável. É, total. Você não falou a sua formação, falou? Não, eu... Assim como o meu nome é difícil, minha formação também. Eu sou físico-médico. O quê? Não existe. Inventou agora. Ele criou agora. Abriu uma turma, foi ele. Físico-médico? É, eu brinco com ele. Ah, ele falou lá, eu quero... Vou inventar uma profissão. Sou astronauta-jogador. Sabe aquelas coisas aí? Sabe aquela mãe que a gente saca pro filho fazer medicina? É, ele fala, ó, médico. Só que tem um físico antes. Pois é, eu fiz física-médica na Unesp, em Botucatu. E eu brinco que o físico-médico, ele presta concurso. Porque eu acho que tem uns seis colegas meus de faculdade que são peritos hoje em dia. É mesmo? Mas é um curso de exatos, é um curso de física voltado pra área da saúde. Então, na época que eu tava prestando o concurso, que eu tava prestando o vestibular, eu já queria entrar pra polícia. Sempre foi o meu objetivo. Só que eu precisava me formar em alguma coisa. E eu tinha muita facilidade em exatas. Entendi. Aí eu falei, ah, vou prestar alguma coisa. Prestei no fim do ano engenharia aeronáutica na USP. Que, obviamente, que não deu certo. É muito concorrido. É mesmo. E aí fui fazer cursinho, quando chegou no meio do ano, eu fui ver o que tinha de pública em exatas. Aí tinha engenharia ambiental ou física-médica. E aí eu prestei, passei e fui descobrir o que era lá. E não trabalha com o Leandro, tá? É. Isso vai ficar eterno. Vai ficar eterno. Thelma, e você? Prazer. Prazer, formação. Eu sou a Thelma Rocha. Thelma Rocha. A minha formação, eu sou rochóloga. É. Ah. É, porque eu sou de uma família que são peritos de fotógrafos, da família Rocha. Então eu sou rochóloga. É, inventou. Eu viajei já, também. Ele inventou, porque que eu não posso inventar. Se você inventou, então também eu posso inventar. Também. Acabei de inventar. Nunca falei isso em nenhum podcast. E eu faço o que era ruim. Eu sou filha de fotógrafa. Filho de fotógrafos, né? Então nós somos entre vivos e mortos. Aposentados e ativos. Nós somos um número bem considerável. E sou a caçula de três irmãos, onde só eu segui a profissão do meu pai. Então eu sou bacharel em Direito, mas eu só sou bacharel em Direito há 20 anos atrás. Nunca pratiquei, nunca usei o meu diploma para a carreira. E tô no DHPP, que na equipe de perícias do DHPP, só há 28 anos. Nossa. E trabalho com o Leandro e o Leandro. Ah, obrigado. É, boa, boa. Vamos fazer o seguinte... Eu gosto de trabalhar mais com o Leandro. Antes de falar do nosso papo aqui, antes da gente começar esse papo maravilhoso aqui, que já viu, já tem um racha aqui, né? Vamos falar do nosso patrocinador, do nosso novo patrocinador, não é, Pequeno Lene? Exatamente. Olha só, Lene, o nosso patrocinador de hoje. É um site que está bastante empenhado em quebrar tabus, não é mesmo? Exatamente. Fatal Model. Fatal Model. É o maior site de anúncios de acompanhantes do país. Além de se destacar por usar tecnologia para promover a segurança no processo de contratação, a plataforma também vem chamando a atenção por levantar alguns debates importantes sobre o mercado adulto, não é mesmo, Lene? Isso mesmo. No canal do YouTube do Fatal Model tem vídeo sobre o preconceito que os profissionais dos sexos enfrentam, né? É. Dicas sobre a organização financeira, segurança, saúde, etc. Tem muita coisa legal lá. Tudo isso para empoderar os profissionais, educar os contratantes e dignificar cada vez mais a profissão. Sabemos que esse é um ramo que ainda sofre bastante por conta do julgamento da sociedade e o site vem investindo bastante na missão de quebrar os tabus a respeito desse mercado. Se você ficou interessado, é só pesquisar por Fatal Model aqui no YouTube ou escanear o QR Code que está... Você já colocou na tela? Está na tela. Está na tela. Então leva direito para o canal da plataforma. Também tem um link na descrição que você sempre gosta de explicar por que tem o link. Exatamente. Se você estiver assistindo a live no seu celular, como é que você vai escanear o QR Code? Apontar o próprio celular para o próprio celular. Não existe. Não tem como. Então você é um cara muito inteligente, né? Obrigado. Às vezes. Nem sempre, mestre. Nem tanto, mestre. Nem tanto, mestre. Mas vamos lá, Tão. Você falou que seu pai era fotógrafo, mas era fotógrafo não... Pericial. Ah, pericial também? Todos nós somos entre peritos e fotógrafos, né? Os fotógrafos que eu cito da minha família são periciais. Eu fiz curso de fotografia. Você faz o básico de fotografia também? Então, para prestar o concurso para fotógrafo técnico pericial, você vai ter que ter um conhecimento técnico em fotografia, porque a prova tem questões voltadas à fotografia. Então, hoje você tem que ter uma preparação em fotografia digital e em recursos audiovisuais. O concurso pede isso. Então, você pode até não ser um fotógrafo profissional, mas você vai ter que estudar profissionalmente a parte técnica da fotografia. Apertura de afraga, uma exposição... Fotômetro, tudo isso. Fotômetro. Você chegou a... Porque agora tudo é digital, mas você chegou a revelar mesmo? Cheguei. Era gostoso revelar. Cheguei. Já revelaram ou não? A primeira foto que eu revelei, eu revelei com o negativo ao contrário. Então, era na academia de polícia, né? Então, agora vamos fazer um teste. Fui lá, eu fiz o teste no carro, toda feliz da vida. Revelei a placa toda ao contrário. Falei, ai, caraca. Nossa. Então, você tinha, né? Onde você colocava o negativo para poder fazer a revelação da foto no papel. E se você colocasse aquele negativo ao contrário, a foto também sairia ao contrário. Era uma placa de carro? Era um automóvel que eu tinha que fotografar. E aí ficou invertido. E ficou zero. Mas era legal, né? Filha de fotógrafo, né? É. Eram quantas bandejas? Tinha uma bandeja que você colocava? Uma aonde você primeiro fixava, né? Aonde você... Não, uma que você pigmentava, você fixava e depois revelava e fixava a imagem. Eram três. Então, você ia lavando, né? E quando você ia chacoalhando, a água, principalmente nos químicos lá de revelação da imagem, se você não fazia a circulação de água, ele manchava a foto, né? É, exato. Então, você tinha que realmente ali... Então, assim, o primeiro contato com o laboratório, você fala, caraca, é legal mesmo. Isso é bacana. Não, você vê aquela imagem aparecendo do nada, né? Aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, primeira prova zero na academia. Ele falou, filha, precisa nunca mais errar. Mole o dedo, segura o negativo. O lado que grudar é para baixo. Eu falei, ah, obrigado. Olha só, nem eu sabia dessa. Então, é isso, o lado que grudar é para baixo. Olha só, que bacana. Hoje em dia não serve para nada, né? É, hoje em dia, né? O negativo, né? Hoje em dia não serve para nada. Serve para colocar perito no seu devido lugar. Iêêê! Respeita a caminhada. Respeita a caminhada. Para quem quiser entender mais ou menos o que a gente está falando, imagina uma radiografia. Uma radiografia. Radiografia é mais ou menos um negativo, né? Do que a gente tinha. Porque ninguém, o Paquito, você revelou, pegou o negativo, revelou foto? Não, né? Nunca, nunca nem vi. Tá vendo? Não, e a dificuldade de você entrar na profissão com um filme que vai ser revelado depois de semanas e você não sabe a foto que vem. Você está entrando na carreira. Por mais que você, ah, estudei, ah, beleza, tal. Nunca colocou o filme certo ou fez... Não, e se você mediu a luz errada? Exato. Hoje, com máquina digital, você ainda traz fotos estouradas ou extremamente escuras, às vezes por um erro ali e tal. Imagina. Imagina. Você descobriu uma semana, duas semanas depois, né? E o perito falava assim, olha, tira uma foto desse fio de cabelo. Daí você tirava. Daí ele olhava pra sua cara e falava assim, vai sair a foto, né? Mano. Ah, que desespero. E é falta a quantidade, né? Porque hoje tem locais que são 300 fotos. É mesmo? É, 800, né? Naquela época, o filme era ter 36 poses, né? É, se vira. E revezava, né? E revezava esse filme. Como assim revezava? Então você tinha uma época de contenção de gastos. Ah, entendi. Então você, eu usei até a pose 12. Tá. Aí, manualmente, eu tirava esse filme. Você tá brincando. Aí, tipo, no ouvido, você, plack, soltou o filme. Tirava e eu passava pro coleguinha do próximo plantão e falava pra ele, ó, eu usei até a pose 12, tá? Ai, cara. Aí ele tampava o obturador e ia até a pose 13, por garantia, começava na 14. Mas às vezes saía merda. Às vezes contava errado. Meu Deus. Aí a minha foto vinha sobreposta com a dela. Bom, pela idade de vocês, vocês não foram influenciados pelo CSI ou alguma série? Teve alguma série, algum filme que influenciou vocês na edição da carreira ou não? Não. Pra mim... Que é uma coisa meio nova, né? Essa coisa do... Kojak, né? Tô brincando. Kojak, eu lembro. Tô brincando, que é pela idade. Então, mas o Kojak, ele era um policial normal, não era investigador. Ah, mas ele tinha uma sacada. Ele tinha uma sacada, né? Não, tinha outro cara também que era bom pra caramba, que era meio... Tinha um olho meio fechado assim, lembra? Não, tinha o Bareta. Tinha o Bareta. Que tinha a Crocatua, que era o passarinho aqui. O Kojak, que era careca e tinha um pirulito. Sabia que o meu apelido quando era pequeno era Kojak? Mentira. É, porque eu nasci carequinha e um tio meu me apelidou de Kojak. É sério? É por causa do Kojak. Ah, Columbo era um que eu gostava pra caramba. Columbo era um cara que investigava e tal e descobria as paradas. Então, vocês não tiveram esse filme, alguma coisa que deu essa vontade de... Eu queria entrar pra polícia. Então... Porque quando fez sucesso o CSI, né? Pô, fez um sucesso absurdo. Era esse negócio, né, cara? Os caras com foto, com exame de um sangue, de um fluido, de um não sei o quê. Os caras conseguiam montar as provas, né? Eu queria que a gente falasse sobre isso primeiro. A importância de vocês, o trabalho de vocês, pra uma condenação ou absorvição de alguém. Em que momento vocês entram? E a importância disso, né? Posso começar? Pode. Eu acho que, na verdade, a gente entra desde o comecinho. Claro, pós-crime, né? Senão não teria como... E vai até a parte final, na verdade. É mesmo? Vai até a parte final. Tem situações que a gente participa até do julgamento. Vocês vão lá no julgamento? Tem situações que sim. E os caras te fazem perguntas? Tem situações que sim. Inclusive, se a gente for entrar num assunto de algum dos casos, tem um que eu participei. Mas mais pra frente a gente conversa. Então, na verdade, eu acho que ele começa desde aí. Mas é uma coisa que... Essas séries aí, elas inventam algumas coisas e jogam uma coisa nas nossas costas que é engraçado. Parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E trata meio que o nosso cenário como muito tabajara. E a gente faz umas coisas, assim, que não fica devendo pra qualquer lugar do mundo. Eu também acho. Não fica devendo pra qualquer lugar do mundo. Se a gente fosse colocar o que os americanos têm melhor do que a gente, é catalogado melhor as coisas ou são os equipamentos? É que é complicado quando você tem um lugar que o cara vai cuidar, vai investigar 10 crimes num ano, enquanto você tem isso em uma semana, você tem isso em menos. Então, a gente tem... É a causaística, né? Faltam recursos humanos. O estado de São Paulo, embora a gente tenha algumas questões que falam de falta de contingente, a nossa parte de recursos humanos, pelo menos na nossa realidade aqui em São Paulo, a gente não deve ir pra nenhum lugar. Eu acho que o grande problema é o que o Lê comentou sobre a falta de pessoal. Então, você brincou no começo que o CSI sai em 24 horas, a gente tem alguns exames que vão demorar meses. Porque não tem gente suficiente pra analisar isso no laboratório. É uma fila. E recebe do estado inteiro. Tem um laboratório de biologia, um laboratório de física, um de química, pra cuidar do estado inteiro. Então, é muita coisa. A demanda é muito grande. E a quantidade, né? Acho que você chegou a escutar na Cadepol uma história, as lendas da polícia, né? Que vieram os japoneses pro Brasil participar de um congresso, um debate sobre essa parte criminal. E eles estavam na Cadepol e eles perguntaram, olha, de repente, quem sabe, talvez, se tiver um local de homicídio, Será que a gente pode ver? Porque no Japão não tem, é um por ano. E aí o cara ligou e falou, tem três agora, onde você quer ir? Porque é isso. Pra, geralmente, no caso de São Paulo, duas equipes, né? Atuar com homicídios, né? O DHPP e o sangue. Na época que os japoneses vieram, eles tinham um negócio, era maravilhoso. É um rolo, como se fosse um papel contáctico. Só que é fofinho, né? Sei. E aí eles entram colando isso na cena de crime e depois vem e enrola, né? Que tem aquela lâmina acetinada. Então eles recolhem naquele adesivo, fibra, pelo, cabelo. Impressão digital também? É, pegada. Aí depois entra a equipe de perícia. Ah, análise, né? É uma coisinha assim que já gruda naquilo, leva pro lugar pra analisar. Mas isso que o Leandro falou, que eu acho que a gente não perde nada pra um programa do Ciaçai, é porque no Ciaçai, com uma gota de sangue, vem o número da certidão de batismo do cara. É a fotinho do cara, sim. A cor do batom, né? A cor do batom é específica de uma loja que só vende... Vende às três da tarde, me ajuda. Mesmo porque se você for comparar, a gente fala, por exemplo, impressão digital. Estados Unidos não é igual no Brasil, que você tem, por exemplo, o cara vai fazer o RG e coletam a impressão digital. Lá nos Estados Unidos não é toda a população que tem impressão digital. É mesmo? São militares, estrangeiros, condenados, né? Mas a população em geral não tem tudo isso, não é a população inteira, pelo menos até onde eu saiba, não sei se mudou alguma coisa, eu acredito que não. E a gente tem um banco aqui, claro, aí tem alguns problemas de logística, que às vezes um lugar usa um sistema, outro lugar usa outro e no fim eles acabam não. Mas funciona muito bem. Mas a gente tem muita coisa interessante, mas assim, isso daí mostra que esse caso dos Estados Unidos, que o cara bate, sai de Itália e sai a fotinho, isso é medonho. E aí você pega lá um Ciaçai, onde você vê todos aqueles recursos visuais que chamam atenção, então você vê luzes forense, você vê um luminol, nós temos isso, nós temos isso. É óbvio que teve uma época de escassez, teve uma época de atraso, mas eu tenho comentado bastante isso. Nos últimos 10 anos, eu acho que o Instituto de Criminalística, ele deu um salto tecnológico que o de 50. Mas também não necessitava algum tipo de unidade brasileira, tá tudo conectado? Porque não tá tudo conectado, né? Eu também acho que... Se o cara comete um crime aqui e vai lá pra Amapá, fica difícil de achar, não fica? Faz um RG por estado, né? É, então. É, isso tá mudando agora. Vai mudando, vai? É, já tá com a RG novo, que é uma coisa que o cara podia tirar um RG em cada estado, mas um no DF. É. Então é muito complicado. É, mas eu acho que a gente tá caminhando pra um lugar bem legal. Bem legal mesmo. A gente demora um pouquinho mais que os outros? Demora, mas a gente vai chegar lá. Ah, é. Então a gente não deve nada... Em salário também, a gente recebe igual o CSI. Ah, imagino, imagino que sim, né? Aí você também não precisa... A gente não ia entrar nesses assuntos. É melhor não entrar assim. Você vê pelos carrões que os caras chegam na cena do crime, né? Não, beleza. Eu vou comer uma bala, vocês falam aí, vai. Eu acabei esquecendo de pedir o presente inútil de cada um. Quem quer começar aí? Quem... O Leandro? Começa aí, Leandro. O meu presente, ele é inútil porque eu sofri bullying de alguns colegas, né? Porque o que que acontece? Uma vez eu comprei uma coisa, na maior das suas intenções. O perito... Calma aí, vou te explicar. O perito, ele tem um cadáver pra... Fala mais perto do microfone aí. O perito, ele tem um cadáver pra manusear. Não, ainda bem que é isso. Quando você mostrou, eu achei que era uma saquinha. Não, achei que era um negócio da cueca. Cueca eu ainda uso. Eu via o elástico assim. O perito, ele tem que mexer num local que é todo contaminado. E ele, às vezes, não tem luminosidade e precisa de uma lanterna. Aí eu tive a brilhante ideia de comprar uma de... Tipo um... O tipo um escavador, né? Só que não fez sucesso, cara. Comecei a sofrer bullying. E aí, falei, pô, virou uma coisa inútil. Mas seria útil se eu tivesse pessoas que me... Ela é útil, né? Mano, o símbolo é uma caveira. Você tá com uma .40 na cintura. Vai me sacar uma lanterna dessa na testa? Só que tá sem pilha, tá? Porque, assim, ela tá inútil mesmo. Não, mas vai pro cenário aqui. Obrigado, Leandro. Qual é o outro presente aí? O cara vai tirar do... Não, não, não. Agora é a saqueira. Vou até virar o rosto. Agora é a saqueira. Também eu trouxe um. Não, eu trouxe dois, no fim das contas, porque eu achei realmente inútil. É, essa é da época do faroeste ainda. É, esse aqui é um coldre de axila que eu ganhei e eu nunca usei na minha vida. Eu não sei nem como é que coloca. Parece pra peixeira, né? Eu tentei, agora que eu peguei ele pra trazer, eu até tentei colocar minha arma, não deu muito certo. Então, realmente, mas é legal, porque é um coldre bom, de couro bom, então... Ó, aqui é um coldre. Ó. Não faz ideia, né? Mas ele podia ter contado a história dele, né? Foi usado pelo seu bisavô russo. É, foi interessante a história, né? Mas foi só uma lojinha que vende acessórios do lado do DH, que a Marisa foi se desfazer de coisas que estavam... E ela falou, ah, pode pegar o que vocês quiserem. Nossa. Eu peguei, deve ter uns seis, sete anos, isso aí tava lá no meu armário. E eu trouxe um bolachão do modelo antigo de distintivo, sem o distintivo. Ah, não adianta nada, né? Mas tá escrito polícia, pelo menos, é bonitinho. Se eu colocar o dedo ali, polícia, não dá, né? Que é o modelo antigo, a gente nem é mais esse modelo de distintivo e tá sem o distintivo, então tava lá e é realmente inútil. Ó, legal. Né? Olha aqui, ó, Lindo. Dá pra mostrar na câmera de cima. E a Thelma, deixa eu ver. Eu trouxe um fotômetro pra você. Olha aqui, suas tatuagens são muito legais, tem um fotômetro aqui. Coloca o braço aqui, por favor, ó. Dá pra ver aqui, Lênin? Fotômetro. Sim, sim, ó. Cadê aquele que você mostrou lá do anjo e do... Aqui é meu anjo da guarda e ele não vai dar pra pôr, tá? É, sim. Dá pra ver, Lênin? O anjo. Ah, dá pra ver. E aquele que eram três? Acho que é ali, ó. Antebraço. Aqui, olha. Isso é... Olha que legal isso, hein? Tá vendo aí, Lênin? Maneiro, hein? Maneiro. É uma arma, um... Fotógrafo, que é a minha carreira. A arma por ser policial. E um anjo meio demônio, que eu acho que é o bem e o mal. Entendi. Porque você lida muito com... Então eu te trouxe um fotômetro, que também não tá funcionando. Mas isso é a essência pro fotógrafo, né? Sabe como funciona? Esse daqui não. Eu tinha aqueles... Todo automático lá, que era caro pra caramba. Esse fotômetro não nega a minha idade de carreira, né? Porque aí vem... Nesse primeiro anel, você vê que tá escrito DIN ou ASA. É. Hoje se chama ISO. Que é a sensibilidade do filme. Então você coloca que filme que você tá usando. Se é um de 300, de 400, de mil e tal. Tá. E aí, com essa fotocélula, você aponta aonde você quer medir a luz que você vai fotografar. E... Ah... Aí quando, ó... Aqui ele tá falando pra você que tá com uma luz perfeita. Aí você vem com o anel, com a agulha e lê o que ele tá te dando. O que que deu aqui? 18 de abertura com 60 de velocidade. Olha só. 18 de abertura do diafragma, com 60 de velocidade, pra você conseguir bater e ter uma foto perfeita. Você hoje em dia usa celular ou câmera profissa mesmo? Hoje eu uso câmera profissional, digital, semiprofissional, né? Digital e carga do IC. O IC hoje, ele fornece uma máquina digital pra cada fotógrafo. Se você for pega de surpresa e estiver num local, dá pra usar o celular ou ele tem essa resenção? Eu acho que hoje em dia você... Mais vale você passar por determinadas normativas, mais vale você trazer o local do que passar por determinadas normativas. Então, assim, quando... Se você tem uma máquina doada que é carga do Estado, com... Onde você vai obedecer uma fotografação com cartão de memória, com número de série e tal certinho, Isso já faz parte de uma cadeia de custódia. Isso já faz parte de uma legalidade daquela foto que você vai compor o laudo. Beleza. Minha máquina deu pau. Então, por causa disso, eu não vou fazer... Eu não vou trazer um detalhe interessante do local. Eu acho que pra tudo tem a exceção. Você vai sacar um celular hoje e vai fotografar. Mas é raro. Não é o ideal. Não, não é o ideal. Não é o ideal. Entendi. Mas eu acho que você tem que trazer o local de qualquer jeito. Traz o local, né? Perfeito. Então, vocês falaram que o trabalho de vocês começa depois que acontece o crime e vai até o final. Eu vou comer todas as balinhas. Vai fundo, Dona Alessia. Essas balinhas aqui fazem sucesso. É veneno. É porque a gente entra na parte, no início, que já tá rolando a investigação, né? Tá rolando a investigação que vai gerar um inquérito que vai pra justiça julgar. Então, a gente participa de tudo isso, né? Vocês recebem uma ligação? Vocês estão de plantão? Como funciona? Na perícia do DHPP, até fazer um adendo, quando você falou, ué, mas tudo é crime contra a pessoa, né? Então, você... O DHPP, ele vem trabalhar com uma área de homicídio que é um pouco mais específica, que é a autoria desconhecida. Aconteceu um crime e ninguém sabe quem cometeu. Então, você chama o departamento especializado nesse caso, que no caso é o DHPP. Por ser especializado, ele entende que ele tem que ter uma perícia ali à disposição dele o tempo todo. Então, por logística, nós somos uma equipe do IC que tá dentro do DHPP. E esse trâmite... Isso funciona mais fácil. E esse trâmite burocrático, muitas vezes, ele é um pouco demorado, né? Então, aconteceu um crime. Em regra, um 9-0 é chamado a polícia militar. A polícia militar chega no local e realmente vê que é um corpo e vê que é um corpo provavelmente de homicídio, que tem lesão, que tem sangue. Tem algum indício ali que mostra que é uma... Morte violenta. É uma morte violenta, exatamente. E aí, eles vão na delegacia diária. Então, aqui, por exemplo, a delegacia aqui da região é o 89DP. Eles vão na delegacia diária e informam o delegado. O delegado pega uma equipe, o investigador, vai até o local, confirma aquilo. Realmente, isso é um homicídio. Tenta levantar informações, testemunhas, câmeras, alguma coisa que possa dar autoria. Então, pô, foi um parente, foi um amigo, foi alguma coisa. Não descobriu a autoria, ele volta pra delegacia e aciona o DHPP. Aí, o DHPP é acionado. Então, tem todo um trâmite burocrático até isso chegar no DH, que demora algumas horas, muitas vezes. Tá, aí vocês são acionados. Quem é acionado? É uma equipe? É uma pessoa? E a pessoa monta equipe? Como que é? O DHPP, hoje, ele também tem... Não só ele é um departamento especializado, mas ele atende muitas naturezas, né? Tanto que é o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Mas o carro-chefe é homicídio, né? Pela quantidade. Então, ele também vai ter um grupo especializado de atendimento de local, que chama GACRIM. O GACRIM, ele é composto por quem? Delegado de Polícia, Investigador, Papiloscopista, Escrivão, Perito e Fotógrafo. Entendi. São essas pessoas, exceto o Escrivão, que vão pro local de crime. E... Mas... É... Papiloscopista. Tem que falar mais rápido, tá? Vamos lá, Lenny. Papiloscopista. Papiloscopista. Três vezes. Papiloscopista, papiloscopista, papiloscopista. Olha! E ele não trabalha com papígrafo. 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 É papígrafo ou paquígrafo? É papígrafo. Ah, mandou bem. O que que é? Eu não vou nem repetir. Ah não, é só um trava-língua. Deixa pra lá. O que que é o papiloscopista? O papiloscopista, ele é uma carreira dentro da polícia especializada em impressões digitais. Então, desde as impressões atiloscópicas, impressões palmares, impressões plantares. Então, hoje no DHPP tem uma equipe específica de papiloscopistas, que é o setor de identificação criminal. Então, eles vão desde planilhar presos, por exemplo, pra fazer essa identificação do preso, quando ele não pode ser identificado pelas formas convencionais de documentação, pra identificar a vítima. Muitas vezes essa vítima é desconhecida ou, às vezes, mesmo conhecida. Você precisa confirmar se realmente é ela, se não é um irmão, se não é alguma coisa. Que, inclusive, já tivemos casos parecidos no DH. E vão fazer a busca de impressões digitais no local. Então, vão buscar a impressão digital do autor em qualquer suporte que a gente imagine que o autor possa ter encostado. Só um adendo no que o Edu falou. Aqui em São Paulo, a gente, capital, a gente vive uma realidade um pouco diferente. Existem lugares, por exemplo, interior, até grande São Paulo, que o perito faz o que a gente chama de clínica geral. Então, não tem muito essa questão de, ah, eu faço patrimônio, eu faço crimes contra a pessoa. O perito faz tudo. É um cara que vai e faz tudo. É. E aí, nessas regiões, muitas vezes, você não tem um papiloscopista que pode auxiliar, né? Nessa questão de coletas. E aí, o perito que é o responsável... Na verdade, o perito seria o responsável pela coleta de todos os vestígios. Inclusive, a impressão digital. Entendi. Então, aí, o perito que acaba fazendo dessas impressões no local. Agora, quando a gente pensa em coletar de vivo ou até de cadáver, aí seria o papiloscopista que vai fazer. Tá. Então, vocês foram chamados e vão para o local. Isso pode ser três horas da manhã. Qualquer hora. É 24 horas por dia. 24 barra 7. É? Não para. É. 24 horas por dia. Tem uma equipe de plantão. E aí, vocês foram para lá e o que acontece? Como que é? Eu acho que, assim, a gente tem a sorte... No exemplo que ele deu, a pessoa está morta, tem indícios, está lá... Você chegou no... Chegamos no local... É uma casa, vai. Eu já vou sair fotografando o local em todos os aspectos que você possa imaginar. Tipo, até a fachada da casa? Até a rua. Ah, é? Eu gosto de, às vezes, eu falo para eles, ó, fecha um pouco o trânsito, eu vou lá para o outro lado. Porque, às vezes, é legal na fotografia geral ali, você até pegar o aspecto social. Quem passa por ali... É, e assim, eu sempre comento, qual que é a minha função primordial? É óbvio que ele vai estar ilustrando a narrativa do perito no laudo. Então, eu preciso estar em sincronismo máximo com o perito, né? Agora, mas o que eu gosto é que, através das minhas fotos, as minhas, ó... Através das fotos do laudo, quem não está lá no local e precisa estar, que é um juiz, um promotor, um defensor... Ele é como se fosse transportado para lá. Isso mesmo, então, a função... Uma coisa completa a outra, a história completa a demais. E fica legal você ler a parte técnica do laudo e falar, não entendi direito, tem a imagem, pronto. É uma rua de duas mãos... Com iluminação escassa. Você imagina uma, ele imagina outra e ele imagina outra. E é legal essa questão que a Telma fala, dessas fotos amplas, porque, muitas vezes, o processo pode demorar um longo período. E aí, se você for pensar que, às vezes, pode ter uma diligência, uma reconstituição, depois de anos, aquela região pode ter mudado bastante. Então, você, às vezes, amarrando com imóveis vizinhos e tal, você consegue, às vezes, ter uma precisão. Porque a gente vive uma realidade, mas tem lugares que as casas não têm número. Tem lugar que os números são aleatórios, são criados na hora e tal. Então, é necessário fazer essa fotografação também mais geral para ter uma noção do todo ali, né? Hoje em dia, vocês chegam a usar drone também? É raro, mas tem. Tem, a polícia está comprando mais, inclusive, mas a gente ainda não tem esse... Só para quando precisa uma imagem de cima, né? A gente costuma até usar para fazer laudo, a gente pega imagens para ter uma noção ampla e tal, mas usando o aplicativo de Google Earth, essas coisas assim, porque é mais para dar uma... E colocando a pessoa ali na... Mas já usamos, em caso real, o drone. Ah, sim. Então, vamos lá, Telma. Se chegaram lá, você começa fotografando. E aí? Desde fora. Aí, cada um sabe o que tem que fazer. Então, o fotógrafo já sabe o que tem que fazer. O perito já vai começar a bater o olho em tudo ali para ver o que é vestígio, o que interessa, o que não interessa. O delegado também já vai colar no perito porque ele quer a dinâmica daquilo. O perito que consegue traçar a dinâmica do que está acontecendo ali, né? Ele é o expert. Mano, mas é. Os meninos são bons. É tudo novinho, mas é bom. Os meninos são bons. Eu gosto, né? Eu gosto mais do Leandro do que do Eduardo. É, deu pra perceber. Que fique bem claro. Amanhã a gente está 24 horas juntos. Imagina. E aí o Tira já vai buscando informação também. Se é um local interno, tem uma comunicação muito legal entre perito e papiloscopista que vão falar assim, olha, tem determinadas áreas que eu sei que tem impressão digital, mas eu também sei que tem DNA. Vamos conversar sobre o que é meu e o que é seu. O que será que é mais fácil, né? A gente conseguir. Entendi. Aí é discutida na hora. DNA, o que é? Quando você vê que pode ter DNA, o que é? Você hoje tem um banco de... Não, mas há indícios que pode ter DNA. Não falo, porque tem gente que está assistindo e eu não vou falar onde eu pego o DNA. Eita. Vai, vai, o Lenin. Ajuda, ajuda aí. Onde você acha que tem DNA? Fio de cabelo? Se tiver, bulbo. Ah, tem que ter o bulbo. O bulbo é aquela... Não falou que não ia falar. Agora os caras vão cortar o bulbo. Não, mas... Não, é coisa que escata isso daí. Isso mesmo, é isso daí escata. Não, mas a questão que ela fala de onde estiver... Sangue é visível, né? São regiões que possam ter contato. Ah, tá. Onde teve contato. Onde teve contato. E aí você avalia aquela região. Mas esfoliação de pele também? Tipo, raspagem de pele, cabelo, qualquer coisa. Serão de luta. Olha o peito. Entendi. Ai, caraca. É porque assim, a gente sempre tem uma discussão que... A gente sempre tem que tomar um cuidado que existe uma linha tênue de algumas discussões que sejam muito técnicas, porque a ideia é justamente a gente matar um pouco a curiosidade. Mas não facilitar o trabalho dos caras. É, claro que o público a gente tem de todas as formas, né? De todos os tipos. E existe aquela pessoa má-intencionada, né? Então assim, claro que se a pessoa se aprofundar, ela vai... Mas ela vai precisar dar de bandeja, né? Entendi. É um segredo. Ela acha... É, não é um segredo. Mas é uma coisa que a gente sempre discute, assim. Mas isso é legal que ela falou, por exemplo, cabelo, não sabia que tinha que ser com bulbo. Tem que ser com bulbo. Então não adianta só um pedaço de cabelo. Um pedaço de cabelo dá pra fazer a análise piloscópica, né? É. Que é uma análise de comparação. É. Mas não é a mesma coisa que o DNA. Mas ela determina? Então, não. Não, não. Eu também. Me conta aí, perito. Ela pode se orientar pra algum comparativo com suspeito e tal. Porque você pode excluir se é ou não. Mas mais um orientativo. Não, não é... É tipo luminol. Ele orienta, mas não determina. Exatamente. Sangue é uma coisa que tem um cara especialista em sangue ou não? Em manchas de sangue, sim. É, né? O jeito que a mancha se espalha. Isso. A gente não tem um Dexter, que o cara vai e só faz isso. O cara só vê isso. Não. Nossa, quando você tem... Ah, chama ele porque ele é um especialista. Não, né? Na nossa equipe mesmo, o nosso chefe participou. Eles fizeram um livro só de mancha de sangue agora aqui. O André, a Claudemir, a Keila, a Diogo. Fala muito, né? Fala muito a mancha de sangue, né? Eu acho que é... Eu não vou... É foda você falar nome que às vezes você esquece e fica chato, né? Tranquilo, tranquilo. Mas o pessoal tem estudado muito essa parte de mancha de sangue e tem umas coisas bem legais, assim. É isso que a Thelma falou mesmo. Fala muito a mancha de sangue, que ela conta... Pra caralho. Ela conta muita história. É, é. É sensacional. É sensacional. Você pega um pessoal antigão da polícia que fala assim... Ai, o local de crime conversa com você. E sempre tem uns idiotas lá atrás que fazem assim... Ai, que trouxa. Conversa ou não conversa? Pra caralho. Às vezes você não sabe a língua, né? Esse é o problema. Então você precisa aprender a língua dele. Ah, mas não é... Pra entender. Mas fala. Fala. Não, é justamente isso. É meio... Né? Aquela coisa que fala... É, aí conversa. Fala. Você ouve vozes? Tem que tentar ouvir. Mas fala. Fala. Toma uma bala. A gente começa a ficar meio 13, né? Não aguento. Olha os papos, né? E você chega a ver coisa que a gente não veria logo de cara, né? Você já vê pra onde... É o que ela falou, né? Onde pode ter sangue, pode ter DNA e tudo mais. É. A gente tem esses especialistas de mancha, mas pelo menos no DH, todo mundo tem uma noção muito boa. Sim, tem que ter. Né? Porque é óbvio que a gente discute, a gente se conversa, mostra a foto pro colega, mas no geral, todo mundo tem noção. Até discussão de caso, né? Discussão de caso. Mas dentro da equipe, você vai ter áreas que as pessoas vão se especializando. Então, tem o cara que gosta mais da parte de mancha de sangue, vai ter o cara que gosta mais da parte de balística, o cara que gosta mais da parte de tanatologia. Cada um vai se especializando e vai virando, às vezes, uma fonte de consulta interna. A gente vai sempre conversando, mas todo mundo tem uma noção bem boa de tudo. Mas o lance da mancha de sangue, basicamente, é o quê? Se fosse, você fala, o básico, você olhar. Vamos supor... Se tá espirrado, se tá... Vamos supor que o cara... A gente vê uma mancha de sangue e o cara fala assim... É... Alguém indaga lá, fala assim... Mas você está com a roupa suja de sangue? Você esteve no local? E a gente já viu alguma mancha ali que mostra uma determinada dinâmica. Aí o cara fala assim. Era minha mãe. E eu fiquei desesperado. Eu entrei, abracei ela. Então é por isso que eu estou... Vamos falar em manchas de contato. É uma mancha diferente do que você está me falando. Aí eu tenho um... É que como mudou a nomenclatura e eu não estou a par, meu chefe vai me dar uma bronca. Mas eu vou falar do jeito que eu entrei. Então assim, tem um espargimento de sangue na blusa dele que não condiz com ele ter abraçado a mãe dele. Você entendeu? Seria um outro tipo de mancha. Ele fala que ele entrou e saiu rapidinho, por isso que tem umas manchas. Mas a mancha está me mostrando que ele não saiu rapidinho. Que ele saiu parando. Você entendeu? Então assim, tudo isso te orienta a traçar uma dinâmica daquilo que está acontecendo. Se tem testemunha, se tem suspeito, com aquilo você orienta o delegado que está naquele mesmo local com você. Aquela dinâmica ali. Um fez a foto, o outro mexeu no corpo, o outro fez a papiloscopia, o investigador já levantou algumas informações. E fim? Acabou? Vamos embora? Não, é um grupo especializado para isso, não é? Se você tem o mínimo de informações que você consegue atrás de uma autoria, aí não tem mais essa de, olha, fotógrafo tira foto, perito mexe no corpo. Aí você tem um time. Aí você tem uma equipe, onde todo mundo coletou um pouco de informação e falou, vamos buscar o autor? Vamos buscar o autor. Não deu certo hoje? Não deu certo hoje. Esse inquérito vai ter prosseguimento. Tendo uma perícia lá dentro, essa comunicação fica sempre mais fácil. Ô perito, lá no local, embora a gente não pegou o cara no mesmo dia, você falou tal coisa, o que você quis dizer com isso? Se você não tivesse essa perícia dentro do departamento, o que ia acontecer? Esse delegado ia emitir um ofício, ia emitir um questionamento para ele, isso ia via administrativo, para ir para ele, para voltar. Então essa dinâmica, esse formato de atendimento de local de crime, onde todos os interessados estão ali junto, funciona, funciona, é o que precisa. É, o tempo é nosso inimigo, né? Então conforme vai passando o tempo, os vestígios vão se perdendo. Alguns tipos de vestígios vão se perdendo. Por exemplo, quais tipos? Um exemplo besta, uma mancha de sangue que pode estar no lugar, pode chover e pode tirar aquela mancha de sangue. Pegada. Vários. Então assim, quanto mais ágil a gente for, melhor. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, que é uma coisa que eu sempre falo. É melhor você, se for para errar, pecar, você deixar um culpado solto do que um inocente preso. Claro. Porque o cara que está no crime, o mole, ele vai cair. Agora, o cara que não fez nada, por uma cagada sua, você colocar o cara, não tem. Que seja um dia. O cara que não é, né, dessa vida, de repente, dentro de um lugar insano, imagina o dano que você pode estar causando na cabeça do cara, né? Com certeza. É bem complicado. Mas você falou do... da pressa, né? De ser rápido isso daí. A gente está falando que acabou de cometer o crime, vocês estão tipo umas duas horas depois, às vezes? Uma hora depois. Ou mais. Ou mais. Quatro horas. Ou mais. Qual é a pessoa que é, que você vê em filme, né? Aqueles negócios que o cara determina a hora da morte. Não são vocês. É, determinar a hora, sinceramente, é uma... A hora exata, assim, também é outra lenda. Ah, é? É, porque a gente tem muitas variáveis. Quatro e trinta e sete. Você só vai determinar a hora, se você estiver numa cirurgia, ver que a pessoa morreu, falou, morreu agora. É, é mais ou menos isso. Como você sabe. A vizinha estava aqui do lado, ela falou. É, tipo isso. Porque a gente tem situações que, dependendo da compreensão física, dependendo da temperatura, dependendo de N situações, se a pessoa está tomando remédio, a pessoa, ela vai ter toda uma marcha de putrefação, né? Uma marcha que é o que vai acontecer conforme a morte, ela vai ter uma marcha diferente da outra. Então, você consegue muitas vezes determinar uma margem, ó, foi entre 12 e 24. Ah, tá. E isso daí, para uma investigação, ele é essencial. Às vezes, a pessoa está dando um horário que você fala, pô, não bate. Não bate. Aí que é o legal que você começa a ter algumas orientações para, para na investigação, você começar a cercar aquela pessoa que está escondendo alguma coisa. Mas assim, determinar, sabe, a hora, puta, às vezes a gente tem situações que todo mundo quebra a cabeça, fala, porra, mas você não acha literatura, né? O corpo, o corpo ali nas primeiras horas, ele vai te mostrar, ele vai ter determinadas manchas que vão te orientar. Agora, a parte interna, visceral, aí é o médico legista na necrópsia, que ele vai também. E dá um intervalo, né? Não vai dar um horário. Ah, tá. Também mesma coisa. De 12 a 16 horas. De 12 a 16 horas atrás, né? Do momento do exame. Aí você ainda calcula, né? É. Do momento do exame, né? E aí tem isso, né? O cara, ele vai, ele vai dar uma margem, quanto mais tempo vai passando, mais, mais, maior o lapso, assim, vai, que o cara vai ter. Ah, no começo você consegue falar, ah, de 12 e 24. Vai passando um tempo que você fala, puta. em dias. É, exatamente. Vocês já pegaram corpos, é, de, do estágio, estágio avançado de putrefação, que ficou trancado o corpo, esqueci. Seria legal vocês falarem do caso da, da emparedada. Ah, esse foi legal. Ah, da emparedada. Da emparedada, já, o nome já é, quero ouvir isso. Mas é isso, ela, a mulher foi emparedada. É. Começa aí, Edu. E como descobriram, Então, uma das delegacias do DHPP, da proteção à pessoa. Come aí que eu vou comer, balinho. Tá bom. A quinta delegacia de proteção à pessoa, ela é a delegacia de pessoas desaparecidas. Na época, até era da antissequestro, que ainda era do DH, mas, ela, ela é uma delegacia do DHPP, do departamento. E aí, nesse caso, a, a mulher estava desaparecida, e o marido dela, que tinha feito um BO. Olha, minha esposa sumiu. Foi trabalhar e não voltou. Foi trabalhar e não voltou. E, e ele morava na casa com os dois filhos, né? Ele, ela e os dois filhos. Eles já estavam num processo de separação, o pessoal da investigação começou a desconfiar dele. Você sabe por quê? Pela Herb. Foi por telefone, né? Pela Herb. Pelas antenas de telefone. Pelas antenas de telefone, mostravam que ela não tinha saído de lá. acho que era isso, que ela não tinha ido para o trabalho. Então, ela tinha ficado na região. E... Vocês podem impedir isso a qualquer momento. O delegado que solicita para, acho que para a WIP, né? Para o setor de inteligência, lá do departamento. Eu não sabia que tinha nesse ponto. Estou falando que a gente está bom, mas... Ela, mesmo que não ligasse, só de o aparelho estar ligado, ela não precisa ligar para ninguém. O aparelho ligado, a gente já trambula. Os últimos momentos, os últimos momentos que o celular... Hoje em dia, com 4G, eu acho que os dados... Aí eu já não sei. É, ele está sempre... É, eu acho que sim, né? Se não me engano, mas a gente não é... E aí, cada vez que ele passa de uma antena para outra, é que você consegue fazer, né? Então, ela não tinha saído... E aí, já desconfiou. E aí, eles estavam desconfiando dele. Eles já estavam num processo de separação, parece que até ela já estava com outro namorado, mas ainda estava meio que na mesma casa, por causa dos filhos. E estavam desconfiando dele, e eles pediram... Queriam fazer um exame de luminol na casa, para ver se a gente conseguia achar sangue, na casa. Precisa de um mandato para fazer isso ou não? Não, se tiver autorização dele, não tem problema. Se ele falasse não... Aí, precisaria de uma autorização judicial. Ele autorizou. Autorizou, porque ele estava falando que... Ele era o maior interessado. não, pode vir, não tem problema, não fui eu. Pode dar um tempo de eu lavar as paredes. Isso, eu tinha acabado de chegar no DH. Amarrar os crianças. Eu tinha acabado de chegar no DH, e eu fui junto com a Thelma, para a gente fazer esse local, e o cara estava acompanhando. Então, a gente estava fazendo os exames na casa, o suspeito estava lá na casa na hora, as crianças não estavam, estava só o marido, os investigadores, a delegada, estava todo mundo acompanhando os exames. E a gente começou a jogar o luminol, para ver se reagia, e ele reagiu no quarto. O luminol é uma luz só? Não, o luminol é um líquido. É um líquido, é uma substância química, que vai reagir com as hemácias do sangue. E reagiu onde? Ele reagiu no quarto, deu uma mancha no chão. No chão? Uma mancha razoável no chão. Porque você joga um pouquinho no chão? É um borrifador. É um borrifador. Você borrifa. Tem que estar muito escuro. Tem que estar totalmente escuro, e você vai ver uma luz azulada. Ó. É uma luminescente, assim, vai dar um... Ó. Tem... E apareceu no chão uma mancha razoável. Tamanho bom. E o... E aí, na hora, eu... Não é esse caso. É. Mas a parte de cima da foto, o amarelinho, é como você chega na cena. Após passar o luminol, é o que você acha. Isso daí é um arrasto de sangue. Nossa, não dá pra ver nada na primeira foto. Não dá pra ver nada. E isso é uma das coisas que a gente analisa também. Por exemplo, o Otávio comentou sobre o analista de padrões de mancha de sangue, também vai ser analisado, nesse caso, a forma. É, parece que foi arrastado. Foi arrastado, se tem uma forma de limpeza, se é um gotejamento, tudo isso dá pra analisar. E nesse o que você viu que era? Tinha muito aspecto de limpeza. Ah, é? Então, tinha muito... Muito brilho nos rejuntos. Tá. Porque é uma região que fica... Você passa um pano ali, não limpa tão bem, mas tinha o sangue muito espalhado nos azulejos. Entendi. E eu lembro até hoje da Thelma indo conversar com o suspeito, porque na hora que brilhou, a gente já... Opa, deu sangue, achamos, achamos, né? Obviamente que ainda ia ser feito um exame de DNA pra saber de quem que é e entender essa dinâmica, né? Então... Pra ver se é sangue. Pra ver se é sangue, né? Se não fosse positivo. Pode ser o quê? Algumas outras coisas. É. É mesmo? É. Perma. Não. Não, não. Ah, não. Ah, tá. É. Algumas outras substâncias podem dar, mas no geral vai dar uma cor diferente, um brilho diferente. Então tem toda essa análise, mas a gente depende do laboratório pra ter a confirmação. Tá. E aí o suspeito falou que a esposa dele tinha se cortado um dia numa briga. Fazendo o pé. lembra? Ele falou que ela tinha pego uma faca e ela se cortou. Cortou o dedo. E aí... A Thelma falou. Falou, ó... A gente consegue inclusive analisar aqui a quantidade de sangue. A gente vai ver que não é o normal pro... Pra um corte de dedo ou alguma coisa assim. E a gente questionou ele. Pô, ela pegou a faca. Joguei, né? Vai que cola. Ela pegou a faca e ela que se cortou. E aí... Nisso que a gente ficou ali nesse debate com ele ele confessou que tinha matado. E a princípio ele tinha falado... Você é muito ruim de contar a história, mano. É, ele já foi pro final. Não, mano. O cara é muito ruim de contar a história. Leandro, vou te contar. Tá, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Presta atenção. Aí... O legal é que o cara fez assim, não, beleza. Ela tá ali. E realmente do lado da casa era um terreno. A gente falou, mano... Ah, já pega os polícias. Ele enterrou no terreno. É, né? Porque a casa dele, então, em cima era um açougue, você descia aquela escadaria, a casa era embaixo. Tá. Essa escadaria que desce, você entrava na casa, tal. Então, esse... Esse... Essa lateral da escada, que é um vão inútil, né? Era um mini cômodo com o teto decrescente, entendeu? O que o cara fez? Pô, aproveitou aquele cantinho, mano. Fez uma brinquedoteca. Ele colocou uma prateleirinha lá de carrinho e tal, e as criancinhas brincando lá na brinquedoteca. Aí o cara fez assim, ó. Não, ela... Ela tá aqui. Aí a gente... Ai, porra, vamos... No terreno? Não, ela tá aqui. Tinha um policial, bem assim, na divisa entre a cozinha e a brinquedoteca. Fez assim, ó. Tá não. Lembra? É óbvio, né? É, eu lembro... Ninguém tava entendendo. A gente tinha olhado, né? Obviamente, a gente entrou na casa... Tá não. A gente olhou todos os cômodos. E aí eu falei... Não, a gente olhou ali. Não tinha nada. Não tem nada, não. Não tem alguma coisa mesmo. É no terreno? Ele falou, não, é. É ali embaixo da escada. Eu abri um buraco na parede e coloquei ela na parede. Caramba! Daí colocou a estante das crianças brincando, né? As crianças... Brinquedoteca. E vida que segue. As criancinhas brincando ali junto com a mãe. Só a mãe não sabia que tava brincando junto porque tava na parede. Tava na parede. Uma parede grossa? Ah, a gente chamou bombeiro, né? Foi. Ele fez uma parede. Tijolo, cimento, reboco, pintou. Ele adiantou, né? É, ele adiantou, né? Então a parede ia até o chão. Não sei se dá pra ver. A parede ia até o chão. O teto ia até o chão porque era a escada. Então ele fechou um pouco antes aqui. Entendi. Então ela era fechada numa altura de, vai, um metro e meio, talvez, um metro e trinta. Colocou a mulher e... E ela tava lá pra trás. Inclusive, você postou esses dias a foto dos bombeiros quebrando, né? É. Mas ela tava inteira. Ele não quebrou ela ainda. Não, porque cabia. É um vão, né? Um vão considerável. Mas já tava num estado bem avançado. Foi, se lançou um ciúme por causa do... Foi, já tava em separação, brigando e, se não me engano, foi estrangulada. Que foi o que funcionou pra ele confessar, né? Que a gente, né? Lembra, os investigadores ali conduziram ele pra essa coisa do... da legítima defesa da honra. E ali ele se sentiu... Confortável pra falar? Não, ele se sentiu nem confortável. Ali que ele falou assim... Realmente, isso pega em mim, entendeu? Ah, é? E aí ele falou... Eu matei ela. Matei ela. Ah, e daí você fala assim... Ah, não sentia cheiro? O cheiro do açougue confundiu bem. Porque a gente não passou mal nesse local. Tem essa, né? Na hora que abriu a parede... Veio o cheirão. Mas não era um local pra passar mal. Tava quanto tempo, mais ou menos? Acho que uns 20 dias, né? Ah, uns 20 dias. Acho que eram uns 20 dias, era bastante. Nossa, então tava bem adiantado mesmo. Já, já assim o... Não sei se dá pra falar esse tipo de coisa. Dá, dá. Mas assim, o couro cabeludo dela já tava totalmente solto da cabeça. Ah, porque quanto mais tempo vai soltando... Vai soltando. Na verdade não tinha mais pele, né? A região da cabeça não tinha mais pele. Então o cabelo tinha desprendido. Nossa, cara. Então tava... E ele tava lá quando vocês estavam abrindo a parede, né? Tava. Não, acho que... Ele ficou com a gente o tempo todo. Eles não tinham levado ele pra... Não, ele ficou ali com a gente. E aí? Normal. Calmo, tranquilo. Acho que tipo aliviado de ter falado. Chegou na época, eu sei que chegou a sair no da pena um vídeo dele. Porque foi ele que fez o B.O. Ele que fez o B.O. De pessoas... Entendeu? Então depois é que caiu em cima dele a desconfiança. Mas ele era o mais interessado. No começo você não vai desconfiar do cara, né? E já tinha 20 dias que tinha acontecido. Então se ele teve algum remorso, já tinha dado tempo... Mas esse é um local que você tava falando. É que a gente chama o cadáver que tá em... Decomposição? Em estado avançado de decomposição. Que a gente... Ah, mas vocês são... Não é que é pejorativo. Mas é um cheiro de carne podre muito intensa. A gente chama de podrão. Como se fosse carne podre. É, é muito intensa. Então assim, você pega um local desses... Você vai fazer o quê? Nada. Você tem nível superior. Você é o perito. Você é o chefe da equipe. Você tem que colocar no rabo de alguém. De quem? De fotógrafo. Vai lá e fotografa. Mas ninguém sofre. É só o perito. É o cheiro. Ah não, o Leandro... Nossa, o Leandro mexe. Música pra caramba. Não, então. Mas tirando essa parte de deixar o assunto mais leve... Mas é verdade. É um local totalmente prejudicado nessa situação de tempo de morte. Ah, beleza. Ela tava no estágio de saponização, né? É saponização? Saponificação. Saponificação. Tá bom. É só um estágio que varia, né? A mulher num lugar fechado, úmido, pequenininha, ela era miudinha e não sei o quê e tal. Mas um local de corpo em decomposição, ele perde um monte de coisa. Então, aí entra o tempo que o Leandro falou. O tempo. Tanto de morte, que não dá pra você determinar direito, como o tempo de falar assim... Há quanto tempo ele tá aqui? Que vestígios eu vou pegar aqui perto? Que é da época do fato... Ou até no cadáver, né? É, que é da época do fato. Ah, mas tem uma bituca de cigarro perto dele. Tá, mas se ele tá há 30 dias aqui, essa bituca tá há 30 dias, sabe? Você se perde nesses vestígios de o que você vai coletar, né? Quer ver um exemplo rápido? Que nem é um dos casos tão interessantes. Mas foi o caso... Vai terminar esse caso? Que eu vou perguntar uma coisa desse caso. Ah, não. Então... É só perguntar uma coisa. Quando o cara confessa o crime meio que acaba o trabalho de vocês ou não? Não, aí você tem que provar tudo aquilo que ele tá falando. Porque vamos supor que o cara tá confessando por alguém. Ah, entendi. Então, assim, aquela mancha que a gente coletou continua indo pro laboratório, entendeu? A análise do cadáver vai continuar sendo feita, o laudo ainda vai ser produzido. Se tiver um exame complementar, de repente, uma reconstituição, um exame em alguma coisa, vai ser feito. Se teve uma arma do crime, vai ser feito exame na balística ou na faca, no que foi utilizado. É porque até o próprio Código de Processo Penal, artigo 158, eles falam. Mesmo tendo a confissão de um autor, se houver existência de vestígios, isso daí não pode suprir a confissão. Então, você tem que fazer. Porque é uma coisa... O cara... Você chega e fala, ah, eu matei minha esposa. Aí amanhã você conversa com o seu advogado, o seu advogado fala, não, vamos mudar essa versão. E você muda. E pode? Entendeu? Ah, pode. Você muda. Você vai falar que você. Você vai falar que você. Você vai falar que vai coagir. É, você pode alegar um monte de coisa. Agora, a partir do momento, essa é uma coisa que é interessante você ter comentado, porque muita gente tem essa dúvida. Às vezes fala, pô, mas o cara confessou o crime. Por que que tá fazendo a perícia? Não, precisa, é essencial. Você precisa materializar aquilo, pra não depender só da confissão dele. A confissão... O pessoal usa um termo ruim, assim, né? Que são as prostitutas das provas. As testemunhas, né? E a confissão são as testemunhas. Porque muda, né? Muda, né? Pode mudar da noite pro dia. Então... O cara pode estar... Tá indo pra um lado... O cara pode estar confessando pra proteger alguém, ou porque ele tá sendo ameaçado. E a prova pericial é uma coisa objetiva, uma coisa técnica. Não tem o que... Pô, o sangue tá ali. É o sangue e o DNA é daquela outra... Da vítima, por exemplo. Então, assim, não tem como. Ou até mesmo pra aliviar a pena dele, né? De repente, ele fala assim, briguei com a minha esposa, eu dei um soco no rosto dela, ela bateu, caiu... Bateu a cabeça, e aí ela morreu. Daí você vai acreditar só nisso? Não. Vai ter autópsia. Aí vai mostrar que ela foi envenenada, ou ela foi esfaqueada, ou ela foi estrangulada, ou ela foi estuprada e morta. E aí são qualificadoras. É. Pode aumentar a pena do cara. Né? Então, continua. Tem muita coisa. Mas você ia começar uma... Eu ia dar um exemplo de um caso recente que eu fiz, que era um senhor de idade que foi encontrado morto em casa e morava sozinho, então já tava realmente há muitos dias. Eu conversei com o legista, por exemplo, já não dava pra ver lesões no aspecto externo, ele já tava num processo de esqueletização, então ele tinha dois tiros, um foi possível achar a perfuração no crânio, no osso, mas o outro era no pescoço, já não tinha mais pele nessa região, só achou o projétil. E na mesma semana os investigadores da equipe foram lá na perícia pra me perguntar tempo pra eles irem atrás de câmeras da rua, pra saber se alguém entrou na casa, se saiu. E eu falei, cara, pode ter sido de três a seis semanas, é um lapso muito grande, muito grande, por todos os processos que vão acontecendo no corpo ao mesmo tempo, né? É, o caso Juliane. Exatamente. É uma incógnita até hoje, é uma incógnita, e daí tem gente que, né, fala. Dá algum contexto pra gente, qual que foi? Foi aquela policial militar que, lembra, que desapareceu na favela de Paraisópolis? Foi esse caso. É, ela, entre a data do desaparecimento e o encontro do corpo dela no interior de um veículo, deu mais de dez dias, né, Edu? Deu, ela sumiu numa quarta, e a gente achou na segunda, acho que foi isso. E aí você, você, é, tinha notícia que no dia do desaparecimento, ela, em luta corporal, tinha sido atingida por um tiro, mas que não foi vital, né? Então, no dia do fato que ela desapareceu na quarta, ela tomou um tiro, tomou um tiro. Testemunhas falavam isso, muitas dinâmicas ali que foram investigadas, mostravam isso. Quando ela foi encontrada na segunda, parecia que ela tinha acabado de tomar o tiro. Ah, é? E tinha a questão do carro, né, onde ela foi encontrada, que falava que tava desde quinta, não era alguma coisa? Desde, tinha, acho que desde sexta, alguma coisa. Ela tava no porta-mala de um carro, falavam que ela estaria lá já há mais tempo do que parecia. Ah, e esse carro? Esse carro tá aqui há três dias. Ok. Ela sumiu na quarta, vamos supor que esse carro foi deixado aqui no sábado, encontraram ela na segunda, já vai tá meio, né, começando a ficar... Podrão. Você abre, a menina tá inteira, com um ferimento que você via nitidamente, parecia que ela tinha acabado de tomar o tiro. Ela não tava em estado de decomposição e você não entendia nada. Você falava, não, não pode ser. Então tava tudo errado. Tudo errado. Tudo. Isso daí, eu acho que virou um estudo, tem que ser didático esse caso. Didático não, virou estudo e eu acho que não chegou a um... Então, é quando você, na prática, sai totalmente da teoria. A teoria não vai te socorrer numa hora dessa. Os estudos não vão te... E você não conseguir, é todo mundo ali perguntando. E aí, ela morreu na quarta? E um olhando pro outro, né, naquela hora e falando, mano, esse ferimento tá muito... O sangue que saía ainda do ferimento tava numa situação esquisita, né, Edu? E aí vem a informação de que a quantidade de álcool ingerida era muito grande, mas ainda tava lá, se ela desapareceu na quarta. Então, ela ficou bebendo durante esse tempo que ela tava desaparecida? Não tô entendendo, né? Então, determinar exatamente a hora de morte foi 15h45, eu concordo com o Leandro, só se tiver num hospital, bater a mão no relógio. Tem exames que você... É, a gente tem uma noção, mas... Tem uma noção. Mas nesse caso aí, chegaram a um acordo ou não? O caso da Juliane acabou pegando quem... Foi esclarecido totalmente, né? Foi esclarecido totalmente. Tinha acabado de acontecer mesmo? Não, então, ela tinha lesões com tempos muito diferentes. Ela tinha duas lesões na região da bacia, que foi essas do bar, que, por exemplo, mesmo com testemunhas, com pessoas falando que ela tinha tomado esse tiro, a gente foi até o bar, a gente encontrou um embate na parede, a gente verificou se tinha os elementos químicos que são típicos de um projeto de arma de fogo, pra saber se poderia ter sido um tiro ou não. Então, a gente tenta confirmar tudo isso de forma material. Entendi. E depois a análise do legista, né? Teve essas identificações da quantidade de álcool, que tava muito... Ela não tomou tiro lá, então? Ela tomou um tiro no bar. Ela tomou também? Foram dois tiros nessa região da virilha, que não pegou nenhum órgão, nenhuma veia que provocaria sangramento. Eu conversei com o médico na época, ele falou, ó... Ela nunca ia morrer desses tiros. O corpo mesmo ia uma ferida. Sim. O corpo ia coagular, ia cicatrizar e vida que segue. E aí, esses ferimentos já tinham um processo de cicatrização avançado. Então, eles fizeram análises patológicas ali pra entender quais eram as moléculas que já estavam agindo ali e tava com um processo bem avançado de cicatrização. E aí, depois, acho que provavelmente no domingo, se não me engano, que veio, ela teve o tiro na cabeça, que foi o tiro fatal. Aproveitando o gancho, você tinha perguntado essa questão da testemunha, da confissão. Teve uma situação que eu fiz com a Thelma, que sempre cai nessa situação. Foi um homicídio de uma criança de nove anos, uma criança autista encontrada num parque. Encontrar o corpo da criança... Da criança no parque. Só. Ela tinha sinais de violência, mas sem autoria. Tá. E... Pra mim, é o caso mais triste que eu peguei na minha vida. Ah, é? Foi pesado. E aí, o que que acontece? A gente chegou pra fazer o local achando que era um suicídio de uma mulher. Que ridículo isso. Como assim? Porque, às vezes, o histórico, ele chega meio... Ah, tá. Sabe? Chega... Desconexo. A gente ainda foi meio... Pô, mas a gente vai fazer suicídio? A gente não faz e tal, né? É, deixa eu só fazer um adendo. Lembra a historinha que o Edu contou? Como que a gente é acionado? Sim. Nesse caso, alguém encontrou um corpo dentro do parque e avisou a GCM. A GCM foi lá, tomou ciência que tinha um corpo, avisou a autoridade do local, né? A autoridade viu que era um corpo e acionou o DHPP porque tratava-se de... No meio do mato, não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada. Então, é um homicídio de autoria desconhecida. O jeito que formulou a mensagem foi muito ruim. Foi encontrado um corpo de uma mulher pendurado numa árvore. O que você entende por isso? Se enforcou. Ponto. É. Nós já fomos... Assim, caramba, isso daí... Pô, será que não viu? Trata-se de um suicídio. O DHPP não atende suicídio. Não, mas tudo bem, então vamos, né? Então, você já foi preparado pra fazer o quê? O suicídio de uma mulher pendurada numa árvore dentro do parque. É, agora. Segue aí, Lê. Não, e aí quando a gente chega, o guarda civil que tava preservando, ele falou, ó... O corpo da menina, da criança, tá não sei aonde. Quando ele falou isso, a gente já regalou o olho. Ele falou, pá, como assim? E aí a gente começou a fazer a perícia e tal, realmente era uma criança. Não tava pendurada na árvore. Ela tava presa na árvore, não pendurada, ela tava em suspensão incompleta, ela tava com apoio. Mas você via que a intenção era amarrar no tronco, não pendurar, né? Não pendurar. E aí, o que que acontece? Pra entrar na questão que você tinha colocado, a princípio, quem encontrou ela foi uma criança de 12 anos. Essa criança... Essa menina tinha 9 e o menino 12. E essa criança tinha 12. Criança foi nos guardas civis e falou, olha, eu acabei de encontrar uma mulher morta. Os caras não botaram muita fé. E ele falou, ó, se quiserem eu levo vocês até lá. Quando levaram... Assim, existe até uma foto dessa situação que a criança tá chupando pirulito e olhando a pessoa morta, que era uma menina. Um dos seguranças ele viu, começou a chorar, porque provavelmente devia ter uma filha da idade, alguma coisa que tocou ele nesse momento. Ele tirou uma foto. E eu cheguei a receber essa fotografia. Ele tá chupando pirulito e olhando. Bom, primeira versão, o menino foi pra lá, super frio, começou a chamar a atenção do pessoal, mas ele foi pra delegacia como testemunha. Tava passando pelo parque e encontrou. Beleza. Foi liberado. Esse menino, ele tava com a menina numa festa. Numa festa que teve na comunidade lá e ele saiu com a menina. Então, tinham visto os dois. E aí, depois que ele voltou pra casa, ele começou a ser questionado pela tia. Como assim, você tava com tal pessoa, tal pessoa tá desaparecida, aí já depois ficaram sabendo que ela tinha morrido e tal. Chegou um momento que ele fala, não, eu matei ela. Você matou? Então, você vai confessar pra sua mãe. Chamou a mãe, chamou o pai, eles eram separados, confessou. Vão pra delegacia. Na delegacia, ele confessou. Passado um tempo de conversa, a história dele mudou. E aí, ele, na verdade, ele foi obrigado a ajudar um cara que seria a pessoa que teria... Matado. É, que foi... Uma ideia foi jogada na cabeça dele. Isso que eu ia falar. Uma ideia foi jogada na cabeça dele de que ele não conseguiria, não na maldade, mas sem querer, falou, pô, mas você não ia conseguir fazer isso sozinho. Você tá cobertando alguém. É. Pode falar. Eu tô cobertando alguém. Deu estalo, né? E aí, todas as histórias que ele contava, iam mudando. Então, assim, pra você ter uma noção, que é interessante, no decorrer, esse caso começou a ter repercussão. E aí, a história, a pessoa que tinha obrigado, ela chamava a Baianinho. Passou um tempo, isso é engraçado, que eu tô até numa palestra, como mostra que às vezes a imprensa fode a gente. Em que sentido? Em passar uma informação que não é a verídica. Cara, começou a ter pessoas aposentadas que tinham sido peritas. Uma pessoa, na verdade, específica, falando que não tinha como a menina ter sido estuprada. No dia seguinte, saiu lá o DMR que ela foi estuprada. Aí já ficou naquela situação chata. Na imprensa, eu tenho a imagem que aparece o repórter apontando num ponto onde ela tava amarrada. E aí eu tenho a foto e tenho essa situação. E você vê que são pontos totalmente diferentes. Essa situação induzia a achar que era uma pessoa muito mais alta. E não era. E aí, conforme as coisas iam ocorrendo, não por nós, mas algumas informações caíam no ouvido da imprensa e tal, e a versão do menino ia mudando conforme as coisas que apareciam. Então, o Baianinho passou a se chamar Baixinho, porque era uma pessoa baixa, onde ela foi amarrada. A princípio, ela não tinha sofrido violência sexual. Depois que saiu essa situação, aí ele viu o cara fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, tudo ia mudando. Então, isso é só pra exemplificar como a confissão vai mudando. Então, se você não tiver... Cara, isso daí foi um puta de um trabalho, assim, desgastante, porque a gente tinha que... Na verdade, ninguém da equipe queria acreditar que foi uma criança de 12 anos. Cara, você pensa numa criança, você pensa no futuro. Você pensa na pureza. Você não pensa numa coisa dessa. Tinha sido ele mesmo? Foi. Foi ele. E por quê? Ó, um pouco do histórico dele. Ele já tinha mais de 85 ocorrências no Conselho Tutelar de violência contra menina. Isso a gente só foi descobrir bem depois. Com 12 anos? Você olhava, ele era uma criança, assim, sério, né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, não, não é possível. Você duvidava, eu falava assim, não pode ser. E assim, eu tentei provar que não foi ele, mas tudo mostrava pra ele. Pra você ter noção, na camiseta dele tinha sangue da menina. Ele jogou uma desculpa que ele encostou a cabeça pra ver se o coração dela tava batendo, porque o cara mandou. É muito infantil esse papo de encostar a cabeça no peito, né? Então, as justificativas eram muito infantis. Deu o DNA dele na meia que ela tava amarrada. Ela tava amarrada com uma meia, mas só uma mão, só o antebraço, né, Té? Só. E deu o DNA dele nessa meia. Aí, ele falou que o cara obrigou ele a amarrar os braços. Mas como ele amarrou os braços, se ela já tava morta e só tava um preso. Só tava um preso aqui. Então, assim, muita coisa. E depois, a gente até conseguiu a filmagem dele andando com a menina pro parque. Então, tem a filmagem dele andando na estrada com a menina, levando as coisas que ele utilizou lá. Então, assim... E por que você acha que ele foi chamar os guardas, o... Eu acho que ele queria mostrar o troféu. Isso mesmo. Eu acho que aí entra a psicopatia. Entra a psicopatia... Que graça que tem fazer uma coisa dessa e não mostrar. Você vê ele, assim, é aquela coisa que depois do... A cara dele na foto chupando o pirulito, depois que você vê que é ele... O que é a criança chupar um pirulito? Não é um momento de prazer, de, né? De uma coisa meio lúdica. E, de repente, ela tá olhando um cadáver e olhando no entorno como é que estão as pessoas. A carinha dele, você vê que, assim, é tipo de satisfação. Fala, cara, essa situação não era pra fazer um livro, assim, ó. Se ficar falando desse caso... Sério, acho que a gente fica o dia inteiro, a noite inteira, porque... É um dos casos que mais me chocou. Então, ó... É o fato do autor ser... É, quando me convidam pra podcast, eu sempre trago meu segurança, né? Que é meu filho ali, ó, sentado. Ele é testemunha. É mesmo? Ele é testemunha do quê? Durante semanas, eu chorei por essa menina, eu rezei por essa menina, eu falava dessa menina, eles não aguentavam mais. Aí, eles chegaram pra mim e falaram, ó, mãe, já tá chato. Dá uma segurada, porque já tá chato. Então, eu acho que a Raíssa, ela é uma vítima, 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 vítima. É difícil você pegar uma vítima que... Entendam o que eu vou falar. Que não tem nada a ver com o que o autor te causou. Então, você brigou com alguém... Nada que ela fez ou deixou de fazer iria mudar o destino dela. É, eu não tô dizendo que justifica, mas você brigou com alguém no trânsito, o idiota vai lá e te mata. Traiu. Traiu, ou você não quer mais o cara. Eu não tô falando que justifica, mas tô falando que existe uma conexão ali. É, uma motivação. Uma motivação real do autor com aquela vítima. Tem um nome isso? O dele? Um crime que... Pra mim é psicopatia dele, mas assim... E ela, ela é pura, duas vezes. Porque ela é autista. E nesse caso, nem o autismo a protegeu. Porque poderia ter protegido, né? Eles têm um bloqueio, dependendo do grau de autismo, tem um bloqueio social. Porque ela tinha relação. E nem nesse caso, o autismo a socorreu, entendeu? Então, assim, no local eu passei mal, né? Lembra no final? Que eu não... A gente deu uma pausada. É, eu falei, eu preciso parar um pouco, preciso fumar um cigarro. Parei um pouco ali. Só que começou a anoitecer. E aí a gente achou legal, assim, né? Tratando-se em ferimentos e tal, acompanhar a necrópsia. A gente falou, a gente precisa acompanhar a necrópsia e ver que essa menina tá muito machucada e tal. E isso é facultativo nosso. Não é... Não faz parte do procedimento. Você depois faz um contato com o médico-colegista, olha, né? É, a gente acabou... O plantão nosso acaba oito horas da noite. Eu lembro que eu cheguei em casa, era mais de duas da manhã. Então... E a gente resolveu ir acompanhar a necrópsia. Inclusive era o PC. Era o PC. Era o PC. E... E aí eu me arrependo. Estar ali no IML, vendo aquela menina limpa, e o médico-colegista narrando cada ferimento daquela menina, a perna dela listrada, lembra? Provavelmente de... De batada. De galho. Sabe quando você tira o galho? Você vai dando a chubatada? Ah, carinha autista, né? Não sabe... Não conseguiu se defender. Não, terrível. Terrível. Você tem noção, a gente fez um ciclo de palestra só desse caso, com o pessoal da medicina. Foi um dia, eu fiz uma apresentação de uma hora e meia, e um dia teve a parte da... Mais a parte psicológica, né? E um dia a parte de lesões. Foi uma hora e meia só falando de lesão. Só falando de lesão. Foi uma tortura mesmo. E... É psicopatia mesmo. É, e aí tem também esse lado profissional, né? Você não... Ah, então quer dizer que pra prestar concurso pro fotógrafo, você tem que saber de fotografia. Ah, pra ser perito, você tem que ter curso superior. Ah, então, e pra lidar com isso no dia a dia, você faz curso do quê? É, filho, é no pelo. Você entendeu? É a maçã do bar... É... O tempo vai te deixando uma casca mais grossa ou não? Pra mim, sim. É. Pra mim, sim. E te fazer um comentário desse caso, que apesar de toda essa carga emocional, de tudo isso, mas os dois aqui, e da nossa equipe o Marcelo, e eu acho que teve outros envolvidos também da investigação... A Elis. Mas receberam o elogio do Ministério Público. É mesmo? A promotora mandou o elogio escrito pelos trabalhos, porque eles se dedicaram em horários de folga pra fazer exames complementares, pra acompanhar, pra fazer reunião com o legista, pra fazer reunião com o psicólogo, pra entender a dinâmica, pra pegar o resultado de DNA. Então, apesar de ter toda essa carga emocional, foi um trabalho exemplar que eles fizeram, muito técnico e que teve resultado objetivo e foi determinante depois no processo. Que compensa tudo isso, né? Sim. Então, você vai atender um local aonde o cara roubou alguém, trocou tiro com a polícia, acabou saindo na pior, morreu, e daqui a pouco você fala assim, caramba, ó, dá uma segurada aí na emoção, porque a mãe tá chegando, né? Vamos controlar aí o que a gente fala e tal. E a mãe ajoelha do lado daquele filho e dá graças a Deus que o filho morreu. Você fala, caraca, que mundo que eu tô, mano? A mãe dando graças a Deus que o filho morreu. E outras situações onde você pega uma criança, então, o seu termômetro de emoção também, ele varia. Sabe, agora vai chorar, puta, agora não, o cara, ela tá comemorando, puta, e agora? Não sei o que, é outra criança que matou outra criança, puta, então, assim, não tem como você não criar uma casca. Não é qualquer coisa que te atinge, né? Não é qualquer historinha triste que... Você não tá imune também pra um dia, tipo, né? Às vezes você tá naquele momento que você tem uma filhinha, que nem eu, eu tenho uma filha, a Bia, um ano e sete meses. Cara, de repente você vai pegar uma situação que tem algo que te lembra a sua filha, não tem como, né? A gente é humano, a gente não... Para. Então, por mais casca grossa, uma hora pode te pegar um caso, né? Com certeza, e aquilo que a gente tava conversando até antes, é... A gente, às vezes a gente acha que tá tudo bem, né? É uma coisa que... Ah, é. Na verdade, todo mundo precisava de psicólogo, né? Vai explodir lá. E a gente que trabalha com isso, muito mais. Às vezes a gente acha que... Não, sem novidade, tá de boa. É, aí vem a notícia, você viu? Fulano se matou. Como assim, mano? A gente tava tomando uma cerveja no boteco, na esquina, ontem. Como assim, se matou? Porra, cara legal, não tinha problema nenhum pra nós, né? Que vai... Uma hora transborda, né? Não tinha problema nenhum pra nós, né? É. E eu tava até conversando com o Lênia aqui antes da gente começar, que num geral eu considero que eu consigo separar bem. Mas eu tava chegando aqui, eu passei numa rua que eu falei, ah, já fiz local aqui. E eu lembro exatamente do local, como era, como que a vítima tava, de que jeito. E como é que você consegue separar bem? Você anda pela cidade? Ah, aqui eu fiz um local. E eu lembro dos detalhes. Não foi aqui por perto não, né? Foi. Na frente do colégio. Ah, tá fora daqui. Fora, fora. Não, mas é... Deve dar o quê? Dois quarteirões daqui. Sério? É. Então assim, eu lembro exatamente com quem eu tava. O cara tava com óculos assim, não tava? Você lembra? Na câmera, o autor deixou o corpo e saiu com óculos parecidos. Era azul, não era amarelo. A gente acaba lembrando de detalhes. Então você fala, é, talvez marque um pouquinho, né? Pra você lembrar de detalhes específicos. E tem também a parte engraçada, né? Pra mim tem a parte engraçada do... Dessa casca. Que é os caras que vêm contar uma mentirinha qualquer. Pra você e você fica assim, ó. Acontece mesmo? Uma coisa absurda. E filho, então? E filho? Que tenta te dar um nó. Ah, pensei que você tava falando do pessoal que é o suspeito. Você falou do... Não, não. Vamos trazer isso pra vida particular. Já que o filho tá aqui, vamos falar dele. Que conversinha que ele vem. Porque eu passo por isso aqui com o nosso amigo Paquito. Ele vem com umas histórias aí que a gente sabe que é mentira. Ele sabe. Sabe, o discurso em casa é. O dia que vocês conseguirem mentir pra mim, eu pego o meu destitivo e jogo no lixo. Tá vendo? Olha, eu pego o meu funcional e jogo no lixo. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 16. 16. Já bateu punheta? Ah, tá na hora. Ele fala hoje? Hoje? Mano, tadinho. Ele teve... Tem dinite? De bater punheta? Eu tenho que ficar feliz se ele não fez aqui. É, tomara. A gente vai bater a luz e vai... Bate a luz lá no banheiro. E vai sobrar pro Paquito. É, coitado. É. E aí, ele teve que colocar meio gesso, meia tala. Nossa. Ele não aguentava mais. Mas todo mundo fazia a mesma piada. Ele fazia assim, ó. Mas por que que você teve isso? Mano, eu não aguentava mais. Jogando vôlei. É. Mas jogando vôlei? Jogando vôlei? Jogando vôlei. Caramba. É o apelido do... Jogando vôlei. É, jogando vôlei, né? É. É aquele cinco contra um. É. Cara, imagina você ter uma mãe pirita, né? É errado, tá errado, velho. Desculpa, filho. Mãe, não deu tempo pra comprar tal coisa? É mesmo? Vamos ver que hora que você saiu. Você passou daqui a ter uma distância... Tá mentindo. É, tá mentindo. Você mexeu aqui? Não. Não mexeu. E esse dedo pequenininho aqui? Onde você tá vendo? Mas eu não mexi desse lado? Epa! Então a casa caiu já, né? Então essa parte é legal. Pra pegar a impressão digital, como que é? Você coloca uma coisinha... Como que... Passa uma coisa antes? Como que é? Pra... De superfície? É. Tem impressão digital aqui, por exemplo. De revelação. Como você revela? Joga um pó aqui. Joga um pó, espalha ele com um pincel específico. E aí depois faz a coleta com alguma fita adesiva, alguma coisa assim. E leva pra uma lâmina. Entendi. Pra poder... Transparente, pra poder enxergar. Você revela e transporta, né? Então você tem uma superfície branca, você vai usar um produto preto. Você tem uma superfície preta, você vai usar um branco. E em determinado... Por exemplo, fita adesiva, papel, você vai usar a violeta genciana, né? Que revela. Tinha acrilato. Tem várias técnicas. Tem várias técnicas. Tem pó até metálico. É mousse. Que é... Magnético, né? É o magnético. É o pincel. É o pincel que é com ímã. Caramba. Que é a gordura natural do corpo, né? É a gordura natural do corpo que acaba... Tem fosforescente. Então pra cada situação é um tipo de pó, né? Que vai ser utilizado. É um tipo de revelação. Mas a ideia é essa, você revela aquela impressão e aí você vai fazer o levantamento dela, né? Fotografa, né? E pessoas mais velhas vão perdendo a digital ou não tem nada a ver? Quanto mais velho... Não, vai mudando, né? Vai mudando. Tem pessoa que tem algumas alterações que acaba sendo mais lisa mesmo, né? É. Tem pessoa que... É. Mas vai tendo superfície. Mas só que às vezes vai tirar a RG, puta, é mó trampo, né? Sério? E íris não tem nada ainda de íris, né? De reconhecimento de íris. Ainda é bem pouco, né? Tem no capítulo 8 do CiaSai novo. Mas eu acho que na nossa realidade... Na oitava temporada tem. Não, mas se fosse um método pra... Eu não aguento mais mexer no chão. Mas é que é uma coisa que não fica no local, né? É. Ah, é. Você não... É uma coisa que... Você não anda adianta. Você não anda adianta. Você não anda adianta. Que é que é transportada, né? Então é isso. Um DNA, um fio de cabelo. É um reconhecimento centrar, né? Você tem um acesso, uma... Você reconhece a pessoa. E falam que toda íris é única, né? Não tem... O que a gente tem é reconhecimento facial. Isso já é... Já tá sendo usado. Uma realidade de câmera, alguma coisa assim. É mesmo? Aquelas coisas que a gente vê em filme, pega a câmera e tal. Isso. Já tá sendo usado. É que a grande maioria que a gente tem é que muitas câmeras que são usadas em casas, elas não têm uma resolução tão boa, né? Então às vezes você olha, a câmera bate e fala, pô, a câmera é boa. Aí você dá um zoom, já tipo... Já ferrou. E a maioria das vezes é a noite, então já fica pior ainda o contraste. Mas isso tem facilitado bem a nossa vida, né? As câmeras de... É, cada vez tem mais câmeras e cada vez tem mais gente com celular pra, tipo, uma situação de rua, alguém filmou alguma coisa. Ah, é. Porém é que as pessoas só filmam coisa errada, né? Quando o policial faz coisa errada. Quando, tipo, filmar o ladrão roubando, ninguém filma, né? Mas, tipo, um acidente, né? Ah, não, não. Tô brincando. Tem situações que... Tem situações, assim... Já teve situação que uma filmagem de um terceiro com o celular ajudou vocês? Ah, não. Já? Já? É, filma... O circuito de segurança. Eu peguei um que o cara do prédio, ele... Foi um latrô. Um quê? Um latrocínio. Só que quando... Latrocínio é roubo seguido de morte. Roubo seguido de morte. E aí... Quando fala vai, 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 vai... E o cara tá aqui fumando na janela, ele já pegou o celular. Ele pegou o celular. Aí ele filmou esse... Ainda tinha árvore e tal. Esse vai, 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 vai. E aí vem o disparo. E ele filmou. Então, com as árvores, você não via exatamente o que aconteceu. Mas você viu o cara de blusa amarela. Era de time de futebol. Subindo na moto, entendeu? Inivó. Mas essa filmagem de terceiros, a gente já pegou, não. A gente pega local onde, antes de você sair da base, já chega a imagem nos grupos pra gente. Como assim? Começa a rodar. Quando viraliza, né? Alguém filma, já viraliza. E acaba vindo nesses grupos de policiais e tal. Aí vocês falam, olha, que legal. Já veio a filmagem do local que a gente tá indo, ó. A gente vai poder fazer tal coisa aqui. Assim, rapidez. Puta, olha que bacana, ó. O mala passou por aqui. Então, a gente já sabe. Olhando a imagem, a gente já fica feliz que fala, olha, tem campo pericial pra caramba. Teve uma que foi sensacional. Aí você chega no local, tudo aquilo que você viu, tá tudo mudado. Puta. Você fala, obrigado. Teve uma que a gente fez que foi sensacional. Até serviu pra me dar um cala a boca, sabe? Até serviu pra me dar um cala a boca, porque às vezes a gente pega algumas situações de resistência, por exemplo, né? Onde o policial, ele acaba... O que que é resistência? É, resistência é quando morre o suspeito, vai? Que o policial teve um confronto com a polícia e morreu a pessoa que tinha cometido algum delito, vai. Ele entra numa resistência. Ele resistiu à atuação do policial, vai. E aí teve uma situação em que, o que que acontece? O que eu julgava, entre aspas, às vezes, acontece algumas vezes do policial chegar e falar, ah, ele tava com um simulacro, com uma arma de mentira, e quando eu dei voz de prisão, o cara apontou a arma pra mim. O que que você pensa? Você fala, porra, o cara que tem uma noção, o cara tá com uma arma de brinquedo, vai apontar pra um cara armado? É. Né? Você fala, pô, não tem sentido. E aí eu peguei uma situação dessa, em que antes da gente sair, chegou a filmagem e mostrou o que que acontece. Eles estavam fazendo um arrastão, ali na região, ali perto do Ipiranga, da Heliópolis. Estavam fazendo um arrastão ali no viaduto, chovendo, e nisso tinham dois policiais a pé. Eu fiz com você. Você fez comigo, é verdade. É. E dois policiais a pé. Eu trabalho com você. É, a gente trabalha juntos, né? O Edu não. É, o Edu. E aí, o que que acontece? Os caras foram pra cima dos moleques que estavam roubando, e os moleques nem estavam ganhando eles, chegando, os PM. Eles estavam tentando fazer arrastão nos carros. Era às sete da manhã, mais ou menos. É, sete da manhã. O pessoal indo pro trabalho, trânsito, e eles lá, fazendo arrastão. E aí, o que acontece? Quando eles chegam próximo, que o cara ganha, que os policiais estão chegando, ele tenta sacar a arma mesmo. E é um simulacro. E assim, a sorte é o quê? Que tem tudo filmado. Nossa. Então, é uma situação, por exemplo, que acabou até ajudando. É, porque é uma coisa que causa uma certa dúvida. Você fala, pô, tá bom, o que que é? Suicídio? Isso daí? Porque o cara sabia que você tava armado, e a arma dele é de... Não sei se por um momento ele esqueceu, e até ele acreditou que a arma dele era de verdade. Ah, é, às vezes é uma coisa... E também já caiu o local assim pra nós, né? Do cara que não tem a coragem de se... de cometer o suicídio. Sim. E aí, ele não tinha coragem. Não, e ele entra no batalhão da PM, aponta a arma. Entrou no batalhão da PM. De mentira. De alguma arma de mentira. Isso. E aí, ele foi baleado, e no bolso tinha uma carta dele falando. Isso é uma coisa que acontece mesmo, até tem um termo que chama suicide by cop. É, meu. Que é um suicídio pela polícia. Eu vi um filme, assim. Então, o cara não tem coragem de se matar, e então ele fala, eu vou... Porque se um cara tá levantando uma arma, você é obrigado a atirar, você não vai ver se é mentira ou não. Quem que fez aquele caso? Quer trabalhar na promotoria? Porque a promotoria não pensa assim, né? Não. Ô, Té. Você tem que ter certeza que ele ia atirar em você antes de atirar. Foi um de vocês que fez aquele caso da advogada? Ah, não, mas ficou famoso. Foi o Cana. Foi o Cana. Foi o Cana. Cana Chiro, o colega nosso, perito lá do DH. Eles fizeram um caso que a princípio foi o quê? Uma moça foi encontrada, enterrada, né? Enterrada num terreno atrás da Heliópolis. Atrás da Heliópolis. E aí, resumindo, pra não... Essa pessoa, ela já tinha tentado suicídio e tal, uma vez, olha que situação, ela pediu carona pros PMs, os PMs foram dar carona pra ela. Por favor, me leva pra delegacia, não sei o quê. Só que os caras ficaram assim, revistaram a minha, a mina tava com uma arma. E a ideia da mina era trezar pros caras matarem ela. A sorte é que os caras ganharam isso antes, né? Só que ela tinha uns conhecidos, né? Políticos. Político e da parte até, não sei se era promotoria, juiz e tal, que era tipo de nome. E aquela coisa, você fala, pô, imagina se os PMs matam uma mina dentro da viatura, a merda que ia dar. No fim, não deu nada, ela acabou pagando os caras do crime pra matar ela. E enterrar ela. Que doideira, cara. E aí, como é que você consegue ajudar o coleguinha e falar, não, realmente ela entrou pra tentar se matar? Ou seja, não der carona. Esse caso, que o cara entrou no batalhão da PM, né? Com a intenção de se matar, né? E tava com uma carta no bolso. Teve colega da equipe que... Desconfiou? Isso daí foi implantado. É foda. É, é difícil. Mas é legal. Caramba. É bacana, a gente é tudo normal. Vai pegando pergunta do pessoal aí, mas eu quero saber de um caso que a gente tava conversando aqui antes, que você... Não sei se eu tô contando o final da história, mas você viu que embaixo da unha tinha sangue da pessoa. Qual que é a sua história? É, contou o final da história. Contei o final. Vamos lá. Não vou contar mais. Tipo piada, né? Coisa aquela piada do português que boga. Não, você é primo do Edu, né? É ruim de história também, né? É, o Edu conta bem piada, sim. Nossa, sensacional. O Edu é ruim de piada e de contar história. Mas quem for fazer esse corte aqui, corta a partir de agora, não corta a parte que eu contei o final. Então vamos lá. É um caso legal que eu fiz com o Leandro, né? Porque tem alguns casos que é difícil de você começar a ter uma meada pra investigar. Um fio condutor? Isso. Então você pega lá o estado avançado de decomposição, né? Você não consegue ter um norte. Foi quando era aqui a pessoa que é desovada em determinado lugar. Ela não trouxe... Ela não trouxe... Às vezes ela traz pouquíssimas coisas do local original que ela foi morta. Então... E você vai encontrar coisas ali no desovado que não condiz e te confunde. Depois a gente pode até falar da Matsunaga, né? Que foi isso. E aí você tem o caso de carbonizado. Vendo carro. Então... Putz! É mais difícil aí. Atrapalha, né? É. E aí esse caso, o latrocínio. É um caso difícil de você começar a... Por quê? Porque não tem nenhum vínculo entre o autor... Ah, é verdade. E... Não tem uma história, né? Não tem uma história, né? Você não sabe nem se o cara mora ali. É. Estava passando ali, né? Ambos, vítima e autor. E aí o carbonizado é um desses crimes que você já entra meio desanimado. Hum, carbonizado, né? Que pena, né? Afogado também ou não? É. É que é difícil ter um afogado de homicídio, né? De homicídio, né? É, né? Bem difícil. A gente acaba fazendo, às vezes, corpo no rio. Que as pessoas acham... A gente precisa matar o... O Paquito. O Paquito. Afogado do Tietê. Já viu? Aqui já ganhei aqui, entendeu? É, mas é que a gente tem que pensar que não é só a parte pericial. Vai ter toda uma investigação pra procurar motivação. É, e essa filmagem aí já lançou, né? Não, não. E aqui a gente nunca aconteceria. A gente adora o Paquito. Que isso, cara? Eu que trouxa. O cara fala na live, né? É, é. A Thelma falando, não, é o Vilela. Por quê? Não, olha eu já. Olha eu já. Não vou nem mexer mais a mão, né? Tocou em mim, já sabe como iniciar. E aí, o carbonizado é um desses crimes aí que você... Puta, fica meio brocha um pouco, né? Quando você chega, você fala... E era um corpo carbonizado dentro de um veículo. Ele tava tão carbonizado que você, ali, a princípio, você não conseguia bater o olho e fala assim, é um homem ou uma mulher. É um corpo. Mas o veículo todo tava queimado? O veículo todo com o corpo dentro. Tem uma coisa diferente que a gente achou. Tinha uma... Como é que fala? Plástico preto. Uma lona. Uma lona. Uma lona. Uma lona do lado do carro. Assim. Do lado. É, na verdade, era um barranco. Ele tava meio que num barranco. Aí, ainda olhei e falei... Eu ainda falei, vou pegar essa lona. Aí, nem lembro o que ele falou. Ah, essa lona não tem nada a ver. Aí, tava cheio de sangue a porra da lona. Mas, assim, mostrava que tinha alguma outra coisa que podia ter tido uma lesão corporal antes de queimar. Só. Ia pro DNA também, mas até aí demoraria bastante pra gente conseguir algo. E aí, a placa tinha um fragmento ou inteira? A placa do veículo? Acho que tava inteira. A gente já até tinha de quem que era o veículo. Aí, achamos a placa do veículo, tal. Levantou quem era o proprietário. E, nisso, chega a informação que o proprietário tá com um BO de pessoa desaparecida. Peraí. O proprietário tá desaparecido? O proprietário do veículo. Do veículo tava desaparecido. Quem é morto é homem ou mulher? Não. A gente até então não sabe. A princípio parecia masculino, mas ele tava totalmente carbonizado. Nesse ponto de nem saber o... É. De tão carbonizado que tava. E aí, a gente puxou os dados daquele veículo, através daquela placa, e viu que o proprietário daquele veículo tava constando como pessoa desaparecida. Um BO... Dias? Não. Não, não. Na noite anterior. Na noite anterior. Pô, então vamos lá. Quem fez o BO? A esposa dele. A namorada dele. Então, vamos conversar com a namorada. Aí, fomos lá conversar com a namorada. Uns 400, 500 metros dali. Mas aí... Ah, é? Pertinho? Mas aí, era um cara bem quisto. Pelos vizinhos. Tinha uma história... Tinha uma história de que cuidava dos pais. Ele era meio pegador, assim, né? Cabeleireiro? Eu não lembro agora. Ah, ele era pegador? Era meio... Aí, tinha a história de que ele cuidava dos pais, lembra? Ele que cuidava dos pais e não sei o quê. Então, a família da esposa também vai já chorando. Já tinha aquela comoção popular. Um monte de gente e tal. E aí, começamos a conversar com a mulher. Ela era ex-bombeira, né? Bombeira civil. Ex-bombeira civil e tal. E, em determinada hora, eu não me recordo o porquê, tava eu, a mulher e o doutor Leandro. Doutor Leandro. Que era o delegado. O delegado. O delegado que acompanha. Onde? Nessa equipe especializada que eu te falei, que é o Giacrim. Na frente da casa da namorada. Tá. E era uma casa que eram três ou quatro casas, né? Morava, tipo, família... Ah, aquela... Aquela... São várias casinhas, assim, mas era tudo da família dela. Entendi. E aí, conversando e tal, ela estava conversando com o doutor de frente e eu nessa posição aqui e, de repente, ela deu uma cruzada de braço, assim, ó. Quando ela cruzou o braço, eu não sei como, eu vi sangue embaixo da unha. Unha grande? Razoável. Tá. Aí eu olhei, aí eu me afastei um pouco dela e comecei a olhar a roupa dela. Aí ela tinha outra mancha de sangue na calça jeans. Em que... onde? Na perna. Perda coxa, sim. Perda coxa. Perda coxa. Perda coxa. E aí... É... A gente comentou aqui que o legal de trabalhar com essa equipe especializada e que determinada hora mais ninguém é fotógrafo, perito e a equipe, o legal disso é que eu bati o olho... Eu olhei pro doutor, eu acho que ele entendeu naquele momento que eu queria falar alguma coisa. Nele. E aí eu... Eu falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou conversar com você bem devagar, você não me responde enquanto eu estiver falando, você vai pensando na resposta. E aí o doutor sinalizou como dizendo, vai embora. Vai embora. E... Eu vi que tem sangue embaixo da sua unha. Dela falou, mas eu tô menstruada. Eu falei, então, não precisa me responder, mas não esqueça que você tá falando com uma mulher, porque eu também menstruo. E eu também sei como é ficar menstruada. E aí fui enrolando ela um pouco, falando que... Ela... Às vezes a gente quer tomar uma atitude, mas no calor da emoção a gente toma outra atitude, e isso não tá previsto. E que ela não ia sair de lá esculachada, algemada, ou no camburão da viatura. Que ela não ia ser esculachada na frente do filho dela, né, doutor Leandro? E o doutor Leandro, sim. E você via que naquele momento, eu falando tudo aquilo, ela nem pra falar assim, que é, você tá louca? É. É, ficou... Só ouvindo. É, ficou... Tá chapada? Tô com o meu marido morto e você... E ela... Não, não fui eu, não fui eu. Eu falei, calma, deixa eu acabar de falar. Daí falei tudo e daí ela fez assim... Não fui eu. Sabe aquela coisa do... É. Caralho. E aí a gente deu mais uma forçadinha. Então tinha o sangue debaixo da unha e... Aí o doutor falou assim, olha, se ela tá falando, eu tô garantindo pra você que você não vai sair esculachada. Eu não vou nem te algemar. Você vai no banco de trás da viatura, nós vamos falar pros seus parentes que é uma orientação normal você ir pro DHPP e prestar um depoimento. Aí eu falei, só que você confessar agora pra autoridade policial, isso vai te trazer um benefício. E traz mesmo. Não sei. Deixa no ar. Deixa no ar. E aí... E aí... Não, traz, traz. Não, é... Deve trazer, né, do que... E aí... Confessem, é melhor. E aí... Traz muito benefício. Nossa senhora, vou confessar tudo aqui agora. É um benefício você... Não, mas é sério, traz um benefício. Traz. Você confessar traz um benefício. E aí ela falou, fui eu. Mano, naquela hora que a pessoa fala, fui eu. É tipo luminol, sabe? Você vai pra um lugar fazer luminol e dá... Você fala, dentro de você aparece dois pompons, né? Falando, uuuh, caralho. E daí nesse momento ela falou, não, fui eu. E aí a gente falou, e aí, como foi? Aí quando ela sacou o chá ali do sofá, né? Sensacional, porque até então a gente tava só na rua. Só na rua. Na frente da casa. Toda a família na porta da casa, né? E tipo, ninguém, né? Tava todo mundo, só faltou fazer um churrasco. Assim, não que tavam felizes, mas ninguém tava entendendo nada. E aí a hora que a gente entra na sala da casa dela... Na verdade, a gente começou a ver umas... Não, depois que a gente voltou, né? A gente... Na hora que a gente entra na sala da casa dela, tava o sofá... E como é que chama? Tinha um pessoal sentado ali no canto. Aquilo que tava no sofá. Um chale. Um chale. Eu sou bom pra essas coisas. Mas aí tava um pano lá em cima. Ah, na hora aí ela falou, ah, foi aqui que eu matei e tal. A gente olhou e falou... Ah. Tá mentindo, tá mentindo, né? Na hora que ela levanta, velho. Caralho! Cheio de sangue. É mesmo? Cheio de sangue, corrente e o caralho na cama. Eu olhei e falei... Caralho! Nossa Senhora! Desculpa, mas a gente até abriu aquele sorrisão, sabe? Tipo, que perdoe a pessoa que morreu. Mas assim, falou... Caralho, mano! Foi sensacional. Ela acorrentou o cara no sofá. Tipo, ó... Você não quer mais nada? Vem pra nossa última noite. Ah! Ah! Nossa, uma brincadeirinha. Show! Colocou o cara aqui. Tanan, tanan. Ah, deixa eu te amarrar aqui. Agora deixa eu te cortar. Aprende essa, viu? E aí, uma coisa que é legal... Aí depois ela mostrou... A equipe foi junto com ela. Ela foi modando todos os lugares. É, isso que foi legal. Que deu pela necrópsia. Deu até pra ver. Ele tomou uma facada no coração. Caralho! E foi legal, porque aí ela foi levando a equipe... Mostrando todos os lugares que ela foi desovando a roupa dele. Desovando a roupa dele. Mano, e é puta, demorou esse laudo só de... Tipo... De teco de roupa que eu fui colocando. Uns três quilômetros. É, e assim, vários. E o carro queimado era perto da casa dela. Era perto. Ela deu uma voltona e aí... E foi jogando as peças de roupa com sangue. Colocou esse saco plástico no carro dela. Pra não ter sangue no carro dela. Mas tinha, né? Tinha. Tinha no freio de mão e na... Não precisa ir na maçaneta, não lembro. Não tem jeito. Não, era onde trocava de marcha e no freio de mão. Vulgo câmbio. Não, trocava de marcha. É, trocava de marcha. Vai, gosta mais dele, vai. Ah, é porque ele me ensina. Tá bom? Ele me ensina. É porque... Então ela foi jogando as roupas. Eu fui jogando de helicóptero, eu não sei o que. E aí... E aí... E aí ela... Aí a gente... Caralho, mano. Alguém participou com ela. Porque uma mulher colocar... Aí, trocando ideia... Ela jura de pé junto, que... Jurava de pé junto que ela fez sozinha e tal. A gente não sei como é que terminou a partir da investigação, que vai depois ainda. Mas a irmã dela falou que ela era bombeira civil e que uma vez o pai dela infartou, né? E ela pegou... E ela pegou o pai sozinho. O pai dela era grandão. Ela pegou o pai sozinho. E a vítima era pequenininha. Pequenininha, assim, perto dela. E aí ela fez isso. Ela botou no carro e levou até lá e queimou. Gasolina e tocou fogo. Tacou fogo. E não tinha um monte de casa perto, ninguém viu? Não, era o final de uma rua, lembra? É, fazia uma curva ali. E era meio abandonadinho, assim. Ah, e pega de madrugada. Dependendo da região, a galera nem sai. E a lona. De dia. Ela tinha usado pra enrolar ele pra... Pra não sujar o carro dela. Porque ela transportou ele no carro dela. Né? Ela primeiro leva o carro dele lá, vem a pé, pega o corpo, põe no carro dela, leva lá. E depois ela jogou a lona. A roupa ela foi jogando na rua. Ela não jogou nada pra queimar ali. Não sei por qual motivo. Às vezes a pessoa na situação vai... Sei lá. Mas foi doido esse daí. Que mentira. Foi doido mesmo nesse caso. A hora que ela fala... É legal porque você começa com um crime difícil de esclarecer e você teve um flagrante. É. Você se fode, né? Porque flagrante vai tomar o plantão inteiro, assim. Porque é demorado todo o procedimento, né? Mas acho que não tem coisa mais gratificante. Você fala, por que eu tô aqui mesmo? Ah, é pra isso. Então você resolveu praticamente na mesma noite, não foi? Não, no mesmo dia. Começou de manhã. Começou de manhã e... Caralho. Ela já foi pra gente. Com a gente ela já foi... Ela já foi na viatura. Ela já foi na viatura. Já foi com a gente. Aí é legal. É a satisfação, né? Você fala, pô, meu... É o ápice, né? A gente tava falando... Você falou essa coisa de quando a pessoa transporta. No caso da Matsunaga. Vamos entrar nesse caso? Ou não? Você viu a série? Não deve aguentar mais falar, né? A gente viu. Mas aí é mais até uma... A série. Quem viu a série? Quem viu a série? A gente viu assistindo. Tem gin? Tem, tem, tem. Não, eu tô brincando. Ah, mas tem, vamos tomar. Não, não, é melhor não. Não, é melhor não. Não, eu tô brincando. Eu falei aqui pra ela antes. Sabe por que eu falo que é um caso que me cansa? Porque tem uma coisa que eu não concordo nesse caso. O quê? Caso Matsunaga. Vamos falar então o caso Elise. Pronto. Ah, porque usa o sobrenome, né? Né, ela matou o cara, esquartejou o cara, pagou de princesa da Disney na série. Você assistiu a série? Eu não, mas minha mulher assistiu e falou, eu até entendi ela. Eu falei, o quê? Eu tomaria cuidado se fosse você. É, esquartejou. Ela falou, você que não se cuide. Não vá. Fica pras câmeras aqui, tá? Não vá pegar a pizza. Fica... Por que a pizza? Ah, tem... Vamos chegar nessa parte então. Ah, caso da Elise, né? Elise. Elise. Eu achei a série também que deram uma glamorizada, né? É. Mas ela fala no começo da série que só um dia ela vai contar pra filha, né? O que realmente aconteceu. Então ela já fala que vai mentindo. Exatamente, né? Vários pontos ela fala. Então, eu... De um tempo pra cá, quando eu abri meu Instagram, eu recebo muitos elogios de pessoas que querem se interar e tal. Até hoje eu recebi duas críticas. Uma delas foi por causa da série da Elise Matsunaga. É mesmo? Então, a menina falava assim, muito medo de que decepção, porque você não teve... Empatia. Sororidade. Sororidade. Com a Elise e a história dela, que ela foi prostituta, que ela venceu na vida, que ela largou essa vida difícil. Você não sabe, você não imagina. E você nem pode ficar do lado dela, você é mulher. Opa, peraí. Antes de eu ser mulher, eu sou uma policial. E um ser humano. E eu, sendo policial, eu tô do lado de cá da vida. Quem quiser tá do lado de lá, problema do cara, mano. Problema dela. O que ela faz da porra da vida, o que ela faz da porra da vida, não me interessa. Interessa a partir do momento que a vida dela vem pro lado de cá. Quando ela cruza. Isso mesmo. E pelo lado de cá, eu estou falando de um autor de homicídio que esquartejou um cara e foi jogando pedacinho pro pedacinho. Pode ser homem, pode ser mulher. Pode ser homem, mulher, prostituta, engenheiro, médico, mecânico. Não me importa a profissão da pessoa. Não, não me importa o gênero, o sexo. Não me importa nada disso. Uma coisa de onda, né? Eu não vou jamais concordar com uma pessoa que esquartejou, jogou os pedacinhos, simulou receber e-mails como sendo ele. Ah, é? Ela mandava e-mails pra ela mesmo, pros pais ou pra irmã. Ela vem, sei, eu falando, tô bem, tô viajando e não sei o quê. Então você teve tempo hábil, né? Você teve muito tempo pra fazer essa palhaçada toda. Colocar uma família toda à procura do cara, né? É, não é um crime passional, né? Pelo que ficou... Se fosse um crime passional... Porra. Vamos... Ó, o cara veio pra cima de você e você atira bem desse jeito, você só não precisa trocar o cano, porque ela trocou o cano da arma. Mas isso não aparece na série. É, mas isso não aparece na série. Ela trocou com silenciador? Não, ela trocou o cano da arma porque é o cano que vai dar a balística. Ela trocou o cano da arma, mas isso não apareceu na série. Eu acho que no segundo episódio... Não vai, não vai. Na segunda temporada talvez apareça, mas aí a filha da puta da história sou eu, que não posso abrir a boca pra falar. Agora eu vou falar, isso que eu não bebi. Então vamos lá. Da gin, da gin. Da gin, da gin. É com licor? Não. É isso. É uma boa ideia. É uma ideia, né? Enxetar um licorzinho aqui, né? Mas é o açúcar. É o açúcar. É o açúcar. Então, assim, e aí você vê que tem todo um... Uma construção de uma narrativa, né? O cara era mulherengo. Terengo, o cara saía com outras prostitutas, o cara ia pra cima dela. Ok. Ok. Sai fora. É? Sai fora. Não, mas na hora do homicídio, é porque ele veio pra tentar me matar ou agredir minha filha. Ok. Você deu um tiro nele? Tá bom. Deu um tiro nele? 1-9-0, mano. Acabou seu problema. Você não vai... Você vai ser a pessoa que não virou estatística. Você sofria violência doméstica, você se defendeu e você é mulher pra caralho que você conseguiu sair dessa situação. Você vai ser aplaudida. E isso eu tenho empatia. Eu já fiz local onde eu vi o cara matar a esposa. Porque a mulher, mano, ela fazia da casa dela um bordel enquanto o marido tava trabalhando. Eu vou ficar do lado desse autor de homicídio. Porque eu consigo entender a motivação. Não é que eu vou ficar do lado dele. Não é que ela merece. Não, não, não. Mas assim, eu consigo naquele momento ver a situação... Isso é empatia. Eu consigo ver a situação daquele cara e falar assim, mano, o que esse cara não passava? Vai preso do mesmo jeito. Olha o corno. Lá vai o corno. Lá vai o chifrudo. Lá vai o chifrudo. Olha não sei o quê. Ô, sabe? É o que o Leandro falou. Não justifica. Mas você chega e fala assim, é a motivação. É a tal da motivação. E aí você finda, você tem ali uma explosão e você... Porém, rapidinho, eu acho que não justifica desde que ele tivesse essa atitude de que confessou o crime e tal, vai pagar pelo que fez. Agora, a partir do momento que tem todo um planejamento, você vê que a coisa... É, poderia ter... Não foi aquela coisa só na emoção. Não tô falando que tá certo na emoção. É a mesma situação. Eu penso, ó, se é um corno manso, vaza daí. Eu acho que me estressa esse caso. Eu acho que esse caso me estressa por motivos bem mais delicados que ela venha na arrogância dela, na série, explicitar. Ah, é? Então você não para pra pensar que você tá arrastando junto com você um puta de uma galera que vive de prostituição e que sofre pra caralho e que não é que nem você. Ah, então isso você não para pra pensar. Você entendeu? Então você não para pra pensar que você arrasta uma galera que sofre violência doméstica e que não são mau caráter que nem você. São mulheres, de fato, que não conseguem sair da relação. Por quê? Por dependência financeira. Você ia sair da situação porque você deu uma filha bem pra caramba. É. Então desculpa, você foi burra. Você não soube fazer o negócio. Uma boa pensão, né? É. Esse caso me cansa um pouco. Mas a série... É a próxima princesa da Disney. Total. É a próxima, vem Pequena Sereia, Frozen e depois vem Elise. É, porque muitas questões que colocariam em dúvida, né? Essa coisa, se foi um negócio meio que emocional, não são discutidas, né? A defesa dela foi em cima disso, né? Que foi emocional. Ah, sim, é. Mas isso na série não é discutido, né? Não é muito discutido. Essa questão... A série não traz o contraponto. Não, não, não. Ela constrói uma narrativa e defende essa narrativa até o final. Não, e é o que você mesmo falou, né? Ela fala em vários pontos da... É. Que é a verdade... Então, cacete, a partir do momento que ela fala isso, já... É uma ficção. Ficção total. Total. Mas... É... E... E quando você... Você entra em que parte desse processo? É... Eu entro com um BO de pessoa desaparecida. Então, iniciou o caso, né? Porque é a família noticiando o desaparecimento do Matsunaga. E aí, a mesma coisa. Vamos ver, ele veio trabalhar em tal dia? Não, não veio trabalhar em tal dia. A filmagem do prédio mostrava a última imagem no dia X. Ele desapareceu. Então, você não tinha outro lugar que ele tivesse passado, a não ser que o último lugar fosse onde ele morava. Então, chama a perícia e vamos ver se tem algum vestígio de violência, né? Que possa vir a justificar esse desaparecimento. A última imagem, então, é em um dia do elevador ou do prédio? Do que que vocês pegavam? Você via o carro dele entrando, né? No prédio. Aí, não saiu mais, mas ela justifica que, às vezes, alguns amigos vinham pegá-lo, entendeu? Essa foi justificativa. É, e eu não me recordo muito bem o antes da investigação até chamar... Não é que eu não me recordo. Eu não participei da investigação antes de chamarem a gente até o apartamento. Então, chama-se a perícia para fazer se tem um levantamento, se teve violência. Aí, a gente vai para o local. Quando a gente vai para o local, chega a notícia de que pedaços de corpo, né? Então, tinha aparecido a perna e o braço na região de Cotia, que poderia vir a ser do Matsunaga. Mas, até então, não tinha aparecido o tronco nem a cabeça. Aí, a gente faz essa... A gente parte para historiar a casa. Era uma casa muito grande. Era um apartamento muito grande. Ele morava numa cobertura e ele compra a cobertura do lado e faz uma coisa só. Então, um triplex, duplex? Era um duplex, né? Então, ele compra o apartamento do lado. Vira uma coisa só. Mas, vira ao mesmo tempo, para a gente, um caminho de rato. Porque, né? Você passava pela lavanderia, saía no escritório, que ia para o outro apartamento, sabe? Era uma coisa... Então, o que o apartamento comum tinham três banheiras, virou seis suítes com banheira. Pô, você já tem a notícia de pedaços de corpos. Vamos tentar pensar com a cabeça do autor. Eu, Thelma, seccionaria uma pessoa na banheira. É. Mais fácil, né? É. Então, a gente parte para fazer o exame de luminol na parte superior do apartamento todo, que eram seis quartos. Seis. E o luminol, ele é um exame... É cansativo, né? Porque você examina o local, monta um tripé, borrifa, ele revela, você fotografa. Nossa. É tudo segmentadinho. E é pedacinhos. Não é que você vai borrifar tudo. E você tem que ter toda uma movimentação para não contaminar a região onde você vai. Então, é tudo... Porque se você pisa no luminol e vai para outro lugar, é o que os meninos falaram, dá um falso positivo. Até por saturação, né? A saturação também, quando você joga luminol em cima de luminol... É um processo meio demorado. Entendi. Nós começamos a fazer o luminol umas oito da noite. Quando a gente se depara com um colchão... Então, as banheiras... Não deu nada. Não deu nada. Quando a gente se depara com um colchão de casal, que a gente passou o luminol e ele brilhou inteirinho. A gente falou, não, não pode ser. É alguma coisa aqui que está dando um falso positivo, né? E aí, nós vimos que era um colchão novo. Conversando com uma... Acho que era uma empregada. Ela falou, não, realmente é um colchão novo. O anterior, ela deu para a outra empregada. Como assim deu para a outra empregada? Quando? Ah, semana passada. Aí, a gente falou, pô, quem, né? O cara está desaparecido, você está comprando colchão novo. Aí, fomos lá para a casa da mulher que ela tinha dado colchão. Cinco horas da manhã, nós fomos para lá. E era tipo diadema, era longe para caramba. Chegamos lá, o colchão não tinha nada. Então, findamos seis horas da manhã com aqueles exames. No dia seguinte, o doutor entra em contato com os advogados da Elisa e fala, ó, o apartamento continua lacrado, tá? Não está liberado. Ah, mas por que não? Vocês já não fizeram o exame e não encontraram nada? Ó, nadando de braçada, né? É. Não encontraram nada? Não. Agora vai ser feita a parte de baixo. Então, eu não me recordo o dia. Então, vamos supor que na segunda nós fizemos o luminol. Na terça de manhã, né? Que já era terça, quando a gente acabou. Na terça de manhã, o doutor entrou em contato com os advogados e falou assim, olha, nós vamos continuar sim. Só que o pessoal acabou de sair. Então, na quarta-feira. Mas o colchão foi mandado para análise? Não, não. A gente só borrifou, só usou o luminol. Tá. E viu que não tinha nada. Então... O dela não tinha nada? O novo? Não, eram fibras de bambu e não sei o quê. E dava uma falsa reação. Que doido. Então, a gente terminou de segunda para terça. Terça de manhã, o doutor entra em contato com os advogados e fala, olha, a gente vai continuar fazendo o exame. Agora, na parte de baixo, quarta-feira, a gente está lá. A gente volta para lá. Quarta-feira de manhã, ela confessa. Por quê? Então, benefício da confissão. É? É. Mas vocês não deram nenhum aviso que estavam achando alguma coisa? Não, a gente só falou que na quarta a gente voltaria para continuar o... Ela imaginou que eles vão achar alguma coisa. É, porque não foi na parte de cima, foi na parte de baixo, o homicídio. Entendeu? Então, ele... Daí, aparecem as imagens dele descendo para buscar a pizza, né? Então, e você vê que ele, no elevador, ele já tem uma reação que ele está um pouco inquieto no elevador. Porque ela diz que eles estavam discutindo, né? E aí, quando ele sobe, logo que ele entra, né? Eles têm a discussão ali entre a passagem da sala para a cozinha. Eles discutem ali, momento... Narrativa dela, tá? Ah, tá. Momento em que ele vem para cima dela e ela dispara um tiro na cabeça. A queima-roupa. Aí, ele cai ali, com o luminol, nós vimos realmente um formato de empoçamento, onde ela narra. E aí, ela arrasta esse corpo pela sala toda, até um escritório, até uma outra suíte lá de baixo. E lá, ela secciona o corpo, coloca em várias malas e desce para a garagem. E vai jogar esses pedaços em Cotia. Então, mas, ela não... Depois de rodar 300... 300 quilômetros? É, que ela foi até... Até Minas, desistiu, voltou. Acho que era Paraná, não era? Que a família dela caminha para o Paraná. Paraná, não era Minas. Tipo Tapetininga, a região de Tapetininga, ela decide voltar. Nossa. Ela meio que, no meio do caminho, ela volta. E aí, depois que ela começa em Cotia... A jogar os pedaços. Quando nós fomos na terça-feira de manhã, aparece o resto que faltava daquele corpo seccionado. E aí, sim, aparece a cabeça de um oriental. E aí, você tem a confirmação de que trata-se do Marcos Matsunaga. E ela não... Você tem essa resposta? Por que ela não fez na banheira, no segundo andar? É porque aconteceu aquela cena ali embaixo. Não, ela diz que lá... Ali, perto da sala de jantar, teve a discussão. Ele veio para cima dela. Ela matou, que durante um momento ela não sabia o que fazer. Ela arrasta esse corpo. E depois ela para para pensar como que ela ia dar um fim naquele corpo. Então, a única maneira seria esquartejar e colocar em malas. Mas aí, segundo aquilo que a gente estava conversando antes, tem a confissão. Mas o trabalho de vocês não para aí. Não. Vocês têm que continuar. E aí? Aí você tem que pegar amostras daquela reação do luminol. Onde o luminol reagiu? Vamos ver se ainda tem... Então, se ele reagiu é porque tem ainda um resquício de sangue. Você pega aquela amostra e vê se é compatível com o da vítima. Ok. Aquele sangue realmente é do Matsunaga. Nós continuamos fazendo os exames na casa. Fomos atrás de todos os panos que ela utilizou para limpar a casa. E também achamos resíduos de sangue. Fomos atrás de possíveis facas que ela usou para fazer os cortes. Essas facas nós não encontramos. Ela não ajudou nessa parte. Não. Aí a investigação levantou que o cano que estava na arma não era o mesmo cano da arma que ela entregou. E aí que a gente descobre que ela trocou o cano da arma que ela atingiu o Marcos Matsunaga. Mas também encontramos o cano. Lá? Lá na casa. Então, a narrativa dela, você vai buscando todos os meios periciais para provar a narrativa dela. O que vocês viram que estava errado em relação à narrativa dela? Vocês conseguiram provar alguma coisa que não batia? A posição, porque quando a gente vai fazer o luminol, já que ela confessou, a gente falou traz ela para o apartamento e a gente já faz o luminol e a reconstituição do fato, segundo a narrativa dela. E aí nós tínhamos o ferimento dele. Então, a gente sabia o orifício de entrada e sabia... Onde foi? O orifício de saída. Então, pegou aqui. Na cabeça. É, pegou na cabeça. E a gente tinha até manchas. Tanto o corpo, com o tempo de morte, deixam manchas que te orientam. O disparo de arma de fogo também, ele deixa determinados resíduos que vai te falar uma distância. E a distância que ela narrava era incompatível. É, eu fiquei sabendo que ela narrou que era bem de perto e não foi, né? Não, ela narra que era um metro e meio. Ela narra... Ao contrário. Isso, ela narra... Ela vai meio que indo para trás, né? Isso, ela narra que é uma distância... É. Ela narra uma distância e... Quando você participa da reconstituição, você está ali... Você tem alguns elementos. Não cabe ao perito ficar argumentando naquele momento. Ah, não foi assim? Não, não. Muito pelo contrário. Acaba até orientando a pessoa. Você deixa ele falar o que ele quer, porque depois você vai fazer um comparativo com os interrogatórios com que a delegacia tem. Com que o delegado tem na oitiva. Entendeu? Então, não deixa de ser um confronto ali das versões. Então, em momento nenhum, o doutor Salada ali ia ficar falando... Ah, tem certeza que é essa distância? Ah, tchê. Olha lá, hein? Bah, guria. Então, mas a gente sabia. Nós tínhamos essa informação. E a única coisa que o Salada fazia era o quê? Puxar a certeza dela, que era aquela distância. Então, aqui tá bom? Porque, ó, agora eu vou anotar. É aqui que tá bom? Então tá. Então mede. Sabe? E aí era completamente incompatível com a distância que a gente tinha ali no ferimento. O ferimento te falava. Foi a tantos centímetros. Os elementos secundários, né? Sim. Que o tiro provocou naquela lesão, te fala. É a tantos centímetros prováveis. Mas nunca, jamais, a um metro e meio. Então, ali cê sabe. Por que você acha que ela mentiu? Era melhor estar afastado ou melhor estar próximo? Eu acho que é a versão dela... É melhor falar que teve briga, né? Isso mesmo. Eu acho que é a versão dela dizer que naquele momento ela viu que ele ia vir pra cima dela. Ela se afastou e atirou. É a questão que até é uma brinca da pizza. Pode ser que o cara tava com a pizza entrando em casa e nessa que ele tá abrindo a porta. Ah, pode ser isso? Ele tá abrindo a porta com a pizza aqui e já tomou tiro. Isso mesmo. Perto, assim? É, pertinho. Cara, pra não ter tempo nem de reação, nem de nada. E agora que cê sabe que ele vai entrar, né? É. É porque acho que o trajeto ajudou, né? É, porque... Trajeto é o caminho dentro do corpo do projétil, né? Então ele estaria com a cabeça levemente inclinada. E aí entra o disparo, né? Eu não sei se ele desce um pouco. Eu lembro que o tche falou... Eu acho que ele desce um pouco. É, o tche falou que parecia que era uma coisa de cima pra baixo. Isso. Aí eu não lembro das laterais. E aí você posiciona a cabeça, porque realmente você com uma pizza na mão, você não entra assim, né? É, você tá olhando a maçaneta pra abrir, fechar a porta. Você tá levemente inclinado, né? E aí com essa pequena inclinação e com a distância do tiro... Aliás, vamos pedir uma pizza ou não? Quer pizza? Ah, eles são muito educados. É, porque ontem a gente pediu pizza. É, não. É, bacana. Ah, legal. Eu quero gin. Não, gin tem. Eu tô brincando. Ah, eu nunca sei quando é verdade, gente. Se quer uma pizza, a gente pede. Eu não tomo gin. Eu não tomo gin. Eu tô brincando. É, o que... O lance da... Ela tinha um lance de caça, né? Que eles tinham várias facas. É, né? Caçava viado. Desossava, sei lá, fazia tudo. Porra, eu não ri, mano. Tô quieto, cara. Mas não me do que? Ela caçava viado, é verdade. Tinha a cabeça de um viado. Não tinha. É sério? Javali, javali. Agora eu entendi, porque ele... É. Agavou o Dom Velho. Caçava viado, mas é verdade. Tinha a cabeça de um viado lá. Não, mas tinha um monte de coisa. Mas a frieza é uma coisa absurda, né? Pessoa fatiar, outra... É. Que por mais que você odeie, cara... É o pai do seu filho. É muita loucura, né? Vou falar uma coisa da série. Que eu achei de extremo mau gosto. E... Puta, muito mau caratismo. Então... Tamo lá... Tamo aqui... Há quantas horas a gente já tá aqui batendo um papo? Duas horas. Será mesmo que duas horas de conversa, você vai conseguir tirar só dois minutos de aproveitamento dessa conversa? Claro que não. Ótimo. É. Aí eles entrevistam o médico legista. O médico legista, eu confesso... O quê? Pai Meio? Não faz o pai Meio? Ele é caricato. Pai Meio. Ele é caricato. Tudo bem. Ele tem uma sobrancelha grande. O cabelo branco, comprido. Desculpa, não parece não. A barba. Então, assim... Ele é um pouco caricato. Mas, caraca, é um médico legista. Como é que você vai colocar esse profissional como um idiota? Você entendeu? É, porque eles colocam. Eles... Ah, fica meio esquisito. Porque assim, Vilela, a gente não começou aqui falando da mancha de sangue. Eu falei, conversa ou não conversa com você no local? Eles pegam essa fala do médico legista. E o médico legista fala assim... Eu conversei com o corpo. É, e ele fala que... Como é que é que ele fala? Que é mais bonito... As pessoas são mais bonitas por dentro. As pessoas são mais bonitas por dentro do que por fora. Literalmente. Literalmente. Sabe, fica... Ele falou isso, mas a galera coloca só isso pra meio que... E isso... Sabe? Tipo, dá uma desacredida. É que nem a gente aqui conversando e falou... Porra, mano, que legal. Aí a gente pegou um corpo... Porra. Aí tira só isso e coloca. Tira isso e vai falar... Olha, são tudo retardados. Entendi. E aí eles colocaram a... Eu acredito que não foi uma entrevista de dois minutos com o médico legista. Claro que não. E aí eles... Quanto... Vê lá, quanto tempo o médico legista... Foi isso do ar, dois minutos. Foi bem pouquinho. Foi dois minutos do médico legista falando que... Ele deve ter contado tudo. O jeito que cortou, né? Eu nunca vi um laudo de necropsia tão maravilhoso que nem o desse médico. É detalhado. Porque ele fala o seguinte, no laudo. Que a força, o instrumento e a força empregada nos membros inferiores, abdômen e cabeça, não é o mesmo instrumento, nem a força empregada nos braços. Caraca, mano. Será que tem mais ouvintes que... Você acha que esse cara é mesmo um estúpido pra estar falando uma merda dessas? Não é. E aí colocam dois minutos. Falando algumas coisas que... Eu falo com os... Ah, eles são mais bonitos. Ah, foi de extremo... Foi mau caratismo. Foi de extremo mau gosto. É porque vira chacota. É isso mesmo. É você menosprezar um médico legista que tem uma carreira inteira, você entendeu? Beneficiando quem? Porque a parte mais legal, né? Não foi pro ar. Então, ele falar que são instrumentos diferentes, tanto... Isso não abre possibilidade pra ela ter tido a ajuda de outra pessoa. Eu, eu, Thelma, acredito numa segunda pessoa. Porque eu ouvi essa teoria. Eu, Thelma, acredito numa segunda pessoa. Eu acredito numa segunda pessoa nesse caso. Existem pessoas que vão dar risada da minha cara e falar... Ah, não acredito que a Thelma tá falando uma merda dessa. Então, você não tava lá? Você não viu o que a gente viu? Você entendeu? É verdade. É verdade. Você não viu a arrogância, você entendeu? Você não viu... Ela. É. Então, assim, você passando luminol na parte de cima da casa... Porra, é que nem o simulacro. Você tem certeza que aquela merda não atira, sabe? Então, o cara puxa um simulacro pra você e você ganha que é um simulacro, você fala... Mataião. Você não vai falar se você ganha que é um simulacro? A gente fazendo luminol na parte de cima, ela sabia que não foi na parte de cima. Tranquilona. Tranquilaça. Tranquilaça. Eu cheguei e até então, não tinha a confissão dela. Falei, olha, nós vamos passar a luminol, é um produto que tem um quarto da criança, a babá tá subindo toda... Você não quer deixar sua filhinha, né? Ou no vizinho, ou pedir... Da minha filha, cuido eu. Nossa! Mandou essa? Mandou essa? Caramba! Então, assim, depois você entende, né? É. Depois você entende. Então, é... A questão do vinho lá, ou não pode falar? O que é do vinho? Ah, é do vinho caro pra caramba, né? É, tem o vinho caro. É isso. Olha como ela... Nós fizemos a reconstituição, então a gente tinha o tempo, pelo horário do elevador, quanto tempo ela demorou pra abrir a porta, colocar as malas pra dentro, retirar e a filmagem, ela saindo. Então, a gente queria comprovar, na reconstituição, que ela tinha capacidade, porque a Elize, ela é magrinha, pequenininha, né? É miudinha, ela é mionzinha, assim, né? E aí, será que ela sozinha consegue erguer as malas pra dentro do carro? Então, vamos fazer essa contagem. Quantos quilos, mais ou menos? Vamos pegar os quilos do Marcos, vamos dividir em três malas, né, o peso, e vamos fazê-la fazer... Ele era baixo? Ele era pequeno? Eu acho que ele era mediano, né, e um pouquinho barrigudinho, né? Assim... Compacto. Compacto. E aí, dividimos o peso e faltava uns 10 quilos numa outra mala. E aí, eu peguei uma caixa de vinho, porque eles tinham uma adega muito grande, eu peguei uma caixa de vinho, que tava ali do lado, vi o peso, quando eu coloquei dentro da mala, ela falou, ai, pelo amor de Deus, falou pro advogado, assim, ai, pelo amor de Deus, ela não tem noção de quanto custa isso. Nossa, cara, olha a cabeça dela. Entendi. Daiane, por favor, por favor, retire, porque são vinhos caríssimos, cada um custa não sei quanto, e tatatã. Porra, ninguém gosta de tomar uma carcadinha dessa, né? Aí, eu não aguentei. Aí, eu tirei e falei, tá sabendo que ponto você vai, não pode beber, né? Toma! Que maravilhosa essa resposta! Cara, me senti... Mari, minha mulher tem que ver essa parte aqui, pra você ver que ela é um horror. Não tá na série essa parte. Que dor de cabeça, que dor de cabeça. O doutor Mauro falava, cala a boca, Thelma, pelo amor de Deus, Thelma. Cala a boca. Ah, mas doutor, mas não pode mesmo, só pode entrar no jumbo, que não pode entrar no jumbo, né? Ó, no jumbo não entra, né? No jumbo? Jumbo é a comida que os visitantes levam pros presidiários, chama jumbo. Olha só! É. Por que é jumbo? Ah, sei lá. Não sei. Do mesmo jeito que a pinga lá dentro chama Maria Louca, por que que é? Ah, é? É. Não sei. É a que eles fazem lá. Na Maria Louca? Na reconstituição. É a que eles fazem lá com saliva e... Isso, cospe no arroz, até fermentar, aí faz a bebida. Eu nem sei se... Sabe quando eu ia tomar um saquê desse, nunca? Nem a pau. Saquezinho. Reconstituição é uma coisa que vocês sempre estão também ou não, necessariamente, na reconstituição? Tem bastante. Tem bastante. Essa, por exemplo, da Elize, ela na reconstituição, ela tava tranquila, tava nervosa? Não, ela tava tranquila, ela tava com advogado. E é difícil você fazer uma reconstituição quando você só tem uma versão, né? É. Você não tem no que se respaldar e, realmente, você não vai interferir na narrativa, mas quando você tem elementos que você pode falar assim, vamos ver se ela faz tal coisa, ou se é compatível com o que a outra testemunha tá falando... Tipo da Ristofen, né, que era mais uma versão. Eram três, você entendeu? Então, vamos... Por onde você entrou? Por aqui. Por onde você entrou? Por aqui. E por onde você entrou? Por lá. Hum, esse aqui tá mentindo, né? Sabe? Bateu. Né, você tem que pegar... E daí, no caso dela, era... A reconstituição era só uma versão, era só a versão dela. E sendo só a versão dela, ela fala o que ela quiser, né? É. E aí cabe a vocês, ó... Aí depois você vai confrontar com os outros exames, né? Vai confrontar com o lado da necrópsia, da balística... Na série... Na série... Mostra, gente, fazendo a reconstituição. E aí? Mostra, ela discutindo, né? Aí ele aqui, ele me bateu e não sei o quê. Na reconstituição inteirinha, mostra. Vamos ver. É, na série mostra. Aparece? Aparece. É mesmo? É. Eu e minha prima. E minha prima também. A Kelly. A Kelly aparece lá. E quando... Quando a pessoa é condenada pra vocês, aquilo acabou? Ainda fica ressoando em vocês? Não nesse caso... Não só nesse caso, mas hoje, por exemplo. Ai, acabou o negócio. A pessoa foi condenada. É como se... Se fechasse uma coisa pra você. Eu tenho um caso legal que... De novo, repetindo... Não, repetindo o que a Thelma falou, não quer dizer... Vá um gin pra ela, por favor. Eu vou no banheiro, vocês têm cinco minutos. Ela vai falar mais. Eu vou deixar vocês falarem por cinco minutos. Não, repetindo o que a Thelma falou, não é legal o caso em si, né? Mas é o que a gente fala... Às vezes é interessante o... É, o homicídio já aconteceu. Infelizmente, a vida de alguém já foi tirada. O que a gente tem pra fazer, que é o nosso trabalho e é o que move a gente, é achar o autor. Certo. Descobrir quem foi, por que foi, como foi. Então, né? Isso. A gente não vai trazer paz pros familiares, mas a gente traz o mínimo de um senso de justiça. Eu tive um caso que eu atendi no DH de um... Entrou a princípio como um incêndio. E incêndio aqui em São Paulo, quem faz é uma equipe específica de engenharia. E aí, essa equipe de engenharia foi acionada, porque era uma casa que tinha queimado. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha cadáveres lá dentro com sinais de violência. Falaram, opa, peraí, que isso aqui não é um simples incêndio. E aí, fizeram aquele trâmite normal. Fizeram a delegacia de área, a delegacia de área chamou o DHPP. A gente foi pro local. Então, o incêndio começou, o pessoal encontrou o incêndio umas 9 horas da manhã. Aí, chamaram o bombeiro, chamaram a equipe de engenharia. A gente foi chegar no local 3 horas da tarde. E aí, chegamos no local, a casa tava queimada. E num dos cômodos da casa tinha uma mulher grávida, morta. E um bebezinho de 8 meses, de 11 meses. E ela tava grávida de 8. E os dois mortos. E a casa queimada. Sem entrar muito em detalhes, mas a gente começou a fazer o levantamento do local. Procurar ferramentas, procurar impressão digital, DNA, outras coisas que poderiam ser interessantes. E a casa que ela morava era como se fosse um imóvel compartilhado. Então, era um terreno meio grande com várias casinhas pequenininhas. E essa casa ficava na parte de baixo do terreno, onde tinham 3 casas. Então, tinha algumas casas em cima, se descia uma escada e tinham 3 casas. A casa dela, do lado a casa de um outro vizinho que tava trabalhando no momento. E de frente, um outro vizinho que tava lá. E esse vizinho, a polícia militar segurou ele, quando a gente chegou. Porque foram acionados por um caso de incêndio. Quando eles estavam lá chamando o bombeiro, tentando ver o incêndio, esse cara apareceu. Falei, o que tá acontecendo? Eu moro aqui do lado. Aí os preços perguntaram, quem que é você? Ele falou, não, eu sou o vizinho, eu moro aqui do lado. Eu tava na academia. E deu aquelas impressãozinhas do treino. Ah, sei, sei. Quando você vai, você imprime o seu treino. E ele tava com isso no bolso. Oh, eu tava na academia. Aí os policiais já olharam e falaram, ah, você tava na academia? Então, fica aqui com a gente um pouquinho. Tipo a Ristoff com o negócio do motel, né? Quem leva o compromisso de dizer que tava no motel? É, é a nota fiscal do motel. Tá aqui, ó. Como diz o Salada... Parece o RG, não sei, mas a academia tá aqui. Não, como diz o Salada, a nota fiscal do motel era 001. Porque o motel nunca emitiu uma nota fiscal. É, é isso que não. Claro que não. E o cara tinha alguns arranhões, algumas coisas. Seguramos ele, entramos na casa dele, demos uma vistoriada geral, não encontramos nada. Levamos ele pro DHPP. E ele tava falando que não tinha feito nada. A gente ainda questionou se ele iria com a gente no IML pra ceder material genético. Pra gente poder fazer um confronto, né? Se ele doaria material de forma voluntária. Ele falou que doaria. E eu tava nesse dia de plantão 24 horas. Então, eu tava de manhã e continuei no noturno. Então, durante toda a tarde, ele foi ouvido na delegacia. Tem uma delegacia lá no DHPP, que é a quinta de homicídios, que é a ECA. Que é crimes envolvendo crianças e adolescentes. Então, como tinha um bebê, foi pra essa delegacia. Então, ele ficou sendo ouvido lá. À noite, eu mesmo levei ele no IML, junto com o João Paulo, que é um papo que trabalha com a gente. Levamos ele no IML. Enquanto a gente tava no IML, o pessoal da delegacia diária recebeu uma ligação de uma mulher falando que encontrou, embaixo da cama da mãe, um saco de lixo com roupas de bebê com sangue. Peraí, peraí. Quem? Uma mulher ligou falando, ó, eu cheguei na casa da minha mãe. À noite, minha mãe é diabética, ela não tem as pernas. Eu cheguei na casa dela à noite. E embaixo da cama dela tinha um saco de lixo com cobertorzinho de bebê. Tá, e quem é você? Cheio de sangue. E quem é você? Irmã desse cara que tava com a gente lá no DHPP. Da academia. Irmã desse cara. A gente, opa, temos que segurar esse cara. Aí, fui nele e falei, ó, você fez o IML, ele fez exame de corpo de delito, fez tudo no IML. Ó, a gente, você vai ter que... Exame de corpo de delito é o quê, basicamente? Ele tinha algumas lesões, alguns arranhões, algumas coisas. Nesse caso, era só um... Não era nada. Não, era pra constatar esses arranhões e foi feita a coleta de DNA dele. Tá bom. Pra gente confrontar com aquilo que a gente coletou no local. Voltamos pro DHPP com ele e corremos lá pra casa da mãe dele, que era na rua de baixo, da onde ele morava. Chegamos lá, constatamos realmente as roupas com sangue, e fizemos todas essas coletas de material genético, desse sangue. Não falaram pra ele nada sobre isso. Não falamos nada. Ó, você vai ter que esperar um pouquinho, ter que esperar sair o laudo do IML, dar uma conversada. Aguarda aí que a gente já volta. Corremos lá pra casa da mãe dele, constatamos isso. Aí, o delegado que tava à noite, já tinha mudado o plantão, já era uma outra equipe que tava de plantão no noturno. O doutor Fará, que é amigo pessoal nosso, ele falou, cara, como o exame de DNA demora, vamos pegar o pai, o marido das vítimas, e ver se ele reconhece como do filho dele, pra poder ratificar um pedido de prisão. Eu vou prender esse cara baseado em quê? Porque as roupas tão na casa da mãe, e porque o pai e marido das vítimas reconheceu. Pegamos todas essas roupas, fotografamos, coletamos, fomos até a casa que ele tava, que era de um primo, mostramos pra ele, ele reconheceu. A gente pegou ele, colocou na viatura, levou pro DHPP, que daí ele precisava reconhecer no papel. Olha, eu reconheço, que é minha, sei o quê. E aí quando a gente chegou no DHPP e mostrou as roupinhas pro cara, aí ele confessou. Só que daí a confissão dele inicial foi uma versão de, eu tinha um caso com ela, o bebê que ela tava esperando era meu, a gente acabou discutindo, porque a gente ia contar, ele também era casado, a gente ia contar, ela ia contar pro marido dela, eu ia contar pra minha esposa, a gente acabou discutindo e eu acabei matando ela. Ele deu uma martelada nela, passou uma faca no pescoço e aí segundo ele, eu não sei se ele achou que isso ia amenizar a situação ou não, ele pôs fogo no quarto sem ver que tinha um bebê lá dentro. Ou seja, na versão dele, ele pôs fogo num bebê de 11 meses vivo. Essa era a... não sei se ele achou que isso ia amenizar. Aí um dos exames que foi solicitado foi análise de DNA do feto, pra saber se realmente era dele. E aí o que o Leandro comentou sobre a questão de horário, a gente atendeu esse local 3 horas da tarde. As roupas eu acho que a gente foi fazer umas 11 horas da noite, meia-noite. Aí fomos buscar o pai, levamos pro DH, ele foi ouvido, o cara confessou, o cara foi ouvido. Aí levamos ele no ML de novo pra fazer um exame de corpo de delito, porque daí ele ia pra ser preso. Aí ele tem que fazer um outro exame pra ver que ele não apanhou da polícia. A gente levou esse cara de volta pra casa dele, o pai e marido, era coisa de 9 horas da manhã, do dia seguinte já. A gente foi devolver ele, que ele já tinha sido ouvido. E a gente foi devolver ele, aí o delegado fez um pedido pro juiz de prisão, o juiz deu o pedido de prisão. Depois de algum tempo, ele foi chamado pra ser ouvido de novo no DH, ele mudou a versão. Aí ele já falou que realmente eles não eram amantes, mas aquele papo de que ela provocava, porque ela ia pendurar roupa no varal de shortinho e camiseta. Na casa dela, no quintal dela, né? E o filho não era dele, então? O filho não, o filho era do cara. A mulher, a vítima e o marido, eles eram nordestinos, que tinham vindo pra São Paulo tentar a vida. É, eles se conheciam de infância, vieram juntos. No mínimo tomou um toco dela, ela falou, mano, eu não quero nada com você, seu bosta. No dia, no dia depois ele confessou que ele tentou estuprar ela, que ele esperou o marido sair pra trabalhar. Ele não trabalhava, a esposa dele saiu pra trabalhar. E o bebê, ele mudou a versão? Não, manteve essa versão de que ele fala que não matou o bebê. Ele pôs fogo, não viu e aí já não dava mais pra pegar. E aí no fim das contas não era filho dele, era filho do cara mesmo. E o João, que tava comigo nesse dia, ele acabou pegando o contato desse cara, do marido e do pai das vítimas, justamente pra poder se falar, ser chamado pra ser ouvido de novo, acompanhar toda a investigação. E aí em novembro agora, ele mandou uma mensagem pro João e foi muito legal porque, é isso, infelizmente o cara perdeu a família dele. Mas ele mandou uma mensagem agradecendo e nominal, ele lembra do meu nome e do nome do João até hoje. Ele falou, cara, agradecer você e agradecer o Edu, todo mundo da equipe. O doutor Farah foi chamado pra ir na audiência. Então você comentou de, pode ser chamado, nesse caso o delegado foi chamado. E ele agradeceu também pela versão que o delegado deu na frente do juiz. E o cara pegou, se não me engano, 52 anos de prisão. Então assim, é isso, óbvio que não apaga a dor. Não traz de volta as vidas, mas assim, no mínimo de justiça. E o marido poderia ficar com, tipo, a mulher dele tinha uma amante. Tava traindo e o filho não era dele. Ainda sem ver a dignidade de quem morreu. A escrivã que tava nesse dia que fez o BO, uma mulher, ela gritava com o cara. Ela falava, você ainda vai, o cara é vítima, você ainda tá falando que ele é corno. O que você tá falando? Fala a verdade, fala a verdade. E o cara, não, é isso mesmo, a gente era amante, era meu filho. E aí depois mostrou que não tinha nada a ver. Então é a importância também da prova material, né? O cara confessou, então tudo bem. Não, o filho não é seu. Foi uma tentativa de estupro, além de tudo. São tantas variantes que mudam totalmente o caso, porque aí tem a ver com o tempo que o cara vai ficar preso, tem a ver com como que a sociedade vai julgar ele. Sim, se vai ter progressão depois pra sair temporariamente ou não, tudo isso vai mudar. Vamos pra alguma pergunta da galera aí? Vamos lá. Eu vou fazer um xixizinho agora, tá bom? Beleza. Primeiro tem um recado pro Leandro, do Roberto Francisco. Ele mandou aqui, falou, grande tanga, bons tempos de A&B. De quem? É, o Roberto Francisco. Ah, era aluno da época. Na verdade, explicar, né? É melhor. Meu apelido era tanga frouxa. Nossa, mano, piorou. Porque, não, mas assim... Só tanga tava boa. Não, já dou uma... Eu, quando eu me formei, eu acabei fazendo residência em cirurgia. Na faculdade, eu formei na USP e fui pra A&B fazer residência em cirurgia. E aí, na primeira festa de recepção dos residentes, eu não fui. Não fui, tava de ressaca. Eu tinha ido numa formatura um dia antes, não fui. E aí, ah, você não foi ser a tanga frouxa e aí ficou. Aí ficou tanga, né? Tirou o tanga frouxa. Mas eu falo a verdade. Eu vou explicar, na verdade. Um abraço pra ele. O Daniel, o Jekyll também mandou uma pergunta aqui pra vocês. Ele falou assim, ó. Gostaria de saber a opinião de todos sobre o crasso de 2013 da família Pesseguini, do casal de PMs. Tia, avó, avó e filho mortos. A conclusão do caso até hoje é polêmica. Thelma, Thelma tava lá. Toma cuidado com o que você vai falar, Thelma. Eu acho que entra um pouco, vou só dar uma introdução. Entra um pouco no que o Leandro comentou sobre o caso da Raíssa. Exatamente. É polêmico pra quem não tava lá. É polêmico pra quem tem informações básicas ou informações distorcidas. Ah, porque tava amarrado aqui, então não tava. Uma coisa que se falou muito do Pesseguini é que não podia ter sido ele porque no exame residográfico deu negativo. É, mas ninguém falou que a luva que ele usou foi encontrada dentro do carro que ele dirigiu. E até a questão da validade do residográfico, que na verdade é um tipo de exame que os estados do país já estão deixando de utilizar. É um tipo de exame que é bem limitado e tal. Então a gente até tem aí juntado, fazendo alguns estudos, pra tentar parar de fazer esse tipo de exame, que é um exame que não tem muita validade técnica. Então, o cara perguntou pra gente dar opinião. Eu gostaria... Agora é sério. Vocês sabem que eu pago... Caralho, com duas horas falando merda. Não, vocês sabem... Ficamos duas horas mentindo. Não, vocês sabem que eu pago um pau pra vocês. Pra vocês dois. Na equipe eu pago um pau. A morde assopra, né? Não, vou falar de novo. Não vou falar de novo. Se ficar gravado, ficam ouvindo aí a de eterno. Põe esse corte. Qual que é a sua opinião? Vocês já deram contexto? Eu tava lá fazendo... Mas deram contexto pro pessoal entender qual é o caso? É, o caso é um menino de 13 anos, de 14 anos, que matou o pai, a mãe, que eram PMs, matou a avó e a tia-avó. E foi pra escola dirigindo o carro... Não, então, mas qual que é a sua opinião do caso? Não, eu não tava na polícia ainda nessa época. Foi o ano que a gente entrou, né? Foi o ano que a gente entrou. A gente entrou em dezembro, eu não sei que mês que foi, você lembra? Foi finalzinho do ano, eu acho. É, foi próximo de quando a gente entrou. Imagina, a gente não tava. Mas eu confio muito nas pessoas que estavam lá. Não é só a Thelma que eu conheço que participou desse caso. Eu conheço dois peritos que estavam lá e eu confio muito no trabalho desses caras. Então, assim, confio na versão que eles dão, nessa dinâmica que eles dão. Porque eles estiveram lá, eles fizeram os exames, eles observaram o local, eles pisaram onde tinha que pisar, eles mexeram no que tinha que mexer. Então, é isso. O que você acredita, Leandro? Eu também, na verdade, os fatos que a galera tenta reforçar a situação de não ter sido, porque é difícil, é o que a gente falou do caso da menininha de 9 anos. É difícil você acreditar que uma criança é de 12 anos, que você tem toda, você imaginar que faz tudo isso. Rapidinho, vocês viram um caso que aconteceu na Paraíba? Então, essa semana, o menino matou o irmãozinho de 7 anos, matou a mãe e ficou decepcionado quando ficou sabendo que o pai não morreu. O pai é policial, não morreu, ele ficou espantado que o pai não morreu. Menino de 13 anos, talvez com essa situação a galera até começa... E por quê? Porque o pai tirou o celular dele. Tirou, é. E tava obrigando ele a ajudar. Tinha um negócio de videogame também que eles estavam segurando. Fala aqui, ó, fala aqui, ó, no microfone. É que eu fiquei sabendo que o menino menor, o irmão menor, ele ficou de castigo com o celular e ele ficou revoltado e... Ah, é, porque ele tentou pegar o celular do irmãozinho, né? Nossa. E aí, então assim, pedir a opinião do Edu, pedir a opinião do Leandro... Ah, é rapidinho. E aí, no que eu penso também, além de conhecer as pessoas, quando você vê os questionamentos da imprensa, basicamente, né? São coisas muito frágeis, que você só vê que a pessoa não sabendo tecnicamente mesmo aquilo, vai ter aquele posicionamento. É igual, ah, porque o resfrografo deu negativo. Ah, porque se atirou, então a mão tem que ir pra não sei aonde, sabe? Começa muita coisa de física mirabolante. Você vê que aquela pessoa nunca atendeu um local de crime, não tem noção. Então, e aí junta a... Eu tive a sorte de fazer esse local com pessoas muito experientes. Então, assim, o delegado que estava à frente desse caso é o doutor Itajiba, já está aposentado. Na época ele era divisionário do DHPP. E ele foi muito feliz em... Nós estávamos em dois peritos, nós estávamos em dois fotógrafos, nós estávamos em três... Dois ou três delegados, que era o doutor Itajiba, o doutor... O Zé... Eu ia falar o Zé... Como o Zé... Maurício. Não, não. Vou lembrar o nome dele. Zé Mário? Não. Zé Mário. O doutor Zé Mário. E aí ele foi muito feliz em falar assim... Olha, dez minutos, sem contar que era um local... Que lembra que eu te falei que a preservação do local é muito importante? A gente chegou, tinha uma quantidade absurda de policiais militares no local. Contaminando. Tanto dentro da casa como fora da casa. Eu entendo, eu entendo, porque se fosse, e já aconteceu, de ser um colega meu, eu também iria me dirigir pro local. E é uma coisa que a gente paga a pau pra PM nesse ponto, né? A união que os caras têm, assim, de... Os caras vão mesmo. E qual foi a notícia? Uma família inteira executada. Caramba, mano. Os caras foram. E isso, assim... É totalmente compreensível. Compreensível. E você faria diferente, Thelma? Não, não faria diferente. Gente, você é hipócrita. Mas é óbvio que eu trabalhando com perícia, aquilo me incomoda, né? Então você tem os dois lados. Mas, pô, legal. O doutor Itajiba colocou todo mundo pra fora e falou, gente, por favor, vocês têm que sair, eu quero aqui dentro só o pessoal do homicídio. Ele falou, eu quero parecer 10 minutos pra todo mundo analisar a cena. Todo mundo analisou a cena, ele falou, agora eu quero parecer de todo mundo. O que você acha? Homicídio de suicídio. E você? E você? Ele foi muito feliz com isso. Porque você tava num grupo de 10 pessoas, onde um, ou no máximo dois, falaram, eu acho que não. E o resto tinha um fundamento. Então, assim, mas isso não resolve um caso. Eu tô só dando exemplo. Então, vamos pegar o histórico desse menino. A imprensa falava num menino chamado Marcelinho, de 14 anos, que foi pra escola e como a família inteira executada e ele tinha uma doença. Você já não ficou com dó? Você já não ficou com dó? Claro. Tão péssima, você entendeu? E aí você tem exames fundamentais. É ciência. É ciência. É ciência. Ponto passivo. O tempo de morte. A diferença do tempo de morte entre pai, mãe, avó e tiavó para o menino é superior a 16 horas. Ponto passivo. Acabou. Agora me fala, se essas pessoas morreram no domingo à noite, como é que na segunda de manhã esse menino tava na escola? Então, deixa eu ver se eu entendi. Alguém entrou, executou a família e falou, lugar de criança é na escola. Você vai pra escola, quando você voltar... Você entendeu? Pode sentir, né? Então, assim, é um menininho. É o Marcelinho, de 13 anos. Ah, que tem imagem dele indo receber pra avó, que tem imagem dele indo dirigindo pra escola, que tem foto dele atirando em estande de tiro. Ele tinha quase a altura do pai, ele era uma criança de 13 ou 14 anos. Encorpado. Encorpado, você entendeu? Ah, não foi achado exame residográfico na mão do menino. Ok, mas a imprensa também não divulgou que foi encontrada uma luva dentro do carro? Residográfico é a pólvora. É, são, na verdade, não é a pólvora. Os resíduos daquela explosão, né? Resíduos de disparo. Mas é um exame que não necessariamente fica na mão. Ah, é? É, é um exame que é muito orientativo. E tem a luva, tem o lance da luva também. Então, eu acho que... Eles colocam como se fosse uma conclusão e não é. Intentativa. Se você pensar também que teve toda essa questão do menino ter atirado, ter ido pra escola, depois ter voltado. Tinha uma mochila pronta. Tinha uma mochila pronta. Ligou pra um amiguinho, né? Tinha aquela questão dele falar pros amigos também, né? Tinha. Tinha um desafio lá entre os amigos. Quem seria capaz de matar a família? Você entendeu? Então, tem uma testemunha protegida nesse caso todo. Então, assim, é o que os meninos estavam falando. Quem tava lá, uma coisa é eu narrar o local. Outra coisa é você bater o olho e falar assim, isso aconteceu dessa maneira, né? Porque você consegue simular uma cena de crime até a página 2. E a sua simulação é muito interessante num local, porque ela também te dá uma leitura, né? Então, aquilo ali não era uma simulação perfeita, né? E aquilo não foi uma execução. Assim, como eles falavam na época, porque ele era da Rota, né? E ela também era PM, então foi o crime que entrou... Tinha algumas coisas que ela tinha denunciado. Tinha algumas coisas nesse sentido. Então, às vezes, você tem aquela história, né? De que às vezes você atira no que vê e acerta no que você não vê. Então, assim, existia uma história atrás dela e dele que veio à tona, mas que não era a motivação do crime. Do mesmo jeito, o Matsunaga, né? O Matsunaga. E quando desapareceu, estava no meio da venda da IOC por bilhões. É. E aí, não tinha nada a ver. Então, assim, é só um exemplo. É verdade, é verdade. Não tinha nada a ver. Ah, porque eles estavam... Não tem nada a ver. Coincidência. E é isso, né? Quando a gente atende casos, assim, a própria delegacia, existem várias linhas de pensamento. E ao contrário, a gente fala sempre muito nos Estados Unidos, né? Mas eu gosto de assistir bastante aquelas séries que mostram os crimes que, tipo, sei lá, a pessoa foi julgada, condenada erroneamente. Ah, tá. Você vê que lá... Tem uma série muito legal, é... O Murder lá, o Making a Murder, é interessante. Projeto Inocência. Ah, isso eu não vi. Making a Murder, já estiu também? É legal, você vê? Ah, eu sei que confundo. Eu estou devendo para o Arthur lá do... Qual que é esse? Making a Murder? Da dupla? Do gordinho. Não, o cara é acusado... É o cara que tem um desmancho, um... É, é, isso mesmo. Ferro Velho, né? Isso mesmo. Cara, é assim... Porque, assim, essa série é absurdamente... Ele ganha um processo contra o Estado, é... Não, então não me conta porque eu não assisti essa ainda. Então, ó, Staircase é um... Tem tanta reviravolta nesse negócio. Staircase é um legal também, que a esposa do cara, ela morre na escada de casa. Ah, eu assisti. É? Eu só assisti. E, assim, só para... É um documentário. Só para... Um documentário, que acaba e você não sabe ainda, né? O cara gravou toda essa parte. Então, é um documentário dele mesmo, não são artistas. É todo esse julgamento. Você para para pensar muito. E aí, uma crítica que eu tenho em relação ao sistema dos Estados Unidos é o seguinte. Lá, o promotor, ele é um cargo muito político, né? O promotor, ele acaba, de repente, indo para governador e tal. E aí... Ele é eleito, né? Ele é eleito. Ele é eleito. E aí, você vê que eles trabalham muitas vezes... Claro, se eu falar como eles trabalham normalmente, estou sendo hipócrita porque nunca fui para lá e tal. E eu sei, né? Algumas coisas. E muitas coisas, você vê que é engraçado que eles tentam provar aquela teoria. É. Que, porra, está viciado esse seu estudo, né? Então, tipo, porra, eles tentam fazer de tudo quanto é jeito para provar aquilo. Então, ah, tem uma mancha de sangue daquele jeito. Então, vamos fazer vários modelos para até copiar uma. E aí, na hora que saiu o mar, então foi isso. Não. Não foi isso, entendeu? No caso da escada, é isso. No caso da escada, é muito isso. Eles contratam um cara e ele começa a fazer... E aí, ele chega num padrão parecido e fala, não, então foi isso, mas caralho. E daí, chega uma hora... Isso, mas é essa a pergunta do tribunal. Isso a Globo não mostra. A pergunta do tribunal é essa, né? Que o cara fala assim, quantas vezes você fez esse teste? É. Aí, ele fala, tipo, 85. Você fala, ah, porra... Então, é muito isso, né? Projeto Inocência dos Estados Unidos. É muito bacana porque eles pegam casos arquivados de pessoas... Casos arquivados, não. Pessoas que estão condenadas ao corredor da morte. E que, em algum momento, alegaram inocência. Entendeu? Aí, eles pegam esses casos. Mano, tem uns caras que são absolvidos. Prestes a ir para o corredor da... Nossa! O cara ficou 25 anos preso. E baseado no quê? Em testemunha, em coação, em imagem, né? É ridículo. Tem uma série que acho que é Desvendando o Cérebro, alguma coisa assim. E acho que o primeiro episódio é sobre memória. Então, eles vão... Ah, eu vi esse episódio. Que começa perguntando... Como você enganado, né? Que começa perguntando onde você estava no 11 de setembro. Todo mundo aqui sabe onde estava. Só que ele fala de algumas pessoas que falam que viram o avião batendo na torre. E essas pessoas estavam num cômodo que não tem janela virada Portrait Center. Então, são memórias que são... Elas acreditam na torre? Elas acreditam. A memória é meio que criada. Tem vários métodos de você fixar uma memória. E ela pode ser forçada. Você tem uma memória que você acha que é real e não é. E eles mostram o caso de uma mulher que foi estuprada. E ela reconhece o autor. O cara é preso. E depois de muitos anos, pelo teste de DNA, mostra que não era ele. Ele é solto. E aí mostra até um talk show que eles foram juntos. E como que ela é induzida a reconhecer esse cara. Então, por exemplo, eles primeiro vão mostrando fotos de pessoas com o cabelo na cor do Leandro. Depois eles vão mostrando fotos de pessoas que têm a barba igual do Leandro. E de repente eles mostram uma pessoa que é parecida com o Leandro. Ela fala, é ele. É porque é familiar aquele rosto, né? Entendi. É familiar. E a própria pessoa, num momento de estresse, ali na hora, ela coloca aquele rosto familiar dentro do... Tem caso até do cara usar o mesmo... Tipo, tem duas sessões que a pessoa vai pra reconhecimento. E repete uma pessoa. E aí essa pessoa acaba sendo... Acusada. Acusada. Que doideira. Porque é isso. A pessoa não conhece ninguém dali. E ela não conhece ninguém. É familiar esse rosto, mas é porque ele já foi. Ela já... Só que a pessoa tá numa situação de estresse. Não lembra de onde ela... Realmente, gente, você fala assim, meu Deus do céu, é emocionar quando você vê a pessoa saindo lá da casa. Ficou 30 anos. O corredor da morte. O corredor da morte, mas um pouco o cara tinha ido pro Beleléu. Tá louco. É legal. Fala, Lene. Tem mais uma outra pergunta aqui da Marlana Monteiro. Ela tá perguntando pra Thelma. Bem nome inventados. Marlana Monteiro. Marlana Monteiro. Isso foi verdade. Eu sei, é verdade. É sempre verdade. Ela vai parar de seguir. Caramba, mano. Ela tá pedindo pra Thelma dar a opinião dela no caso da perita de Caldas Novas. Ah, acho que é aquela do disparo, né? Qual que é o lance? Já dei minha opinião. Ridículo. Mas o que que é o... Ela simulou um atentado. Ela simulou... Foi baleada de colete e tal. Então, assim, eu vou vender o peixe do jeito que eu comprei. Se alguém tiver outra informação aí pra corrigir. Só de orelhada de notícia. Eu vou vender o peixe do... Eu falo ridículo. Eu falei ridículo ou idiota? Ridículo. Ridículo. Eu falo ridículo porque realmente, né? Você simular um atentado... É. Então eu vou vender o peixe do jeito que eu comprei. Ela queria transferência... Mas pode ser que você tenha falado idiota e eu tenho uma falsa memória também agora, hein? É. Quem na dúvida agora, hein? Não, não. Falou ridículo. Foi ridículo. Tá bom. Ó, e aí alguém confirma aí. Eu tenho certeza. Com a firmeza, né? É, com essa firmeza. Ela queria uma transferência. Ela tava lutando por uma transferência e não conseguia. E aí ela entrou em contato com dois ex-funcionários públicos. Eu não sei se eram agentes policiais, né? E ela oferece. Olha, você não quer simular um atentado contra mim? E os caras se recusam. E aí ela consegue outras pessoas. E aí o que eu fiquei sabendo é que essas pessoas fazem o que ela quer. A arma que ela usou era uma arma que era peça. O cara que atirou nela tinha a chave pra devolver a peça no lugar. Peça de local? É. É uma peça de local. É uma apreensão. Ah, tá. E quando sai a notícia, ó, a fulana foi, sofreu um atentado, aqueles que foram assediados por ela já vão e caguetam. Claro, né? Daí ficou fácil. Tava na cara que acontecesse. E daí eu acho que ela achou que na cabeça dela ficaria fácil, né? Agora ela falar, tá vendo? Por que eu não posso mais ficar aqui? Né? Pra sofrer um atentado, me transfere pra capital. Que ela queria ir pra capital. É o que eu fiquei sabendo. É, eu vi por aí também. Se for isso, é ridículo. Mas eu também não vi muita coisa. O simular, eu... Agora sim, isso não é o peço que eu comprei. Eu atendi a um local assim. Pode falar o cargo da pessoa que simulou? Acho melhor não, né? Acho que páreo. Não precisa, né? Ué, não vai falar nome? Não, mas... Ah, é? Tá bom. Então vamos mudar de assunto. Tá. Sem falar o cargo, vai. Eu atendi um local de uma pessoa... Não pode falar. Tá bom. Nem a situação. Nossa! Nem a situação. O cara simulou um ataque do PCC. E era mentira. Ah, sério? É, ele simulou um ataque do PCC. Falou, olha, os caras vieram ali, todo mundo armado. Eu consegui me defender. Beleza, chegamos no local. Tinha um tiro no vidro, né? E tinha uma mancha de sangue. Na casa? Não, era o carro. Era o carro? Ele, em deslocamento, sofreu um atentado do PCC. Tá bom. Chamou quem? Pasteleiro? Não. Chamou a perícia. Nossa, somos bons pra caralho. O tiro de dentro pra fora e a mancha de sangue só do lado de dentro. Nossa, de dentro. Tava muito claro que... O perito falou assim... Será que a gente pode ir lá no PS e ver o ferimento? Né? Porque é certeza, eu já tenho, mas só... Só pra tirar a dúvida. O tiro no braço do cidadão entrou aqui e saiu aqui. Se ele tava dirigindo, o tiro entrou aqui e saiu aqui. Ah, até uma... Caramba, o cara abriu a porta. Você concorda? Deu um tiro, ó. Entrou aqui, saiu aqui. Espargimento, né? No vidro. Tiro no vidro, de dentro pra fora. Condiz, não condiz? Aonde tava o cara quando atirou no senhor? Aqui. Ah, desse... É. Putz. E quantos eram? Umas 14 pessoas. E quantos tiros eles deram? Um só, porque nesse momento que eu tomei o tiro, eu saí e consegui efetuar vários disparos e eles correram. Tanto que eles deixaram a arma cair e muitas coisas caíram no local. E realmente tinham muitas coisas caídas no local. Tinha. Munição íntegra e estojo vazio de 5, 5, 6, 2, 2, 3, 7, 6, 5, 40, 22, 38, 32, 9 milímetros, curto. É, o que mais? Nossa. Chumbinho. Em que concentração? Caralho. Em que concentração? Aqui. Aqui, ó. É. Impossível de ter. Tudo juntinho, assim, ó. Tudo juntinho. Os caras correndo, né? Porque eu acho que eram os três patetas. É. Bateram entre eles. Caíram as munições. Um deles, um deles, deu tempo de dar um tiro. E a pessoa já tava atirando. Tá. E, mano, como que você atende um local desse? Simulação. Eu fiz uma vez um caso. E tava tendo um monte de ataque do PCC. Já aproveitou a onda. As vítimas tavam sendo óbvio, né? Claro. Óbvio que tu... Lembra os PMs que foram pegos? Lembra. Tava todo mundo enaltecido. Tava todo mundo. Mano. Que doido. Porque eu não, né? Porque eu não, né? Vou aproveitar. Uma vez eu fiz um caso de um suicídio. E o cara tava com... Tinha tomado um tiro no abdômen. Mas não era pra você fazer o suicídio? Não, quando eu não trabalhava no DHPP. Quando eu trabalhava com isso com outra pessoa. Eu olhei, eu falei, cacete, né? Tiro no abdômen. O cara vai se matar com um tiro no abdômen e tal, né? Não é normal? Normalmente cabeça? É. Alguns lugares são um pouco mais... A probabilidade de você morrer com um tiro no abdômen é pequena, né? E às vezes você pode até... Exatamente. Então assim, não é muito... A ideia é o quê? É cabeça, coração... O cara quer morrer logo, né? A pessoa que é mais negra vai pensar o quê? Cabeça e coração, basicamente, né? Braço. Então. E aí... É... É fodeu. Desculpa. E aí o cara tinha, né? Isso daí eu comecei a revirar o quarto e tal. Achei a arma. Tava do lado do corpo e tal. Era um 38. E aí, olhando, olhando, olhando... Aí eu achei escondido um bilhete. Ele morreu mesmo com um tiro na barriga? Morreu. E aí tava procurando um bilhete e tal. E aí no bilhete ele falava que tava deixando tudo, blá, 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 blá. E no final ele escrevia. Rasga esse bilhete e avisa que foi um assalto. Ah, é possível. O cara pensou em dar por causa de seguro pra família. O cara pensou em dar num lugar não convencional. É, pra não parecer... Pra não parecer suicídio. Foda. Vocês não rasgaram o bilhete? Foda. Não rasgou? Não tinha. Ai, ai. Deixa eu contar um legal do bilhete. Rapidinho, gente. Não rasga bilhete nem nada do local, tá bom? Ela fala os bagunços do ano. É, aí pra ele sair uma futel, né? Tipo assim, fala... Fala... Nossa, eu achava que os caras eram sérios. Ainda vão fazer algum bilhete no caso do Pesseguini. É. Vamos inverter tudo. Pelo amor de Deus. Posso contar um caso muito legal? É. Mãe. Foi um suicida muito... Olha, eu tô muito brava com esse senhor. Um senhor muito mal educado. Por quê? Ele se suicidou com um chumbinho. Puta, é foda, hein? Nossa. Na lavanderia de casa. Era só ele. Ele vivia sozinho. E aí, a empregada, a diarista, né? Vinha todo dia e tal. Tava com ele não sei quantos anos. Aí ele... Filha da mãe, assim... Tiozinho mal educado. Pô, fiquei chateada. Ele deixou um monte de... Montinho de dinheiro. Ó. Deixou um bilhete. Não lembro o nome da moça, mas vamos supor. Valéria. Tá. Assim que você chegar, liga pro fulano. Distribua o dinheiro do jeito que está dividido, separadinho. Pegue a sua parte. Faça isso antes da polícia chegar, porque senão eles vão chegar e pegar tudo. Falei, não, não é possível. Não, não é possível. E aí... Cuidado com a Thelma. E aí... Pô, que sem vergonha. Não é assim, né? Vai saber a experiência que ele teve. Exato. Ah, mas poxa... Né? Que... Aí chegamos no local, eu e o Parisotto. Eu e o doutor Rafael. Os montinhos... Daí ele tava lá. Vigilante noturno. Olha que bonitinho. É... Passadeira. É... A cozinheira. Tanto pro fulano do bar, tanto pra Valéria, você entendeu? E o bilhete, e a Valéria não obedeceu, ligou pra nós. Aí vocês aprenderam. Não, e saindo... E saindo do local com aquele lacre grandão, porque assim, eu acho que tinha... Eu vou chutar. Uns 80 mil reais. Nossa, era bastante dinheiro. Várias pessoas, sabe? E você saindo do local com aquele... Aquele saco enorme, que é transparente, todo mundo vendo, né? Aquela... A Valéria. A Valéria. Mas... E fotografando o bilhete? Eu focando, e eu lia. Falava, mas que... Olha. Que filho da... Olha aqui que eles... Mal jucado. Olha aqui, ó. Não... Não ligue primeiro pra polícia, senão eles vão vir aqui e pegar tudo. Putz... Se eu sou a Valéria, eu como papel. E pega tudo e... Nossa, deixou tudo pra mim. Liga papel e me fala... Tô até passando o gol. Me muda o papel. Tô brincando. Ai, que joia de ação. Não, mas eu como papel. A polícia o que que faz depois? Distribui esse dinheiro realmente pras pessoas ou não? Vai, vai... Ou vai pra advogado? Não, ele vai... Ele vai fazer parte do processo e depois o juiz... O juiz vai determinar se volta pra família. Mas deve ir pro inventário, né? Mas a vontade dele... Não pesa, né? Não sei. Não dá pra saber. Vocês misturaram todos os montinhos? Porque aí vocês sacanearam se ele não deixou a quantidade escrita. Não, não. Separamos. Separou? E era separado por elástico e com o nome de cada um. E mesmo no bilhete falava. E aí você colocou um Thelma. E fez um bolinho a mais. Aquela letra toda diferente, né? Risquei o vigiante. O V botou um T. O Valéria ficou Teléria. Qual o seu nome, Teléria? Fala, Big Lênin. No Photoshop. No Photoshop peguei a cartinha e falei assim... Assim que a polícia chegar, né? Invertível. Assim que a polícia... Dê tanto pro perito, doutor Rafael Parisotto. Tanto para a fotógrafa Telma, que vai no podcast do Vilela. Já me colocou. Amanhã o Parisotto tá na corrigedoria e não sabe nem porquê, né? Ah, não. A gente aprendeu tudo direitinho. Tá zoando. Entendi. Fala, Lênin. Ó, tem mais uma pra Telma aqui, mas a gente pode estender pra vocês também. Ah, ela que é a famosinha. A gente é café com leite aqui. O pessoal tá dizendo aqui que em um dos podcasts que você participou, você comentou sobre o seu primeiro caso, que o delegado era muito rígido e ele te deu uma bronca, uma coisa parecida. Eu tava falando pro Leandro, que a gente vindo pra cá, né? Eu dei algumas sortes no meu primeiro dia e no meu primeiro ano de polícia que eu nunca mais vi, né? Então, assim, você pegar um caso, nunca mais vi, não. Eu peguei outros cereais killer, né? Mas, primeiro dia, fui jogada numa viatura, né? Com 20 anos, giroflex, sirene, oito viaturas, moto do lado imprensa. E a cara? Meu, o sorriso era daqui e aqui. Eu não parava de rir. Era só felicidade. Ah, aquela alegria. Ah, é aqui que eu quero estar, mano. Não, é um maníaco das dentistas. Puta que pariu. Isso existe, mano. Maníaco das dentistas. Já fez não sei quantas vítimas. Ela era a primeira vítima fatal, né? Ele era um maníaco sexual. E aí o delegado chegou e falou... Chupa um limão. Falei, oi, doutor. Ele falou, chupa um limão. Você tá num local de homicídio. Não é pra você ficar assim sorridente. Nossa. Fogação, né, pô? Imagina, né? É, mas assim, vale de história. É, vale de história, com certeza. Falou, chupa um limão, né? E é uma coisa que a gente toma muito cuidado hoje, né? Porque apesar da gente trabalhar com o que a gente trabalha, pra gente é um trabalho. É a mesma coisa que um programador na frente de um computador, de um vendedor na loja, você não consegue, então pra gente é muito objetivo ali no local. Então a gente às vezes acaba, a gente tá conversando ali, acaba às vezes solta uma piada, dá risada, né? A gente é muito maduro, então são sempre piadas... De tiozão. É, bastante. Não, o Eduardo tem três anos. Não, não. Tem? Não conta. Quantos anos? Não conta, né? Não conta. Não, de hoje não. Ah, não, de hoje não. Ah, tá. E a gente toma cuidado com isso, porque isso pode ser encarado, né? Se alguém escuta, né? Não, e celular, e imprensa. Às vezes a pessoa tá num momento de luta, né? É uma situação séria. E às vezes a gente tá rindo ali de uma coisa que não tem nada a ver com... Mas essa dá a ver com a gente. Não tem nada a ver, a gente tá rindo de uma coisa que aconteceu na reunião de manhã. Putz, é aquela hora. E aí se alguém filma alguma coisa... Mas tem que tomar cuidado. Às vezes a gente toma cuidado, fala, meu, agora que não tem mais máscara, não tá nem pra esconder direito. Não, e isso é necessário pra gente, né? É saudável, é... Porque senão você fica ali... Se você for fazer de cada local de crime um velório... Putz, não, você fica doido. Sua vida não serve. Não, você fica doido, né? Então a gente tem as nossas piadas. Teve uma situação... Né? Não sei se eu posso contar, mas assim... Foi uma situação que... Começou, né? Foi uma das primeiras situações... Só tá nós quatro. Uma das primeiras situações que eu... Um dos primeiros suicídios que eu fiz. E, pô, era um local medonho, né? Porque o local do suicídio, ele tem uma carga absurda, né? Tem, é o que eu tava comentando. Tem, é pesado. Eu acho muito mais leve hoje, apesar de trabalhar com coisas pesadas, trabalhar na parte de homicídio do que quando eu atendia suicídio. Porque o suicídio, ele tem muita... A pessoa, ela tá naquele ambiente, naquela depressão. Então todo o ambiente, às vezes, sabe? Ele leva... A vítima leva um monte de gente junto com ele. Exatamente, é. Então, assim, é um local pesado. Muito pesado. E aí eu lembro que o que eu tava fazendo era uma casa e em vários locais da casa tinha um bilhete escrito mãe, a data, pai, tal, eu, tal. Comprar velas era a data dos óbitos, que eles já tinham morrido e tal. E ele já tinha colocado a data dele, que inclusive era aquela data. Nossa. Já tava tudo programado em todos os lugares. Então era um local que tava pesadíssimo, sabe? Ele morava sozinho? Sozinho. E era tipo acumulador. A casa já tinha morrido. Eram as datas que eles tinham morrido. E aí... Depois eu só vou falar mais um, que foi um outro inusitado. E aí o que que acontece? Ele tava... Aí eu comecei, ele tava pendurado, né? Enforcado e tal. Eu comecei a cortar a roupa. E aí de repente... Agora que eu corto a calça dele, o fotógrafo tá atrás de mim. Pessoal, me desculpa quem tá ouvindo. Mas aí ele falou assim... Caralho, Leandrão. Com uma jeba desse tamanho, o cara se matou. Porra, meu! Eu tô aqui, eu falei... Puta! Aí eu não... Aí não ninguém... Só que assim, tava só a gente, né? Eu sei. Aí eu falei... Puta! Aí ninguém conseguiu ficar... Espedição de material, né? Ninguém conseguiu ficar assim. Eu posso rir disso. Nossa, muito forte. É aquela coisa que você se sente a pior pessoa do mundo. Você fala... Porra, que situação. E era um jebão mesmo? Puta! Carrapalho. Fala que você não lembra. Eu não lembro. Ô, tanga frouxa. Caramba, com essa jeba aí. Ô, tanga frouxa. Fala que você não lembra. E aí uma outra curiosa, que às vezes o cara... Você vê a cabeça da pessoa, né? Ele tentou fazer uma piadinha, velho. O cara, ele se matou com um tiro na cabeça. Ele chegou a ligar pro resgate antes, falando que ele ia se matar e que ele queria doar os órgãos. E aí ele já tinha... Ele separou a roupa tudo bonitinha no quarto e colocou... Ele era palmeirense. Ele colocou a roupinha do Palmeiras e colocou um bilhete. Aí no bilhete tava escrito... E meus amigos corintianos dirão, um palmeirense a menos. Sério? O cara ainda fez uma piadinha, velho. Eu falei, caralho! Então assim, por isso que é uma coisa que... Cara, o suicídio, ele... Não dá pra entender, cara. E esse senhorzinho, que deixou esse bilhete mal criado, ele falava. Pra tal da Valéria, né? Que não era a Valéria, mas ele falava. Eu não tô triste. Eu não tô infeliz. Não é culpa de ninguém. Eu só tô cansado de viver. Caralho. Tô sozinho. E eu não quero mais viver. Eu só quero descansar e cansei. E ele tava numa fase, o Vig, lá o vigilante, o Zé Gurança tava falando que... O Zé Gurança. Em vez de Segurança, né? O Zé Gurança. O Zé Gurança tava falando que ele tava numa fase que ele brincava de bola com os meninos na rua, ensinou a molecada a tocar a campainha dos outros, sair correndo. Jogava pedra no vidro dos vizinhos. Tipo de moleque. Nossa. Tipo de moleque. Mas daí ele falou, tava cansado. Você vê, né? É uma coisa pra rir, né? Porque pra escrever isso daí da polícia e falar, tô cansado e tal. Não é que ele fez uma piada, mas até ficou mais leve, né? Meus amigos corintiosos, né? Vamos falar um palmeirense a menos. É, entender a cabeça do cara, né? Ele tá resolvido, né? É. Fala, Eleni. É, e o pessoal tá perguntando aqui, também pedindo pra vocês contarem qual foi o caso que mais demorou, assim, que foi absurdamente demorado pra resolver, mas que vocês conseguiram resolver se tem alguma coisa. Tem caso que se estende por anos ou não? Tem. Tem? Tem, hein? É mesmo? Por anos. Eu atuei em um que nem dá pra entender. Não é um caso tão legal de explicar, assim, mas foi os nove que morreram no baile funk da Paraisópolis. Sim, sim. E até aproveitando aqui, foi um caso que durou mais de um ano e meio até a gente finalizar, um ano e meio não, um ano e três meses até a gente finalizar tudo. E depois que o caso foi finalizado, que foi encaminhado pra MP, né? Ainda não foi o julgamento desse caso, então, por isso que até nem entrar muito em detalhes, mas o delegado desse caso era um cara... Extremamente competente. Extremamente competente e comprometido. Que se dedicou ao máximo. Muito a estudar a parte jurídica de responsabilidade do que aconteceu, né? Porque foi durante uma ação da polícia. É, o pacadão, né? Exatamente. Então, assim, ele... Ele se doou. Ele se doou muito. Como se doava em todos os casos dele. E eu acabei tendo a infelicidade de um dia estar na porta do DHPP pronto pra ir pra um curso. Estava de viatura pronto pra ir pra um curso. E o pessoal da equipe dele pediu pra socorrer ele, que ele tava passando mal. E, na verdade, ele teve uma parada cardiorrespiratória no DH. Depois que esse caso já tinha finalizado, não tava mais nesse caso. Caramba! A gente conseguiu socorrer ele. Foi entubado, foi internado, mas acabou falecendo depois de alguns dias. E a própria família dele falou. Falou, ele não dormia, ele não... Os investigadores falavam que ele não saia pra almoçar. Ele ficava o dia inteiro lá, de madrugada, ele ficava lendo. Ele comprou livros e livros de direito pra tentar entender essa questão das responsabilidades. E foi um caso de mais de um ano aí até... E ainda tá, né? Porque ainda não foi o processo. Não foi ainda. Então, tem muita coisa ainda, acho, pra acontecer. O local mais longo que eu atendi, né? Acho que foi a reconstituição do Celso Daniel. Eu participei só da reconstituição do caso do Celso Daniel. Começou por volta de umas nove e meia, dez horas da manhã. E terminou seis horas da manhã. Então, foi assim... Foi o dia inteiro, foi a noite inteira. A gente chegou num ponto de extremo cansaço. Seis horas da manhã, eu ainda... A gente parou numa padaria pra tomar um café da manhã. E eu sentei. E... E o Salada virou pra mim e falou, não senta. Não senta. Falei, como não senta? Tô morrendo de cansaço. Preciso sentar. Ele falou, não senta que você não vai conseguir andar. Dito e feito, né? Porque eu sentei. E na hora que eu levantei, eu acho que o pé entendeu. Upa! Uhul! A Joanete falou, ô, tá liberado. Parecia um mata-borrão, sabe? Eu saía andando assim, tipo pato, né? E foi o caso mais longo, assim, de você começar de manhã e terminar no outro dia, seis horas da manhã. Extremamente cansativo. Eu não lembro de caso muito longo, assim. Mas eu lembro que na época que eu tava no sangue, o pessoal... Eu não cheguei a fazer. Mas foi uma casa lá de emparedado, na favela Alba. Foi uma casa, acho que se não me engano foram sete corpos, né? Carol atendeu. Então assim, cada hora achava um. Então foi uma coisa que foi de atendimento, foram dias. É, mas eu não lembro, assim, de um caso que... Teve caso de fazer... É que o demorado é essa que é a coisa, né? É o que que é o demorado? É a perícia do local que foi demorado, né? Que, por exemplo, foi o caso que até uma exemplificou de um dia. Agora o Edu já tem o caso de todo esse trabalho de... O local em si foi rápido, né? Não tinha nenhum corpo, né? Porque se a gente for parar pra pensar, muitos casos que a gente faz, a gente faz a perícia de local, mas daqui a uns anos você vai fazer a reconstituição desse local. Então ele ainda tá em andamento, né? Ele ainda tá em andamento. Você faz vistoria referente a esse local. Exatamente. Você faz peça referente a esse local. Então é um caso que... Você faz exame complementar referente a esse local. É que por... Acho que talvez porque a gente não tá na parte da investigação em si, a gente não tá lidando todo dia com aquele caso. Mas ele ainda tá ali. Uma hora vai aparecer alguma diligência relacionada àquilo, que vai precisar da perícia. Então... Não, que é o que você falou. Tudo bem. Os chineses vieram pra cá e falaram... Se por um acaso der um local... E na verdade a gente já tava com três em uma região, né? Em uma região com três. Beleza. É a mesma coisa. Você concorda no caso lá dos homossexuais, que a gente achou que eram casos parecidos, semelhantes? Se você só tivesse esses dois casos pra cuidar no ano, você estaria a par de tudo ou não? Com certeza. É, foi a palestra que a gente teve com o pessoal de Cardiff lá, né? Você participou? Você não tem como se dedicar. Na Inglaterra? Não, não participei. Eles também... A gente tá tendo um intercâmbio aí com o pessoal de Cardiff. O que que é isso? Eu não sei se é Inglaterra, Escócia, é uma cidade lá. E eles têm... Cardiff é o nome do lugar? É, acho que é Cardiff. Ah, tá. E eles têm coisa de... Cada policial tem um homicídio por alguns meses. Ah, então se dedicar... Enquanto aqui, só agora em março eu devo estar já no 7 ou 8, entendeu? Então, só eu, mas o resto da equipe... Isso que a gente vive uma situação ainda bem mais confortável que outros lugares. Em relação aos crimes contra a pessoa. É, você vai pra uma delegacia diária, tanto de furto, de roubo, de briga de marido e mulher... Aí o investigador, ele tem um furto e tem um homicídio pra investigar. O cara vai gastar mais a energia dele, né? No quê? É complicado porque todo crime ele tem que ter, né? Um empenho e tal. É aí que a gente esbarra um pouco na parte de recursos humanos, né? Mas é isso. A gente brinca, mas... Porra, a realidade que a gente vive e com o resultado que a gente tem... Claro que a gente sempre quer ter mais, né? Sempre quer estar melhor. Mas, porra, eu acho que a gente manda muito bem. Porque é isso. Se eu tivesse um mês pra cuidar de um caso... Porra, velho! Eu ia ficar de campana na frente da casa, ia... Quem é a melhor perícia do mundo? É de São Paulo, mano. É de São Paulo, é sério. Olha a quantidade que a gente tem, com o pouco que a gente tem, a gente faz coisa pra caralho. Porque tem lugar que acontece... Os caras, eles têm muito tempo pra estudar, mas não tem caso. Então, eles pegam casos de outros lugares. Ah, tá. Né? Pra quê? Pra fazer... Ah, vou fazer um estudo de mancha de sangue. Ah, vou pegar os casos de tal estado porque eu não tenho casoístico. Eu nunca vi um cadáver. Tem perito de alguns lugares que nunca vi um cadáver. É... Porque é uma natureza diferente, né? A própria Polícia Federal, eles acabam tendo pouco contato com isso porque acabam caindo pras outras... Não é porque os caras são folgados, nada a ver. É porque acabam caindo, por exemplo... Ah, você tem um homicídio em tal região, um homicídio normal vai cair pra Polícia Civil daquela região, não pra Polícia Federal. Então, são... Os caras, eles têm um aparato que, com certeza, é muito melhor que o nosso, a parte de instrumental e tal e tal, mas a casuística que a gente tem, eu acho que é complicado. É sensacional, é sensacional. Daí você pega determinadas pessoas também que são especialistas em determinados casos, né? E viram... Como é que eu vou? Ponto de referência. Então, às vezes, você é questionado assim... É... O que você acha do caso Pesseguini, né? Ah, tal coisa. Ah, mas o fulano de tal disse que você tá errada. Ah, deixa eu entender. O fulano de tal, ele fez três casos na rua, né? Antes de virar chefe, diretor, né? Alguma coisa. Então, assim, hoje você tem muito especialista de caso nenhum. Entendi. Hoje você tem muito entendedor... Teórico só. Não, não é nem teoria, é só teoria. E assim, colocar a bundinha mesmo, amassar o barrinho, né? Ninguém amassou o barrinho, entendeu? Agora, Instagram, então, vende uma fumaça que... É mesmo? Ah, para. Para. Você olha lá e fala assim... Aham, aham. Uhum. É, infelizmente, a gente acaba ficando numa situação que é aquela coisa que a Thelma fala e tem até a música do Charlie Brown, né? Que quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? É. E hoje em dia é isso. Você tendo uma noção boa de mídias sociais e você trabalhando isso, você consegue, pô, você vender um peixe para o leigo, né? Que não sabe do assunto, porra, é fácil, né? É. Então, e aí... E é um assunto interessante, né? E isso é em toda área. A minha esposa mesmo já aconteceu de ter situação de... De, às vezes, no começo eu até discutia com ela de... De repente você está vendo um médico, ah, mas esse aqui no Instagram e tal. E é muito isso, né? Às vezes a pessoa... É que ela é chata, ela acaba vendo o currículo e tudo. Nutricionista. Mas é muito isso. Se você for ver, né? A onda, as pessoas vão procurar o profissional, procura no Instagram. É muito louco isso, né? Porque a pessoa fala o que é o outro que é ouvir. E a sua competência está atrelada a número de seguidores. Sim, exatamente. Peraí, deixa eu ver. Fulano de tal... Como é que é? Tem só 1.500 seguidores, mas o outro tem 400. Ela fez a dancinha da perícia, olha aqui, ó. É, é tipo isso. Teve uma situação que foram dois peritos num congresso. E um perito era foda, né? Tipo, o cara reconhecido e tal. E a outra perita bombando de conhecimento. A outra pessoa bombando de conhecimento. Cara, no congresso, a sala que bombava em mídia social estava abarrotada. E a do perito era uma salinha muito menor. Tudo bem, ela vende, né? Aí que entra naquela questão comercial também. Mas, acaba sendo um pouco de uma inversão, sabe? Total injusto. O cara que é o pica, né? Ele está, tipo, um pouco de lado. Às vezes o cara até começa a ficar desmotivado de... É que o cara já está também rodando ali, já... Mas a gente está vivendo uma situação meio louca nesse sentido, né? Total, total. E não é só nessa área, não. Não, em tudo, em tudo. Por isso que eu falei... Por isso que eu entrei no assunto da minha esposa até de... É, o cara fez uma piada. Faz um meme. Ah! O pica, é. É. É muito louco. Eles viam o Paquito. É. Que é todo engraçadão, né? Daqui a pouco está fazendo stand-up aí. Se já não está fazendo. Se já não está fazendo, né? Ah, se você faz, né? Porque... É! Olha só! Mal criado! Isso foi uma... Hoje é dia de racha, Luzon. Ou as palavras da minha boca. Comediante é mal criado. É. Projeto Rio Tietê, hein? Exatamente. Ele não está sacando aqui, ó. Vou me emparedar esse moleque. Posso te dar umas dicas? Pode, pode. Beleza. Caralho! Não, depois, depois, depois. Depois que... Ah, que legal da dica aqui, né? Não, o do crime perfeito. Dá pra fazer esse... Ou é ruim? Eu queria... Na verdade, não existe, né? Não, não existe. Não, existe crime mal investigado com um monte de vagabundo que não quer ver o que aconteceu. Mas existe... Já chutou o balde, né? Não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. Eu não acho que existe. Eu não acredito também. Sempre fica uma pontinha. Crime perfeito. Foi o que eu falei. Porque são os seres humanos, né? Até o cara que vai simular vai deixar uma leitura de simulação. Meu, cara, seja muito, muito inteligente. Estude pra caramba. Eu acho que alguma falha vai ficar pra trás. Você entendeu? O Leandro pode comentar agora. Acho que é legal o gancho do artigo que você escreveu agora. Que você puxa exatamente isso do princípio de Locard. É. O que é? O Leandro acabou de escrever um artigo de um relato de caso dele que foi aprovado pro Congresso Nacional de Criminalística. E ele cita disso. que é um... Viu por que que eu gosto mais do Leandro? O meu tá em análise ainda. O meu tá em análise. O Edu fez um pica. Ai! Ai! Joga um! Ai! O que é melhor que o meu! Posso vomitar aqui? É! Não, e diga-se de passagem que o Cana Shiro também fez um muito foda. Ai, o Cana Shiro não. É o contrário da gente, né? A gente fica... O Cana Shiro é sensacional. Que é o do Policial Federal. Não, não, não. Não, não. Ah, mas esse aí... Muito pica. Explica pra gente. Muito pica com DNA. Não, esse princípio de Locard é que todo contato deixa uma marca, né? Sim. E aí, quando a gente vai atender esse caso desse artigo, na verdade, o que que foi essa situação? Foi um... Você vai apresentar no Congresso? Ainda não selecionaram palestra. Selecionaram, não sei. Só se for selecionado. Todo mundo vai ver, não vai no Congresso. Exatamente. Não, vai ter pôster. Pôster já foi aprovado. Todo mundo vai ver o inteligente trimitivo. Aí vai no Congresso. Não, a galera vai ver pra ele falar em vivo. Caralho! E na verdade, o que que acontece? A ideia é o quê? Esse local, ele foi um duplo homicídio que ocorreu num bingo e quase virou um triplo homicídio. Um cara, ele chega atirando. Nisso, ele acaba atingindo dois seguranças e uma cliente. E a cliente morre lá. Um dos seguranças morre no hospital e o outro é socorrido e não morre. E aí a ideia do princípio de low card é essa, né? Todo contato deixa uma marca. Às vezes você, eu chego aqui, eu posso não estar deixando uma marca aqui, mas eu posso estar levando algo daqui pra mim. Por exemplo? É o caso que eu vou... Reste de tinta, vamos supor. É, o caso que eu vou citar, que o Edu falou. O cara, ele chega atirando e aí nessa que ele chega atirando, antes... Antes não, né? Depois, claro. A gente avaliou umas imagens do bingo e o cara tá de balaclava. A gente não consegue ver o rosto dele. Só que uma coisa chama atenção que é o calçado que ele tá. O cara, ele tá com uma balaclava, o cara, ele tá com a gandola, que é tipo uma... Uma blusa militar, sabe? E o cara tá de mocassim. Ué? É, exato. E ainda é uma coisa... É ridículo. É ridículo! Ridículo! Mas você não teve nem competência de fazer o quê? Ele foi preso... Não, não teve um homicídio com o cara de um rosto, sabe? O Fusquinha. É crime contra a moda, né? Com adesivo 53 também, porra, Gabriel. Ele foi morto por causa do sapato. Ele foi preso por causa do sapato. Não, querendo ou não, ajudou muito. E aí, o que aconteceu? Então, assim, foi uma coisa que me despertou esse negócio do calçado porque foi pro caralho, né? Chamou atenção. Beleza. E aí, algumas coisas que ocorreram foi ele chega atirando, destrói a porta de entrada do bingo. E ele entra no bingo. Que é de vidro. Que é de vidro. Tá. Então, assim, o chão tá completo de vidro. Ele entra no bingo. E aí, uma das vítimas, a moça que faleceu lá dentro, ela já começa a sangrar desde a entrada do bingo. ela anda e até mais ou menos o meio do bingo ela cai. Então, você tinha regiões onde a pessoa podia ter pisado que seria o vidro e seria até o sangue da vítima. Vai que dá uma sorte. É. Beleza. E aí, teve uma situação que a gente tinha um suspeito. Ó, então, vamos na casa desse suspeito. Quando chega na casa do suspeito, ele tá com uma outra roupa e tá com o sapatinho ridículo. Um mocacinho. Um mocacinho. Beleza, vamos pegar esse sapatinho? Vamos. Pegamos o sapatinho e aí, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz o luminol. No sapato. No solado. Falei, porra, vamos ver, vai que ele pisou. Pega o sapato do... Traz aqui, traz aqui um pé só. Vai que ele, vai que aconteceu dele pisar. Não, é da hora. É um tenisinho da hora. Não sei, cara. Esse é um sapato de uma... Ah, não, o dele era, não, o dele era tipo... Não, esse aí, esse aí é apresentar. O dele era ridículo, mas muito ridículo. Era meio que um pega-bosta, lembra o pega-bosta? Não é vans. Não, vans é legal. E aí, o que acontece? Falei, porra, porque assim, o cara, ele chega atirando e vaza. Então, assim, não tem muita região onde o cara pode ter encostado, a não ser o calçado. O cara não foi flutuando. É. Então, o que que, porra, falei, mano, vamos ver se a gente consegue pegar esse sapato. Porra, conseguimos sapato? Ah, agora é hora de eu examinar. Aí, eu fiz o luminol, alguns lugares brilharam, então, é indicativo que possa ter sangue ali, fiz a coleta, mandei pro laboratório de DNA. Coletei as amostras de sangue, coletei uma amostra da vítima, que tava em óbito, até pra servir como confronto, como uma referência. É. E aí, o que que acontece? Depois disso, eu mandei o calçado pro núcleo de física, que a gente tem um núcleo de física, no laboratório, no Instituto de Criminalística, e aí, esse calçado foi analisado. Pra quê? Pra procurar vidro. Porque o cara tinha pisado numa região de vidro. Pelo microscópio, já os caras acharam fragmentos de 1 a 2 milímetros de vidro. E aí, eles escrevem, que é muito legal o laudo deles, que eles escrevem até que pelo formato do vidro, é um vidro que foi fraturado. É. Ai, que legal. E além disso tudo, depois... não é gostoso de trabalhar com esses meninos. E além disso, depois disso tudo, os caras, eles passaram no MEV, que é o microscópio eletrônico por varredura, que ele vai dar a composição daquele material pra ver se é uma composição típica de vidro. E aí, deu. Então, assim, tava... E aí, o que que acontece depois? O DNA deu o DNA da mulher que tava morta. Ele pisou no... O cara foi tão azarado que ele ainda pisou no sangue da mulher, pisou no vidro. Mal gosto azarado? É. Mal gosto azarado e... Mas aí vem a pergunta, isso serve de prova pra incriminar o cara ou ainda precisa de mais? Total. Não, total. O cara tá no local do crime. Total. Isso é o que os ruins... Você já tem... Você coloca o cara no local do crime. A filmagem mostrava aquele sapato com o atirador. Como que tem o sangue da mulher morta lá mesmo sem o sapato do cara? Até a questão do vidro, você ainda pode até discutir um pouco, né? É. Mas já é uma coisa que reforça. O que pegou foi o sangue e aí não tem como. Aí você tem o sangue da vítima lá. E aí depois até... Depois não, né? A esposa chega a reconhecer como o marido dela na filmagem e tal. Então assim, foi... Cara, que legal. Mas foi uma coisa isso, né? O cara acabou levando dois elementos do local, ele levou pra ele. Ele não deixou, mas ele levou. E olhando, não tinha nada, porque o... Que é a Locard, né? É, tem muita coisa legal assim que a gente consegue, né? Locard, que chama? Edmond Locard. Locard. É o pai da criminalística. Entendi. Todo contato deixa uma marca. É... O contato com você, o Paquito, só deixou marcas no meu coração. Ai... Depois de tudo que fez... É, o cara... O cara destrói, né? Pode assopra. Depois dessa, tô até me arrependendo. Tá vendo? Eu peço desculpas aí. Depois dessa a gente vai passar a luz florente ou não? Vamos, vamos passar. No banheiro vamos. Gente, tem mais algum caso que vocês queiram? Porque vocês vão voltar com certeza, né? Mas... Porra, é um prazer. Uma honra. Tem mais algum que vocês queiram... Não, senão... Senão a gente não volta. Senão a gente não volta. Então a gente fica até às cinco. Pô, tem papo. Eu vi que tem papo pra caramba aqui. Pra... Pra... Né? Ficar. E... E são assuntos que são muito interessantes. Vocês contam, a gente revive mesmo. Tenta imaginar aí. Vou assistir... Como que é a dica do Inocente? Ela é a Projeto? Projeto Inocente. Projeto Inocente. Quero ver. E falar outra também que... O Starcase, né? Starcase. Starcase. Que é da escada. Muito legal. Muito legal. É isso. Valeu, gente. Obrigado demais aí. Redes sociais, cada um fala... Rede ou... O... 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 O canal. Deixem aí à vontade. É só a Thelma que é... É só a Thelma que é... Ah, tem a Thelma. TikTok. Ah, é. Posso... Eu tenho o Instagram da equipe que tá meio parado. Qual que é? É perícia.homicídios.sp. Tá. Tá meio paradinho lá, mas... Quem sabe a gente não... Não retoma. E da Thelma tá como no Instagram? Thelma Rocha DHPP. É isso aí. É isso, Leni? É isso. Palavras finais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro e coma jujuba. Não vai ter as... A Thelma quer fazer a pergunta e a frase... Querem ir pra... A Thelma quer. Quer ou deixa pra próxima vez? Não. A Thelma precisa. A Thelma precisa. Eu preciso. A Thelma precisa ser hoje. Que se você não der like nesse vídeo, a Thelma, o pessoal aqui, a gente vai achar você na sua casa. Você vai deixar alguma impressão digital. Segundo o local. Exatamente. Você entrou em contato com a gente e não deixou like, a gente vai saber quem é você, cara. Então deixa like. Então vamos com a Thelma. Ia fazer da outra vez, então vamos com a Thelma. As três perguntas ou só uma delas? Não, só uma delas. Qual delas? A frase. A frase. Qual é a frase de túmulo? Qual é o seu epitáfio? Ah, é de túmulo? Não, pode ser as últimas palavras ou frase de túmulo ou epitáfio. Frases de... É, pode ser as últimas palavras. É que assim, ó. É que eu acredito em umas coincidências, né? Então eu gosto. Eu sou fotógrafa por causa do meu pai. O meu pai sempre me falava uma frase que era assim. A satisfação tá no esforço contínuo e não apenas no resultado final. E tem que ser hoje, por quê? Porque hoje é aniversário do meu pai. Poxa, que legal. Olha só. Ah, não é tão legal que ele tá morto, mas... Não, mas é legal a gente lembrar dele, né? Não, mas ó, daí se você pudesse outro dia, daí eu falei, não, tem que... Quando vocês marcaram o dia 23... Faz quanto tempo que ele faleceu? Ah, eu não sei. Sério? Seis. Dezesseis, né? Eu não sei quando meu filho nasceu. Não, dois mil e dezesseis. Eu não sei quando meu filho nasceu. Quando você nasceu? Quatro do oito de dois mil e seis. Olha lá. Não, é sério, eu sou ruim pra data. Eu também. Não, tem uns seis anos que meu pai morreu. E hoje é o dia, então. E daí quando vocês marcaram o dia 23 e falou uma frase, né? Eu falei, ah, tem que ser a frase do meu pai. O esforço... A satisfação está no esforço contínuo e não apenas no resultado final. Pai, te amo. Não termina assim. É o Rocha, o famoso Rochinha. É isso aí. Obrigado. Vocês querem deixar uma frase? Não. Deixa pra próxima vez. Pois é. Valeu, gente. Obrigado demais. Que programa maravilhoso, é muito legal. É legal. E amanhã temos... Quem que é amanhã? Você tem a programação? Amanhã o... Não, já demorou demais. Valeu, gente. Deixa a programação aí. O Leni está... O Leni está demais aqui no papo. Está viajando e... Vou perguntar para o Paquito. Esquece. Esquece. Está em outra. Até mais, gente. Vamos emparedar o Paquito. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.